Bom dia para você, catarinense, que está conosco aqui na TVA ou toda a diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa. Inicia, a partir deste momento, uma cobertura que pode ser considerada histórica para o Brasil e não diferente no Estado catarinense. Isso porque vamos trazer informações durante o dia inteiro, até a apuração do último voto, informações sobre votação, sobre movimentação, sobre os candidatos à majoritária, o cenário, os candidatos já eleitos no final do dia a deputados estaduais, federais, ou seja, a programação da TVA está toda voltada para as eleições de 2022. E esta, que é uma das maiores redações de Santa Catarina, envolvendo TV, rádio, redes sociais, agência, sala de imprensa, os profissionais destes setores estarão todos reunidos, unidos em prol da informação, da transparência e uma forma de manter você bem informado neste domingo. Hoje é dia 2 de outubro, dia das eleições gerais. E é aqui na TVA que você vai acompanhar todas essas informações, pelo canal aberto, aqui na Grande Florianópolis ou no Vale do Itajaí, na região de Blumenau, e ainda pelo YouTube no arroba Assembleia SC. Se você está acompanhando, convide um amigo, um vizinho, um familiar para acompanhar a programação. Afinal, vamos trazer informações, mas também curiosidades e também alertas sobre o que pode, o que não pode, como proceder neste dia tão importante para a festa da democracia. E teremos transmissões ao vivo, participações especiais dos nossos profissionais aqui no hall da Assembleia Legislativa, mas também lá no TRE, onde tudo deve estar concentrado a partir de hoje. Não teremos também a falta de informações de outras regiões de Santa Catarina. Profissionais, parceiros, de emissoras, de câmaras municipais estarão conosco durante o dia inteiro trazendo informações. Para começar, para sentir um pouco desse clima, vamos até o hall da Assembleia Legislativa com o gerente de redes sociais, Rony Ramos, que está com a gente, trazendo um pouco do panorama e do que nós teremos aí nos próximos instantes. Rony, bom dia para você, já temos informações aqui, já temos um cenário, estou vendo aí que o movimento está grande. A expectativa é grande para o dia de hoje. O que nós teremos aí no hall? Olá, PC, olá a todos os catarinenses que acompanham a TVA nesse dia importante para a democracia, não só do nosso Estado, mas também de todo o Brasil. Eu sou o Rony Ramos, estou aqui no hall de entrada da Assembleia Legislativa, onde ocorre o processo de auditoria de urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral. A gente já tem um movimento grande dos técnicos do TRE que vão participar desse processo. O diretor-geral do TRE aqui de Santa Catarina, Gonzalo Ribeiro, ele está nesse momento passando as informações de como vai funcionar o teste de integridade. Lembrando que a Assembleia Legislativa é parceira esse ano da Justiça Eleitoral que ampliou esse processo. Aqui no hall de entrada, a gente tem 25 urnas, das antigas urnas com voto em papel, na qual participaram estudantes espalhados por todas as regiões que ainda não votam, que não têm idade para votar. E esses votos em papel serão digitados em urnas eletrônicas para que no final se comprove que uma votação eletrônica é a mesma do que uma votação em cédulas de papel. Mas o processo ainda não começou aqui, começa às 8 horas e depois, mais tarde, eu vou voltar aqui do hall para explicar tudo para você que nos acompanha. IPC, vamos lembrar mais uma vez que as redes sociais da casa estão também na cobertura em tempo real, especialmente lá nos stories do nosso Instagram e também do Facebook e também no Twitter. Volto com você aí. É isso aí. Rony, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu percebi aí também, além da movimentação, que eles estão acompanhando um pouco aí de um pronunciamento e são já diretrizes aí do que vai ser o dia de hoje. É basicamente isso para a gente só ter uma pincelada aí nesse primeiro momento. Isso. É nesse momento o diretor-geral do TRE, Gonzalo Ribeiro, ele está passando essas informações sobre o teste de integridade que será realizado aqui ao longo do dia no hall da Assembleia Legislativa. O diretor-geral do TRE e também o diretor-geral da Assembleia Legislativa, André de Bernardi, eles ontem já acompanharam toda uma cerimônia pública na qual foram sorteadas as 35 urnas do processo de auditoria do TRE. 25 delas estão aqui no teste de integridade, duas delas numa escola de educação básica aqui também no centro da capital pertinho do TRE, que é a escola Henrique Stoddick. Ali serão duas urnas que também envolvem o teste de biometria da Justiça Eleitoral. E a gente ainda tem oito urnas sorteadas em todas as regiões do Estado que participam do teste de autenticidade. Bem, agora são cerca de 20 para as 8, pouco menos do que isso. Faltam um pouco menos aí de 20 minutos para começar a votação lá nas sessões eleitorais em todo o Brasil. Então, esse teste de autenticidade, ele serve para que se comprove que não há voto registrado já na urna. Eles tiram a zerésima, que é um papel onde está comprovado, aí confirmado a votação zerada. E essas oito urnas, juízes eleitorais aí dessas regiões participam nesses locais. Uma delas, por exemplo, é aqui em Antônio Carlos, na região da Grande Florianópolis, onde já deve ter uma movimentação por lá, especialmente nessa questão do teste de autenticidade. O diretor-geral aqui do TRE continua aí dando as principais informações. IPC, aqui a gente pode observar, são várias cabinas, né? Computadores com urnas e cada uma delas tem uma câmera para acompanhar e registrar todo esse processo para que se comprove que o voto eletrônico, sim, é seguro no nosso país. Maravilha, Rony. Olha, vamos ver se daqui a pouco a gente consegue trazer aí também um pouco das imagens mais próximas desses equipamentos. Vamos ver a possibilidade, viabilidade técnica. Mas também, depois, daqui a pouco você vai voltar a me contar aí sobre essa exposição que marca os 90 anos da justiça eleitoral. Mas vamos ter tempo aí durante o dia inteiro para falar sobre muita coisa boa, muita coisa bacana também. Porque se hoje é festa da democracia, não tem porque a gente trazer só coisas negativas. Vamos trazer coisa boa aí no dia de hoje. Rony, obrigado por enquanto e daqui a pouco a gente volta. Fica atento aí. Obrigado, PC. Bom trabalho para a gente e para toda a equipe aí de retaguarda também, especialmente da TVL. Está aí, então. A Casa do Povo recebendo realmente a população, recebendo essa movimentação aqui na Assembleia Legislativa. Afinal, o TRE concentrou as atividades aqui no Parlamento e demonstra aí também a participação efetiva da política catarinense. E é dessa forma que a gente vai fazer durante o dia inteiro, trazendo aí com clareza, transparência, agilidade, e atualizando você catarinense. Não esqueça que nós estaremos aqui até o final do dia por ação dos votos também. Eu quero convidar você para tratar de algumas curiosidades que Santa Catarina traz nesse pleito de 2022. As eleições deste ano têm muitas informações que você pode acompanhar e que às vezes você até desconhece. Por exemplo, você sabia que nós temos mais de 5,4 milhões de catarinenses aptos a irem às urnas hoje? Pois é. Esses dados são importantes e são eles que definem o futuro do Estado catarinense. Os próximos quatro anos, como serão? Como será a gestão? Quem serão os representantes aqui nesta Casa Parlamentar? Os 40 deputados estaduais, os deputados federais e também o senador eleito. Afinal, este ano é uma vaga para senador. E olha só, desses 4 milhões, as mulheres ocupam o maior volume, a maior fatia, 51,91%. Ou seja, mais de 2,8 milhões de eleitores são mulheres. Aí os homens ficam com a parcela de 48,09%. E isso representa 2,6 milhões de eleitores. Ou seja, as mulheres são maioria. E esse assunto nós traremos aí durante o dia também, a importância delas participarem, a importância delas se fazerem presentes neste cenário, que é o cenário político e também eletivo em Santa Catarina. Sobre isso, nós temos uma reportagem que traz dados gerais sobre todo esse cenário. E é isso que eu vou acompanhar com você a partir de agora. Aqui em Santa Catarina, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, um total de 5,489,658 eleitores estão aptos para votar e eleger representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Em 2020, nas eleições municipais, o eleitorado era de 5,205,928. Em dois anos, houve um acréscimo de 283,730 novos eleitores, o equivalente a 5,45%. Um dos destaques foi registrado na inscrição de jovens eleitores com 16 e 17 anos, para quem o voto é facultativo. O número aumentou de 15 mil para mais de 56 mil inscritos. O TRE também divulgou dados sobre o eleitorado de cada cidade. Em Santa Catarina, Joinville é a cidade com o maior eleitorado, seguida por Florianópolis, Blumenau, São José, Itajaí e Chapecó. O levantamento também confirmou que a maioria do eleitorado catarinense é feminina. São 2,849,469 mulheres aptas a votar, o que equivale a 51,91% dos eleitores. Contra 2,640,188 eleitores do sexo masculino. Os eleitores na faixa de 45 a 59 anos são a maioria no Estado, seguidos de perto pela faixa de 35 a 44 anos. O eleitorado com voto facultativo, menores de 18 anos e maiores de 70 anos, é de 523.761 pessoas, o equivalente a 9,54% do total. Ainda segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a maior parte do eleitorado catarinense informou ter o ensino médio completo, seguidos por outros que disseram ter o ensino fundamental incompleto. Desafio, desafio para Santa Catarina acompanhar essa evolução constante e o censo deve apresentar um novo cenário também para Santa Catarina, o censo do IBGE que está em fase de execução, de elaboração, de captação de dados, afinal também segue o recado para você receber bem os recenseadores. Daqui a pouco eu vou reforçar um pouco as maiores cidades de Santa Catarina, as menores, o eleitorado e olha, tem muita novidade neste ano nas eleições, mas daqui a pouco eu trago muito mais para você, nós vamos a um breve intervalo e eu volto já, já não sai daí. De volta aqui trazendo informações pela TVA e por toda a Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa sobre as eleições de 2022. Nossas equipes estão espalhadas por Florianópolis, temos profissionais parceiros em todo o Estado catarinense que trarão dados, informações, cenários regionais e como anda a votação em cada região de Santa Catarina. E olha, a partir de agora eu vou conversar com uma das autoridades mais importantes nesse momento e que faz parte do grupo da Polícia Civil. Afinal, a Polícia Civil catarinense instalou uma forma de QG, uma espécie de QG aqui em Santa Catarina para auxiliar todo esse processo eleitoral. Doutor Marcelo Colasso, delegado da Polícia Civil, bem-vindo. Obrigado pela participação aqui junto conosco na TVA. O senhor traz novidades para nós este ano, que é um trabalho intenso da Polícia Civil. Talvez seja um dos agentes, a Polícia Civil em si, uma das instituições que tem uma atuação muito importante nesse cenário. Como é que vai funcionar o trabalho da Polícia Civil nesse pleito de 2022, doutor? Bom dia. Bom dia, Paulo, e aos espectadores nossos todos. Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui e trazer essa informação que é importante ao Estado, sobretudo no momento desse, no momento sensível que é a eleição. Nós estamos, então, atuando hoje no Centro de Apoio de Polícia Judiciária, que tem como objetivo auxiliar aqueles policiais, aqueles delegados que estão no dia a dia da eleição, na ponta, eles que o trabalho agora deve ser intensificado. Então, nós estamos com um trabalho efetivo para dar apoio e garantir que essas eleições tenham, então, da Polícia Civil, uma segurança ainda maior. Doutor, quando a gente fala desse centro, é a primeira vez que ele é instalado ou já é recorrente em outros pleitos? No pleito anterior, nós já tivemos a instalação desse centro de apoio, que foi fundamental, inclusive, em várias das ações que tivemos, para coibir crimes e, em decorrência desse sucesso, podemos dizer assim, no pleito passado, o centro foi renovado e nós estamos atuando já há cinco dias ininterruptamente ali. Só para eu tirar uma dúvida, quando a gente fala das eleições anteriores, a gente fala das municipais ou da Gerais em 2018? Das municipais. Das municipais. O resultado foi satisfatório? A gente conseguiu alcançar números bons, resultados que realmente trazem um novo panorama também para a atuação da Polícia Civil junto ao processo eleitoral catarinense? Sim, tivemos resultado positivo. Eis que esse resultado é que motivou a implantação novamente do centro. O centro é um projeto piloto no Brasil, quando nós falamos em Polícia Civil. Eis que, quando se fala em eleições, em crimes políticos, crimes ligados ao pleito eleitoral, a atribuição principal é da Polícia Federal. Entretanto, por uma própria resolução do TSE, nós, policiais civis, temos uma atuação supletiva. E o Estado de Santa Catarina, preocupado justamente com esse caminhar mais escorreto da eleição, é que coloca esse olhar sobre o direito eleitoral, sobre esse momento, que é o momento sensível, e acaba criando, então, esse centro eleitoral com especialistas do qual eu participo também, com conhecimento mais aprofundado de direito eleitoral. Quando a gente fala desse centro, são muitos profissionais da Polícia Civil envolvidos, delegado, e não sei se a gente tem uma estimativa, ou às vezes alguns números também são mais velados por questão de segurança. A gente tem aí um volume expressivo de policiais participando para trazer também um resultado mais ágil e que a informação chegue no centro e que possam ser direcionados para cada região de Santa Catarina? Sim. A Polícia Civil de Santa Catarina, como um todo, está mobilizada. Todas as delegacias estão abertas, a grande maioria dos policiais estão trabalhando efetivamente para garantir o pleito e todos eles, quem está atuando lá na ponta, como a gente fala, no dia a dia, eles têm acesso ao centro diretamente quando surge uma dúvida mais aprofundada em decorrência de uma ação, de qual medida tomar em decorrência de tal e qual crime. Então, toda a Polícia Civil está mobilizada e nós, no centro, estamos traçando um trabalho, ou desenvolvendo, melhor dizendo, um trabalho específico para dar qualidade a quem está atendendo o cidadão, o candidato, a todas as pessoas que estão envolvidas no pleito. Bom, então a gente falou aí de toda a logística, de toda a mobilização da Polícia Civil. Eu estou lá na minha cidade e ocorre uma situação adversa, a Polícia Militar é acionada. Qual é o encaminhamento? Ele vai para a delegacia, a Polícia Civil é a responsável por lavrar esse boletim de ocorrência, como é que funciona esse processo logístico entre as instituições de segurança que a gente falou da Polícia Federal, que é o órgão central de segurança pública, mas o corpo técnico dela nas ruas é muito pequeno, a instituição não tem um grande volume de agentes para estarem. E aí nós temos a Polícia Militar e vem a Polícia Civil nesse contexto. Como é que funciona essa logística toda, doutor? Sim, em decorrência então de termos a Polícia Federal como uma atuação primária nesse combate de crimes eleitorais, nas cidades em que há a delegacia da Polícia Federal, havendo, por exemplo, um crime vinculado ao pleito, os próprios policiais militares que atendem essa ocorrência encaminham as pessoas, as partes, à delegacia da Polícia Federal. Entretanto, nas cidades em que não há uma sede da Polícia Federal, e que é a maioria, essas ocorrências que são flagradas pela Polícia Militar ou por policiais civis, elas são destinadas à Polícia Civil. E nós, policiais civis, as delegacias, os delegados, temos contato direto com a Justiça Eleitoral justamente para que então esse procedimento seja feito da forma mais correta e célebre. Doutor, e aí o senhor citou exatamente aí essa demanda grande. depois que são registradas essas ocorrências, elas são compiladas, é feito um levantamento? Como é que é feito esse trabalho por parte da Polícia Civil? Sim, inclusive nós já temos bons números nesse ano de atendimento às delegacias, aqui no centro, digo aqui no centro, sobretudo em decorrência daquela proibição da prisão dos eleitores, de candidatos, que é uma previsão que está no Código Eleitoral. E pós-pleito também, todas as ocorrências nossas do centro, elas são compiladas e são posteriormente divulgadas para que a população tenha também esse conhecimento dessa atividade efetuada pela Polícia Civil. Bom, então a gente já fez um panorama geral aqui e a gente demonstra aí a importância da Polícia Civil nesse cenário. Mas nós temos aí um setor de inteligência, da Polícia Civil, a Polícia Judiciária tem sido muito atuante também no dia a dia da sociedade e acompanhando já esse pré-processo eleitoral. E a gente tem uma preocupação com os crimes cibernéticos e se tornou uma prática comum diante do processo eleitoral no Brasil. Em Santa Catarina, a gente tem desenvolvido alguma atividade que o senhor tenha conhecimento aí que seja importante também e que a Polícia Civil está monitorando, observando e sempre atenta? A gente tem percebido aí no Brasil a Polícia Civil em São Paulo recentemente fazendo quebras de computadores para acessar informações vinculadas a possíveis crimes eleitorais. Como é que está o nosso cenário? A Polícia Civil de Santa Catarina possui dentro da DEIC uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Isso é importante que fique bem claro porque há uma preocupação já da instituição em relação a esses crimes que nesses tempos atuais crescem muito. Esses crimes crescem muito em decorrência dessa mudança de paradigma social inclusive que as redes sociais propiciam propiciam uma facilidade para o cometimento de vários crimes. Lembrando que, lógico, as fake news não se dão que estão vinculadas aos crimes cibernéticos simplesmente ou exclusivamente na internet mas com essa facilidade nós sabemos que cresceu as fake news que podem configurar crimes cibernéticos. E é importante que as pessoas tenham essa informação. Quando nós falamos de crimes cibernéticos nós temos duas grandes categorias. Nós temos os crimes cibernéticos próprios e os impróprios. Os próprios são crimes que estão vinculados na lei que podem ser cometidos apenas por meio da rede social, da rede de computadores ou de um equipamento tecnológico. Entretanto, nós temos os crimes impróprios e esses são aqueles crimes que eram cometidos já anteriormente e que agora podem ser cometidos por meio da rede e esses cresceram muito. A nossa preocupação fundamental, é lógico, ela já existe mas agora, durante o pleito, é justamente os crimes cibernéticos as fake news que aparecem vinculadas ao pleito eleitoral. Nós temos no próprio Código Eleitoral crimes específicos de calúnia, injúria e difamação eleitoral que estão sendo... Então, nós temos um olhar mais aprofundado para evitá-los, para que nesse momento nós não acabemos maculando, de repente, a imagem dos candidatos ou de quem participa do pleito sem que haja por parte de nós uma repressão e até melhor, uma prevenção. O que nós queremos, na verdade, é prevenir. Doutor, eu vou pedir só um tempinho para o senhor porque são oito horas e dois minutos. Neste momento, então, começa o movimento em Santa Catarina, a movimentação aí das eleições. A população vai às urnas a partir deste momento, então. Estão abertas às urnas para votação e aí a gente começa em Santa Catarina um movimento grande. Daqui a pouco, a gente vai estar com informações ao vivo lá do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina para a gente saber também como está o cenário lá, como é que está o fluxo de pessoas, autoridades, também os juízes eleitorais que acompanham todo esse processo. Então, em instantes, nós traremos informações ao vivo do TRE e também como é que está a movimentação aqui no hall da Assembleia Legislativa, mas também a movimentação na rua. Afinal, a maior escola do estado catarinense fica aqui na Grande Florianópolis, bem pertinho da Assembleia Legislativa e também traremos aí imagens, um cenário de como anda a votação e a movimentação. Qual é o tipo de público que vai pela manhã, qual é o tipo de público que vai à tarde. Então, a partir de agora, são abertas as sessões em todo o Brasil para nós iniciarmos a votação. Mas eu vou voltar aqui falando com o doutor um pouquinho. A gente queria fazer esse adendo, doutor, que é importante nós sabermos que... Então, está aberto aí. Começa a ampliar um pouco o seu trabalho a partir deste momento também, que sem dúvida nenhuma, esperamos que não, mas pode surgir uma ocorrência ou outra. O senhor falava das fake news e eu queria que o senhor explanasse um pouco aí, em especial dessa questão de clínio e difamação, que são crimes teoricamente comuns e que são corriqueiros e muito comuns, por exemplo, mas que nesse momento ele tem essa vinculação aí ao processo eleitoral em algumas situações. É feito um compilamento disso tudo? É feito um filtro para identificar o que pode ser, o que não pode ser vinculado? Sim, doutor. Paulo, inclusive, esse é um dos fins específicos do centro eleitoral, que, como eu falei, é um projeto piloto no Brasil, no que concerne à polícia civil, é dar a orientação aos policiais, aos delegados, justamente dos crimes que configuram esses tipos criminais eleitorais específicos, porque o regramento deles é diverso. Há uma punição maior e deve haver um encaminhamento imediato à justiça eleitoral para que as medidas sejam tomadas o mais brevemente possível. Então, nós, além de termos aquele crime de injúria, calúnia e difamação comum do dia a dia, lá que está inserido no Código Penal, nós temos também esses especiais que estão sendo coibidos e compilados todos esses dados para que sirva, inclusive, de base para que possamos evitá-los, para que possamos ter medidas que antecipem esses atos, essas condutas. Doutor, eu vou pedir para que o senhor acompanhe comigo aqui nesse momento, o Rony Ramos, que está aqui no hall da Assembleia Legislativa, vai trazer informações para nós aqui ao vivo. Rony, temos informações aí neste primeiro momento já, neste primeiro momento de movimentação em Santa Catarina, é isso, Rony? Sim, PC, nesse momento está começando na prática o teste de integridade da justiça eleitoral com a urna eletrônica, que ao redor de mim a gente tem mesas com duplas de voluntários que estão participando desse processo. Eles estão desencaixotando as urnas eletrônicas, da mesma forma como acontece numa sessão eleitoral, essa urna que foi recolhida, por exemplo, lá em Concórdia, tem outra agora aqui lá de Mafra, elas estão sendo instaladas da mesma forma como os mesários atuam lá nas zonas eleitorais. Aqui começou às oito, por conta do horário marcado aí definido pelo teste, mas quem chega lá nas sessões, os voluntários da justiça, eles acabam já atuando a partir de sete, sete e quinze nessa montagem. Depois de montar as urnas eletrônicas em todas essas cabinas, a gente vai ter a abertura das cédulas de papel. Eu vou tentar mostrar aí uma urna da parte mais antiga, antes da votação eletrônica, elas estavam aqui até pouco tempo. Elas ficam mais próximas ali, ele está fazendo abertura, esse voluntário, elas têm tipo um cesto para serem retirados os votos em papel que os estudantes de 25 cidades aqui em Santa Catarina já participaram, eles votaram no papel mais ou menos, simulando uma eleição da forma como era até pelos meados dos anos 90. E essas cédulas em papel, elas vão ser retiradas, digitadas uma a uma nas urnas eletrônicas e ao final, às cinco horas da tarde, essa votação paralela, essa votação simbólica que não será contada no pleito, ela será encerrada. E ao mesmo tempo que o TRE vai apurar a votação oficial aqui no Estado, a gente terá apuração também aqui na Assembleia Legislativa. É um momento muito importante aí para mostrar que a urna eletrônica, sim, ela é um instrumento confiável aí para a democracia do Brasil e aqui também dos nossos estados. Momentos antes, na primeira entrada, eu mostrei uma breve orientação do diretor Gonzalo, do TRE. Foram selecionados voluntários para estar aqui hoje e nenhum deles se conhece. Isso foi feito perguntas entre eles e sorteados aí aleatoriamente a dupla de cada cabine. Eles ainda estão recebendo as orientações e esse é um processo aí que vai durar o dia inteiro aqui na Assembleia PC. O processo, eles fazendo o teste ali, lacrando ali a urna, esse é um momento importante também para a gente identificar toda a responsabilidade dos voluntários, essa parceria, essa destinação do trabalho que demonstra aí um modelo para Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina tem sido referência em vários quesitos. Falamos agora da segurança pública por meio da Polícia Civil, a Polícia Militar também é reconhecida nacionalmente e a gente vê que as urnas eletrônicas, afinal a história das urnas eletrônicas nasce aqui, né, Rony? E a gente percebe esse cenário ali de eles abrindo, movimentando, mostrando ali então esse cenário da urna que é uma espécie de saco em lona, né, Rony? É isso, né? Isso era. E você falou ainda há pouco da exposição aqui dos 90 anos da Justiça Eleitoral. Essas urnas em lona também estão expostas aqui. PC, eu já estou aí nos 4.2 e meu primeiro voto aos 16 anos foi em cédula de papel. Eu lembro até hoje, era uma votação para prefeito e vereador, né, nos candidatos a prefeito você marcava um X, escolhia, e o vereador você escrevia o nome ou o número do candidato que você gostaria de votar, dobrava a cédula, ia lá e colocava na urna em lona. Ao fim, essas urnas eram recolhidas e levadas para as ginásias, escolas maiores das zonas eleitorais, para daí serem abertas e separadas e contadas uma a uma. E isso aqui é o que está hoje acontecendo mais ou menos na prática. A única diferença é que os estudantes já votaram e já depositaram esse voto em papel nessas urnas em lona que agora estão aqui. Eu volto na sequência aí com mais informações desse teste de integridade numa parceria entre Justiça Eleitoral e Poder Legislativo de Santa Catarina. Rony, obrigado pela participação. Então, daqui a pouco você traz a entrevista. A gente vai tentar falar com o diretor aí. A gente percebeu ele circulando, carregando aí os materiais que estavam embalando as urnas. Demonstra aí também que não é porque está no cargo de diretor-geral que não coloca a mão na massa. Isso é importante, né? Essa proximidade com os voluntários, com os técnicos. Isso demonstra aí também todo o processo transparente de parceria e de proximidade entre o Poder Judiciário e a própria sociedade. O Judiciário Eleitoral, neste momento, que é a principal instituição aí que garante esse processo democrático. Rony, daqui a pouco a gente chama de volta aí. Obrigado por enquanto. Doutor, então, continuando falando aí, a gente percebe aí, então, a movimentação é grande. Existe todo um conglomerado de instituições envolvidas, doutor? E aí a gente volta naquele quesito ali da importância da população também estar atenta a não manchar a imagem de outras pessoas porque é muito fácil hoje com as mídias sociais nós proliferarmos mentiras e desconstruirmos imagens. E para essa pessoa retomar a sua imagem íntegra diante de uma sociedade é um processo muito moroso. Então, para que nós não tenhamos esse cenário de registro de ocorrências para que a Polícia Civil não precise aí dar encaminhamento a inquéritos policiais é importante que a população tenha essa consciência essa leveza no coração hoje em especial não ser tomada pela emoção do processo eleitoral num processo que nós estamos muito polarizados, doutor? Sim, Paulo. É de extrema importância que tenhamos em mente que estamos num momento importante da nossa democracia num movimento que deve ser feito de forma pacífica, pensada e que tenhamos então o nosso ideal político pautado justamente num país que melhore a sua estrutura seja de direitos sociais, de direitos políticos mas, sobretudo, de segurança que a liberdade de expressão seja feita da maneira mais leve possível para que possamos escolher os nossos candidatos da melhor forma também e, nesse contexto, o nosso objetivo é coibir mas, sobretudo, prevenir a prática dos crimes e a orientação é de extrema importância como fazemos agora essa orientação é importante a toda a população e, em especial, quando falamos desses crimes cibernéticos e fake news agora é importante que as pessoas saibam também que é uma notícia fraudulenta que visa ofender na campanha, durante a campanha ou em relação ao pleito tal qual candidato ou pessoa vinculada ao pleito configura-se um crime eleitoral e aquele que replica de forma dolosa também comete o crime então é importante que a população tenha calma ao receber, muitas vezes, uma notícia pelo WhatsApp, que é muito comum ou por outras redes sociais e passe a replicar essa notícia passe a replicar de forma dolosa sabendo em verídico aquilo porque ele também estará cometendo um crime eleitoral e é o que nós não queremos na verdade, nós buscamos, todos nós, um pleito pacífico um pleito democrático que as pessoas possam, então, aqui exercer o seu direito ao voto e que não tenha uma consequência penal posterior o senhor falou aí desse modelo piloto o que nós esperamos aí para o Brasil com esse pioneirismo, né? aqui em Santa Catarina mais uma vez Santa Catarina sendo pioneira em alguma atividade aí voltada à segurança pública com tantas outras que já aplicou nós esperamos replicar isso para o Brasil tornar também como forma de se implantar esse cenário, esse sistema em outros estados brasileiros podemos ser exemplo e talvez os outros estados talvez aqueles que têm um pouco mais de recursos também possam fornecer ferramentas que Santa Catarina pode aprimorar ainda mais esse projeto que já é de orgulho dos catarinenses? Paulo, veja as notícias aqui nossas em relação ao centro elas se ampliam ainda no que concerne a eleição esse centro, o modelo piloto foi no pleito eleitoral passado das eleições municipais e que tinha como foco apenas o direito eleitoral esse piloto fez com que surgisse uma ideia, uma pretensão da instituição em termos um centro de apoio de polícia judiciária para todo o estado também é um piloto no Brasil e nós já recebemos de colegas de outros estados solicitações, pedidos justamente do funcionamento desse centro para que eles também possam iniciar projetos e implantar porque qual o objetivo fundamental nosso é justamente trazer à população um trabalho mais técnico da polícia civil nós queremos então um trabalho cada vez mais técnico então o centro de apoio eleitoral surgiu no pleito anterior deu aqui também a ASO a criação de um centro de apoio jurídico ininterrupto e agora nós voltamos com o centro eleitoral em decorrência do novo pleito então isso só traz à instituição qualidade no seu atendimento e por consequente a população também um serviço prestado de forma melhor o senhor fez parte do centro em 2020? sim em 2018 ou não? foi em 2020 se a gente olhar o pré é diferente são cenários diferentes são eleições locais tem todo esse calor da movimentação da população envolvimento e tudo mas se nós olharmos no pré eleições no período de campanha um pouco antes ali a gente já percebeu uma diferença a gente teve um aumento já dá para sentir esse clima aí ou ainda é muito cedo muito precoce para a gente fazer uma avaliação desse momento entre o período pré dia de votação em 2020 e esse de 2022 temos sim como fazer uma análise já há peculiaridade dos dois dos dois pleitos o municipal que a população está muito mais próxima dos candidatos então existem ali algumas condutas que não se verificam agora entretanto nós observamos que o acionamento do pleito nesse momento foi muito maior esse ano muito maior em especial no que concerne ao direito do cidadão de não ser preso do eleitor melhor dizendo de não ser preso nesse período que antecede a eleição então nós tivemos sim um número crescente de ocorrências e de auxílios que chegaram pedidos de auxílio solicitações chegaram ao centro justamente porque os próprios policiais nossos os delegados de polícia entenderam também mais qual é o objetivo do centro e viram que no pleito passado nós tivemos já uma atuação mais qualificada por consequente nesse ainda mais porque nós podemos ter essa discussão e a emissão nós emitimos notas técnicas a quem está lá na ponta há uma dúvida em relação a um crime a uma prisão nós fazemos um estudo imediato já temos o material alguns prontos já e emitimos aquela pessoa que está na ponta aquele policial uma nota técnica que auxilia no momento da atuação doutor eu vou pedir mais um tempinho para a gente dar uma respirada também enquanto a gente vai tentar um contato ali com o TRE Suelen Costa está lá acompanhando pelo menos uma imagem dela a gente já tem lá temos uma imagem aqui podemos acompanhar um pouquinho de como está o fluxo lá vamos dar uma olhadinha cenário bonito Suelen bom dia para você bem vinda aqui conosco nessa participação especial neste dia sem dúvida nós temos motivos para sorrir porque é a festa da democracia e eu quero te agradecer neste primeiro momento e saber o que você traz de novidade aí no QG no centro de todo acontecimento em Santa Catarina como é que está um fluxo aí o que temos de novidade Bom dia PC bom dia a todos catarinenses que estão acompanhando essa transmissão da TVA ou da Rádio AL e também pelo nosso canal do Youtube nós estamos no nono andar do Tribunal Regional Eleitoral onde circulam aqui daqui partem as principais informações as informações oficiais de todo o pleito eleitoral de Santa Catarina está chegando agora aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral nós já vamos tentar conversar com ele ao vivo aqui e daqui a pouquinho o próprio TRE vai produzir uma coletiva que os canais os veículos de comunicação vão acompanhar com as primeiras orientações ao eleitor catarinense a gente está mostrando aí eu acho esse ambiente aqui de comunicação montado pela equipe do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e daqui a pouquinho a gente consegue também ouvir lá o presidente do Tribunal Regional Eleitoral que já está acompanhando esses primeiros movimentos do dia das eleições aqui em todo o estado ao longo do dia o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina vai liberando as informações de problemas detectados ou de tudo aquilo que está acontecendo no estado de Santa Catarina lembrando que Joinville no norte do estado é o maior colégio eleitoral seguido depois de Blumenau Florianópolis e São José na Grande Florianópolis são os principais colégios os maiores colégios e claro o Tribunal Regional Eleitoral atende todo o estado de Santa Catarina e está acompanhando toda a movimentação desde os grandes aos menores municípios do nosso estado sendo aí 295 cidades monitoradas pelo Tribunal aqui em Santa Catarina o presidente do Tribunal Regional Eleitoral está chegando aqui eu já vou conversar com eles para vocês bom dia presidente como o senhor está bom dia a gente está ao vivo pela TVA ou pela Rádio A.L e também nos canais de Youtube da Assembleia Legislativa de Santa Catarina nos veículos de comunicação e qual seria a sua mensagem neste primeiro momento que as pessoas estão aí indo para a urna fazendo o seu voto exercendo sua cidadania serenidade calma e exercer cidadania através do voto é isso que o TRR recomenda só isso e está tudo pronto todos trabalhando todos apostos a gente tem acompanhado aí todo o trabalho desenvolvido pelo Tribunal Regional em Santa Catarina e tudo encaminhado para que seja feito da melhor forma possível não é presidente está tudo pronto acabei de votar no IFSC as sessões todas montadas com o ambiente certo para o celular você apresenta o seu celular com o e-título é feita toda a documentação deixa o celular num outro ambiente onde você não perde a visão dele e o mesário também não perde a visão ninguém fica com a posse do celular é só chegar ali com calma apresenta o e-título vai votar e deixa o celular numa mesinha importante informar o eleitor catarinense que qualquer dúvida procura o órgão oficial que na verdade é o TRE né presidente sim pode procurar qualquer pessoa da sessão todos eles estão a forma regimental no sentido de dar qualquer informação necessária o que ele não conseguir é só ligar pro TRE que a gente faz a informação imediata presidente há uma expectativa grande em relação a apuração a prazos de apuração como que tal a movimentação eu digo isso até no cenário nacional e também obviamente aqui no estado de Santa Catarina como sempre o nosso a nossa finalidade hoje é entregar o produto final que é o resultado da eleição ela de forma perene de forma transparente e a gente está mais preocupado com a qualidade do voto principalmente ou do resultado e principalmente da leitura do nosso nosso QR TOT né que vai fazer a leitura do QR Code do boletim de UNA que está sendo realizado pelo Ministério Público como oficial fiscalizador da eleição presidente e lá na Assembleia está acontecendo hoje também o teste de integridade né o Rony Ramos trouxe aqui pra gente as pessoas estão voltando de forma voluntária pra fazer aquela checagem ao final do dia também né sim ali hoje nós temos o antigo e o novo nós temos o passado que é a cédula de papel que houve votação de mais de 12 mil células no interior por pessoas não eleitoras ou seja jovens a menos de 16 anos e ela vai ser computada pela UNA de Lona e depois passada para a computação passada para a UNA eletrônica e o que der na UNA de Lona tem que fechar conquistar na UNA eletrônica Presidente obrigada pelas informações e obviamente ao longo do dia a gente vai falar com o senhor novamente obrigada bom dia obrigado bom dia a todos eu conversei agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina que traz aí informações sobre o pleito deste domingo aqui em Santa Catarina e também em todo o país uma vez que o Tribunal Regional Eleitoral é o órgão oficial das eleições do nosso estado e acompanha aí faz parte de todo o processo junto com o TSE Tribunal Superior Eleitoral representando aí todo o nosso país daqui a pouquinho a gente volta direto aqui do TRE no centro de Florianópolis com mais informações sobre as orientações do eleitor os acontecimentos ao longo deste dia a questão da segurança né do que está sendo feito em todo o estado vocês eu vou voltar agora com o PC e daqui a pouco vocês nos acompanham aqui com mais informações PC eu volto com você obrigado Sueli mas deixa eu te fazer uma pergunta tá me ouvindo bem aí tem um delayzinho pois não Sueli como é que está o clima aí agora assim ó como profissional observadora né jornalista tem o hábito de observar toda a movimentação qual é o semblante das pessoas dos técnicos aí você vê um pouco de tranquilidade nesse primeiro momento ou tem aquela tensão de pra que tudo dê certo como é que você percebe isso na verdade é natural que a gente perceba uma certa ansiedade dos colegas jornalistas com o resultado o dia mal começou e já existe todo aquele burburinho do que vai acontecer ao final do dia são cargos de presidente governador senador cargos importantes assembleia legislativa câmara federal senado federal da parte técnica do tribunal regional eleitoral há muita tranquilidade eles estão acompanhando passo a passo todas as informações dos mesários da equipe que está trabalhando lá na ponta nos colégios eleitorais nas sedes eleitorais e há muita tranquilidade no que diz respeito de que o processo está acontecendo da melhor forma possível com toda a integridade respeitada e toda a lisura que o processo já possui da parte jornalística dos veículos de comunicação a gente percebe aquela ansiedade aquela curiosidade básica dos resultados que a gente vai acompanhar e vai transmitir aqui ao vivo junto com você para todo o estado de Santa Catarina obrigado Suelen qualquer novidade qualquer alteração qualquer movimentação aí você pode nos acionar aqui também tá bom eu volto com você e daqui a pouco já te chamo aqui com informações do Tribunal Regional Eleitoral então gente obrigado Suelen Costa doutor quero lhe agradecer o tempo disponível hoje é um domingo a gente acha que policial não trabalha que jornalista não trabalha que servidor público em especial que nós somos neste momento estamos não trabalhamos nós estamos trabalhando e o senhor daqui já tem outra atividade e que se estende durante o dia inteiro que é o acompanhamento aí todo o monitoramento desse processo eleitoral bom trabalho para o senhor obrigado pela participação sinta-se acolhido aqui na TVL e na Assembleia Legislativa e quando precisar de toda essa estrutura nós seremos parceiros também da Polícia Civil como temos sido aí ao longo desses anos obrigado Paulo o Paulo PC obrigado Paulo só deixará uma mensagem final às pessoas que a Polícia Civil juntamente com todas as outras instituições estão trabalhando com afinco para garantir uma votação pacífica que esse exercício da democracia seja feito da melhor forma possível e que possamos escolher de forma pacífica os nossos candidatos e dar rumo ao nosso país tá então este é o doutor Marcelo Colasso delegado da Polícia Civil de Santa Catarina que esteve conosco trazendo informações sobre a atuação da Polícia Civil catarinense nesse processo eleitoral demonstrando aí algo que é inédito no Brasil que é o centro então da Polícia Civil focado nas eleições e que daqui o doutor assim como outros delegados um grupo de delegados estão atuando lá e é pra lá que ele vai daqui a pouco pra você que nos acompanha vamos fazer um intervalo tomar aquela aguinha daqui a pouco eu volto com muito mais informações das eleições pra você é um instante já um instante só não sai daí já já eu volto voltamos com a transmissão ao vivo pela TVA em comunhão aí com todas as plataformas de comunicação da Assembleia Legislativa Redes Sociais Rádio Agência Sala de Imprensa e os parceiros pelo Estado Catarinense Câmara de Vereadores que dispuseram dos profissionais pra nos auxiliar em todo o repasse de informações aí do Estado Catarinense nessas eleições de 2022 E voltamos direto ali pro hall da Assembleia Legislativa Rony Ramos já está nos aguardando aí né Rony e temos informações temos entrevista temos participação especial aí do diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina é isso? É isso mesmo o PCU teste de integridade aqui está nas primeiras fases e quem está acompanhando tudo de perto é o diretor-geral do TRE Gonzalo Ribeiro com o qual a gente conversa agora A gente está aí nas primeiras fases iniciais né diretor depois do senhor orientar durante quase meia hora vários pontos teve uma rodada de perguntas e como é que em que fase que a gente está nesse momento do teste de integridade aqui na Assembleia? A primeira fase já foi superada que foi habilitar as urnas já tivemos a emissão da Zerésima a correspondência dela com uma urna de lona onde tem cédulas que serão lidas e transformadas em voto eletrônico então agora iniciamos a fase do reconhecimento de quem atuará como mesário nessa função e em seguida começamos já a fazer o lançamento das cédulas na urna eletrônica Essas duas fases que o senhor falou especificamente da urna eletrônica ela também ocorre em cada sessão não só do Estado como também de Santa Catarina os mesários voluntários o presidente de sessão ele chegam mais cedo antes dos eleitores para fazer esse processo Todo procedimento é executado antes das 8 horas porque a urna ela começa a funcionar para receber votos somente a partir das 17 horas com no máximo até as 17 horas se houver alguém na fila que chegou até esse horário obviamente que vota mas a urna ela recebe voto apenas dentro deste horário esse procedimento que é executado antes é ligar a urna fazer os testes de teclado emitir a Zerésima coletar a assinatura de quem são os mesários enfim um protocolo para dar início aos trabalhos naquela sessão eleitoral que estão sendo repetidos aqui aqui a gente só está um pouco mais atrasado digamos assim porque a gente não está recebendo eleitores externos já que é uma eleição simbólica que vale para testes esses votos em papel que serão lidos e depositados na urna eletrônica eles não vão valer na contagem final aqui no estado apenas para teste exatamente o que nós estamos auditando aqui não é a cédula mas sim o voto eletrônico o funcionamento da urna é comprovar que o voto recebido seja ele em papel dá o mesmo resultado quando digitado na urna eletrônica e como é que é para o TRE estar na casa do povo num dia tão especial essa parceria que a cada dois anos estamos em ciclo de eleições não só a comunicação da Assembleia que participa dando informações da justiça eleitoral mas nesse ano aí digamos que ampliamos a parceria e hoje estamos também simbolicamente num lugar muito especial aqui do estado Santa Catarina tem o privilégio de ter uma parceria muito boa com a Casa do Povo Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina firmamos um memorando de entendimento para poder fazer essa auditoria que foi ampliada em relação a 2020 até 2020 eram apenas quatro urnas agora são 27 então esse espaço ficou adequado para isso e também para receber a nossa exposição de 90 anos da justiça eleitoral Certo eu vou liberar o senhor agora agradecendo também em nome aí dos servidores da Assembleia Legislativa dizer que é um prazer também tê-los vocês aqui conosco não foi só hoje já começou ao longo da semana toda essa movimentação para que o teste de integridade hoje pudesse ser aplicado da melhor forma assim que der eu chamo o senhor de novo para a gente falando dos passos eu aqui agradeço em nome da justiça eleitoral fomos muito muito bem recebidos todo mundo está adorando estar aqui porque a receptividade na Casa do Povo foi excelente agradeço aqui ao diretor-geral doutor André Bernardi ao amigo Leonardo Lorenzetti ao deputado Moacir Sopelsa deputado Maurício Scudillac que nos apoiaram e liberando toda a estrutura e o aparato e os servidores que nos atenderam excepcionalmente bem muito obrigado bom trabalho aí para todos nós voltando aí contigo PC obrigado Rony obrigado pela participação e as informações mostrando então esse início de processo eleitoral aqui em Santa Catarina continuando falando aí de eleições falando desse cenário é muito importante a gente saber o que pode o que não pode neste dia afinal as pessoas cometem algumas algumas irregularidades e nada melhor que nós termos informações na ponta da língua acompanhe na reportagem no dia da eleição alguns comportamentos e práticas que normalmente não configuram infração podem ser considerados crime eleitoral sujeitos a multa e detenção por isso é preciso ficar atento às regras a lei eleitoral proíbe ao eleitor distribuir materiais de campanha no dia de votação ou tentar persuadir outros eleitores o que configura a boca diurna promover e participar de aglomeração ou manifestação de eleitores em prol de algum candidato ou partido portar telefone celular na cabine de votação ou qualquer tipo de equipamento eletrônico que possa comprometer o sigilo do voto como câmera fotográfica e filmadora eleitores que forem flagrados cometendo algum desses crimes eleitorais poderão pagar multas que variam de mais de 5 mil reais até quase 16 mil ou ainda cumprir pena de seis meses a um ano com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período já outros comportamentos são permitidos ao eleitor usar de forma silenciosa camisetas broches adesivos e até bandeiras do seu partido ou candidato levar papel com o número dos candidatos anotado na cabine de votação fazer publicação nas redes sociais sobre o seu voto entrar acompanhado de criança na cabine de votação desde que isso não prejudique o sigilo do voto pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem se dirigir à cabine de votação com um acompanhante sem a necessidade de aviso prévio ao juiz eleitoral o site do tribunal regional eleitoral disponibiliza o manual e cartilha da propaganda eleitoral contendo todas as orientações aos eleitores e candidatos já estamos de volta aqui então trazendo informações diretamente do TRE vamos lá com a Suelen Costa Suelen me ouve me ouve Suelen nós falamos aí numa reportagem com Gutiérrez Barron sobre o que pode e o que não pode mas eu acredito que sempre fica uma dúvida nós temos dúvidas então nada melhor que esclarecer com quem entende do negócio Exatamente PC aqui comigo o coordenador do Disque Eleitor do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina Carlos Gerber que estava aqui conversando comigo e falando que o 0800 do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina é bastante movimentado a gente pode ter uma primeira impressão que hoje com a questão da internet com o advento das tecnologias o telefone não seja tão usado tão utilizado mas segundo o coordenador as pessoas aqui em Santa Catarina e até em outros estados do país tem procurado e muito o 0800 é isso mesmo obrigada pela sua participação Bom dia bom dia quem nos acompanha sim o 0800 ele é uma a forma mais antiga a forma mais antiga de consulta nós temos em Santa Catarina o 0800 647 3888 que atende todo o estado de Santa Catarina para justamente a pessoa poder ligar saber o seu local de votação o horário dúvidas em relação a sua situação e o nosso Disque Eleitor junto com outras formas de consulta como o site o chatbot o e-título ele tem se destacado bastante As pessoas aqui em Santa Catarina quando elas ligam qual é a principal dúvida existe se vocês conseguem perceber algum perfil desse eleitor que liga interessado em saber detalhes em deixar tudo ok para esse dia A maior dúvida que a gente tem é qual que é a minha sessão é muito comum a pessoa saber que vota no colégio A no colégio B mas quando chega lá tem 10, 15, 20, 30 sessões e a pessoa fica confusa qual que é então o que a gente orienta antes de sair de casa a pessoa procura e consulte seja no site no chatbot no e-título ligue para o 0800 que a gente fornece qual é o número da sua sessão saia de casa com um lembrete anote no papel junto com o número dos seus candidatos ou candidatas na ordem de votação Existe um perfil vocês conseguem perceber identificar quais são as pessoas qual o perfil do eleitor que liga ou na verdade está bastante amplo assim? Totalmente variado a gente tem pessoas jovens muito jovens e pessoas muito idosas nós temos pessoas às vezes com 80 90 anos ligando que querem votar apesar de não ter obrigatoriedade querem participar e querem saber se está tudo ok está tudo regular justamente para poder participar das eleições lembrando que o 0800 a todos os catarinenses é um número que você disca de forma gratuita e que inclusive de outros estados por conta do número está muito fácil já foi utilizado também né? Sim por conta da grande procura nós restringimos hoje no dia das eleições apenas os DDDs de Santa Catarina e o DDD 42 por conta da cidade de Porto União que usa esse DDD então quem está em Santa Catarina obtém o telefone de Santa Catarina DDD 47, 48, 49 e 42 por conta da cidade de Porto União pode ligar no 0800 647 3888 gratuitamente que nós estamos até as 18 horas atendendo e tirando dúvidas E hoje é o dia de maior movimentação dessa central telefônica? Sim hoje nós temos são esperadas milhares de ligações em 2020 nós tivemos mais de 14 mil ligações no único dia com uma equipe reduzida hoje nós temos uma equipe muito superior justamente para absorver essa demanda de ligações e orientar o nosso eleitoral de Santa Catarina da melhor forma possível Tá certo muito obrigado coordenador obrigada pelas informações um bom dia de trabalho aí a todos e a toda a sua equipe eu sei que o senhor agora vai dar uma coletiva ali em preso obrigada pela participação Obrigado a todos e uma ótima eleição a todas Nós conversamos com o coordenador aqui do Disque Eleitor o 0800 gratuito do TRE que tira todas as dúvidas do eleitor catarinense você consegue descartar saber a sua sessão como mesmo falou o coordenador o seu local de votação enfim todas as informações relacionadas a este domingo de eleições a gente continua PC aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina de onde partem as informações oficiais sobre o domingo de eleições é importante a gente falar né que uma fonte segura uma fonte oficial garante aí uma informação correta uma informação verídica para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo neste dia eu volto com você PC Obrigado Suelen olha eu vou te dar um desafio aí hoje daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem aqui sobre os quatro aplicativos que o TSE libera para a população brasileira e são muito importantes só que quem baixou era até ontem hoje não tem download liberado eu queria que você fizesse um levantamento aí com a equipe técnica se o portal a plataforma disponibilizada para os mesários também está fora do ar porque nós recebemos uma informação aqui um pouco mais cedo um pouco antes de começar o processo eleitoral que essa plataforma estaria fora do ar será que também ela sai junto com os aplicativos desafio para você daqui a pouco você volta com essa informação para a gente aí viu pode deixar a gente está daqui a pouco conversando com a equipe de tecnologia e informação do Tribunal Regional Eleitoral que vai trazer todos esses esclarecimentos aí aos veículos de comunicação para informar o eleitor catarinense e a gente traz aqui diretamente para a TVA ou Rádio AL e os nossos canais de comunicação da Assembleia Obrigado Suelen nós continuamos por aqui trazendo ainda informações falando um pouco desse processo eleitoral mas a dúvida é eu vou votar de manhã ou de tarde e o clima como é que está será que teremos tempo bom para ir às urnas vamos conferir na previsão do tempo disponibilizada pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina O domingo de eleições será de predomínio de sol e variação de nuvens em Santa Catarina um sistema de alta pressão avança pelo sul do Brasil e por isso o tempo fica estável e com presença de sol em todas as regiões entre o Grande Oeste Planalto Norte e a Serra Catarinense o domingo será de predomínio de sol e poucas nuvens ao longo de todo o dia o amanhecer com temperaturas na casa dos 5 graus dos pontos mais altos da serra e oscilando entre 7 e 12 graus no Grande Oeste e no Planalto Norte durante a tarde as temperaturas sobem e variam entre 21 e 23 graus nessas áreas o vento sopra de sul com fraca intensidade e com rajadas de velocidade entre 25 e 35 km por hora entre o litoral sul ou a Grande Florianópolis Vale do Itajaí e o litoral norte o dia também será de tempo estável com sol aparecendo entre nuvens principalmente no amanhecer e no anoitecer por conta da presença de umidade na atmosfera no amanhecer as temperaturas ascilam entre 11 e 13 graus na Grande Florianópolis Serrana e Alto Vale do Itajaí e entre 14 e 17 graus no litoral Baixo e Médio Vale durante a tarde as temperaturas sobem e ficam entre 19 e 23 graus nessas áreas os ventos os ventos sopram de direção sul sudeste ao longo de todo o litoral e Vale do Itajaí com fraca intensidade e rajadas de até 50 km por hora em cidades do litoral sul catarinense tá aí então dúvida você não tem vá às urnas compareça deixa a preguiça de lado é domingo a gente sabe disso tem muita gente que vai acordar mais tarde tem gente acordando agora mas não deixe de comparecer exerça o seu direito de voto afinal a diferença pode ser feita com um voto e pode ser o seu talvez você seja responsável pela mudança aí do nosso Brasil olha é praxe o ministro o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e nesse caso Alexandre Moraes fazer um pronunciamento referente ao processo eleitoral neste 2 de outubro e nós vamos acompanhar o pronunciamento desta manhã do ministro as eleições gerais de 2022 simbolizam respeito à democracia como único regime político onde todo poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo para garantir o crescimento e fortalecimento da república brasileira a democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade daqueles que acreditam na paz que acreditam no desenvolvimento na dignidade da pessoa humana no pleno emprego no fim da fome na redução das desigualdades na prevalência da educação e na garantia da saúde de todos os brasileiros e brasileiras a justiça eleitoral garantirá que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura transparente e confiável com o TSE atuando em conjunto com os 27 TRS com mais de 2.600 juízes e o mesmo número de promotores com 22 mil servidores e mais de 1 milhão e 800 mil mesários verdadeiros agentes da cidadania a quem desde já agradeço para que haja verdadeira democracia a necessidade de plena liberdade e segurança no exercício do direito de voto de cada eleitora e eleitor brasileiros e a segurança e liberdade do voto serão efetivadas tanto com a observância do absoluto sigilo do voto que é plenamente garantido pelas urnas eletrônicas quanto pelo respeito à ampla e civilizada liberdade de discussão política afastando qualquer possibilidade de violência ou de coação e pressão por grupos políticos ou econômicos para evitar qualquer risco de violência e desrespeito ao sigilo do voto além de todas as medidas de segurança pública organizadas não serão permitidos celulares nas cabines eleitorais que deverão ser colocados em bandejas próprias assim como fazemos em aeroportos e bancos da mesma maneira para garantir a necessária segurança da eleitora do eleitor dos servidores e mesários está proibido o porte de arma em um raio de 100 metros de todas as sessões eleitorais bem como transporte e a posse de armas pelos colecionadores caçadores e atiradores a justiça eleitoral reafirma seu papel de instrumento constitucional para o exercício seguro e transparente das escolhas democráticas realizadas pelas brasileiras e brasileiros em respeito a soberana vontade popular valor estruturante essencial e imprescindível na construção e fortalecimento de uma democracia estável justa igualitária e solidária que é a democracia que todos nós queremos para o Brasil somos uma das quatro maiores democracias do mundo porém a única que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia com agilidade segurança competência e transparência graças a tecnologia avançada confiável segura e auditável de nossas urnas eletrônicas isso sempre foi e continuará sendo motivo de orgulho nacional e que seja uma eleição de paz tranquilidade onde as pessoas tenham equilíbrio sensatez na hora de votar vote cumpra seu papel enquanto cidadão exerça seu direito do voto deixe o ambiente de votação vá para casa com tranquilidade afinal nada melhor do que garantir sua integridade nada de conflitos nada de movimentação nada de fluxo intenso de pessoas porque você tem uma família você tem alguém em casa ele esperando então evite conflitos vote em paz e faça o dia aí ser um pouco mais leve hoje não é um dia para entrarmos em conflitos discussões mérito de quem está certo quem está errado não hoje é o dia de usar a melhor arma que a gente tem que é o voto e sem dúvida nenhuma você vai fazer bem isso já estou aqui com o professor Daniel Pinheiro professor eu estava falando do seu currículo até estou abrindo aqui porque ele é extenso o senhor é professor de administração pública da UDESC pesquisador do NISP núcleo de pesquisa extensão e inovações sociais da esfera pública da UDESC abrangei os temas de cultura política educação educação política inovação social democracia da UDESC é consultor também em organizações públicas privadas sociais e doutor em administração uma bagagem importante para que a gente possa debater principalmente o papel da sociedade e quando a gente fala do seu envolvimento com política não é com partidos não é com siglas não é com agremiações bem pelo contrário é a participação efetiva da população nesses processos começamos bem começamos aí com o desafio o que a gente pode ver da população hoje no cenário político essa participação dela esse cenário novo que se implanta no Brasil ou a gente retoma algo do passado bom dia bom dia bom dia obrigado pelo convite eu acho que é muito bom falar de política num dia de eleição como hoje a gente ainda está vendo as pessoas um pouco tímidas nas ruas pensando em votar mas é legal porque a gente tem nos últimos anos uma população que voltou a falar de política a gente passou um período meio ausente da política a política acontecendo só nas eleições as pessoas iam para a festa da democracia mas depois não faziam mais a festa não acompanhavam então nos últimos anos a gente vê que aumenta o número de pessoas que falam de política que debatem política que discutem política muito embora a gente ainda veja que tem um processo longo de educação para que as pessoas façam isso com qualidade elas aprofundam elas entendam tudo de política mas é assim mesmo a gente tem que começar e o começo é esse as pessoas pensarem em política pensarem em dialogar com o outro pensarem em falar como você estava falando anteriormente as pessoas estão indo votar hoje nada de conflito política é isso não é conflito é diálogo diálogo entre diferentes muitas vezes a gente tem conversa entre pessoas com ideologias diferentes pensamentos diferentes desejos diferentes mas a gente tem que lembrar a gente está num país a gente está no estado numa cidade e a gente convive com o outro então a gente tem que conviver com as diferenças a gente tem que conviver com aquilo que às vezes não nos é confortável não nos é comum e se a gente quer mudar a gente vai lutar muitas vezes a luta é institucional ou seja é o voto a gente vai lá a cada dois anos e deposita confiança no nosso representante político para justamente fazer aquilo que a gente quer que a gente pensa que a gente tem como vontade se a gente acha que está ruim a gente muda na próxima eleição essa é a forma institucional mas tem aquela forma comportamental do dia a dia eu tenho que levar a política para o cotidiano eu tenho que lembrar que tudo que eu faço no dia a dia é política o que eu faço com os meus vizinhos como eu cuido da minha rua como eu educo meus filhos como eu vou para a minha igreja ou para a minha fé tudo aquilo que eu faço é uma atitude política a vida da gente é uma atitude política então quando eu sento para debater com os amigos numa mesinha de bar na praça eu estou fazendo política porque eu estou dizendo aquilo que eu quero aquilo que eu gosto aquilo que eu não gosto eu estou reclamando então a economia está boa está ruim o salário está bom está ruim está dando para comprar a carne no final de semana está dando para comprar fazer a cesta base não interessa isso é política e aí muitas vezes a gente olha e pensa poxa será que eu estou fazendo certo se você consegue conversar com o outro você está fazendo certo e é isso aí democracia é isso aí é você poder falar poder se expressar e aí a gente não pensar assim que no passado a gente não tinha tanta informação você falou em volta ao passado no passado a gente não tinha tanta informação hoje a gente tem um volume tão excessivo de informações que a gente não sabe o que fazer com ela e aí a política bebe um pouco disso o que será que é verdade o que a gente ouve o que é bom é exatamente por isso que é importante não só conversar com o outro mas também buscar uma informação de qualidade para a gente saber como debater política professor quando a gente fala desse quesito em especial eu até dei uma travadinha porque talvez a gente para a gente não se expressar de uma forma equivocada e gerar um conflito lá do outro lado a minha verdade ela é absoluta e na política social quando eu digo social não é de ações sociais não que envolve a sociedade que envolve a população que ela é partícipe desse processo a gente tem que aprender a ouvir um pouco mais ainda a gente está muito nesse processo como o senhor citou para mim antes de nós entrarmos no ar esse negócio do eu o individualismo ele está predominando nesse cenário isso é ruim para nós fazermos uma política saudável e como nós falamos antes não uma política de partido mas uma política de comunidade de bairro de cidade de vida social é, a gente está num ambiente que nesses últimos anos a gente volta a debater política mas muita gente vai fazer isso onde? nas redes sociais a rede social por mais que pareça um coletivo ela é um conjunto de individualidades tanto que a gente vai ver que os aplicativos mais famosos etc a gente diz eles são algoritmos autocentrados ou seja eles são centrados no indivíduo por isso que muita gente gosta de tirar sua foto a foto do seu animalzinho do seu prato mas é sempre o seu e mesmo a paisagem é o seu olhar então é muito eu então a gente começa a viver muito esse eu esse autocentramento essa coisa do indivíduo isso na nossa sociedade contemporânea já também é um movimento que já estava na sociedade em outras expressões a gente acumula muito a gente consome muito bom isso para a política faz com que a gente também quando entra nas redes sociais a gente entra com a sensação de que eu tenho que colocar a minha verdade eu tenho que colocar essa minha verdade absoluta e a gente esquece de ouvir um pouco o outro porque na internet você não precisa ouvir você muitas vezes joga numa rede social e deixa você nem precisa que o outro possa retornar para você já é diferente no cotidiano por isso que eu falo a gente precisa levar a política para o cotidiano e não o cotidiano das redes sociais mas no convívio no convívio nos lugares que a gente frequenta no trabalho na escola na família então a política ela tem que começar na mesa e de forma saudável os pais falando com os filhos que isso é natural que política é natural e que discordar do outro também é algo natural que fazer ter um oposto uma oposição é algo natural então a gente naturalizar isso ao longo da vida do indivíduo ele aprender que política não é ganhar ou perder política é dialogar inclusive o processo eleitoral para ninguém pensar assim a coisa do voto a gente tem um momento eleitoral que alguns ganham alguns perdem são ideias mas se essas ideias foram debatidas na sociedade que ótimo que se ganhe que se perca e que se lute para mudar e essa luta pela mudança que faz parte do convívio político e social então a gente passa a dialogar isso no dia a dia e tornar isso mais natural só que a gente tem toda uma geração ainda que não foi acostumada a falar de política e que precisava expor isso se a gente pensar que a internet está aí há 20 e poucos anos a gente começa a pensar que pessoas que têm acesso mesmo à internet tem toda uma geração que tem há 10 anos há 5 anos apesar de ainda termos algumas pessoas que estão excluídas e se o conjunto de informação está na rede social essas pessoas com certeza entraram em contato agora então elas estão sedentas para colocar sua opinião muito mais do que para ouvir elas estão sedentas para colocar isso aliás professor eu tenho percebido os adolescentes se envolvendo com contextos políticos e alguns até já pendendo para um viés ideológico eu vou querer que o senhor fale sobre isso mas antes eu quero lhe convidar a nós irmos até o hall aqui da Assembleia Legislativa nós temos novidades ali com o Rony Ramos o Rony já está à disposição para falar conosco ali Rony temos novidades movimentação ele não vai parar hoje eu tenho certeza que você vai ficar bem abastecido de informações aí sim PC aqui no hall da Assembleia Legislativa a gente está praticamente em clima de eleição como se tivesse um colégio eleitoral aqui a gente está com um teste de integridade que a gente já conversou sobre ele em 3, 4 entradas aqui de uma nova etapa agora os mesários os voluntários mesários e os voluntários eleitores já estão no processo de digitação do número dos candidatos que foram escritos nas cédulas de papel esses voluntários da Justiça Eleitoral que estão fazendo o papel de eleitores estão sentados nas cadeiras de frente para a urna e os mesários estão no lado de trás fazendo a digitação como se o eleitor chegasse para depois se digitar o voto na urna vocês estão vendo imagens aí do Alessandro e da Larissa que estão nesse trabalho voluntário agora o Alessandro ele recebeu a cédula de papel ela fica numa espécie de vitral e ele está digitando na urna o número dos candidatos qual que é o objetivo no fim de todo esse processo pelas 5 horas da tarde as urnas serão fechadas como acontece em todo o Brasil e depois serão auditados o número de votos das cédulas de papel dos candidatos que receberam será conferido com o número com o resultado das urnas eletrônicas o Alessandro ele observa na cédula de papel e ele digita exatamente o que o aluno estudante lá os candidatos é a preferência desses estudantes pelos candidatos reais aí que estão concorrendo na eleição aqui em Santa Catarina é um processo que ocorre aqui no Parlamento catarinense e ele também ocorre em todo o Brasil de uma forma bem ampliada aqui a gente tem 25 urnas no hall da Assembleia Legislativa e temos duas na escola de educação básica Henrique Stoddick que fica no centro da capital muito próximo à sede do TRE a diferença é que lá na Henrique Stoddick o eleitor que chega para votar alguns eleitores são convidados pela justiça eleitoral a também fazer a identificação com a biometria daí o processo da cédula ele é digitado na urna porém também é auferido a questão da biometria desses eleitores PC é uma expectativa que é uma sensação muito legal da gente estar participando já que é um teste de integridade bem amplo aí e infelizmente aí necessário nesse momento de questionamentos da urna eletrônica como bem já disse o diretor-geral do TRE Gonzalo aqui que conversou comigo há pouco não está se auditando o voto e sim está se auditando a urna eletrônica para que se comprove toda a integridade e a autenticidade do nosso processo eleitoral aqui no Brasil que é exemplo aí para vários países né PC é isso aí Rony é exatamente esse processo de lisura de transparência e de coerência das informações e o TSE traz também junto ao TRE de Santa Catarina essa transparência e esse processo aí democrático uma forma de demonstrar que o sistema é seguro que existe aí uma confiabilidade de 100% e que há tranquilidade na hora de votar e a transparência no voto na transferência dos dados e que chega ao cidadão Rony obrigado por enquanto e qualquer coisa é só chamar que a gente está aqui à disposição também sim eu fico à vontade aí até quem sabe é um gancho PC para o professor que está aí contigo falar um pouquinho também da importância tá ok então tá ok professor a gente estava falando ali da participação então de da população e a gente tocou nos jovens o senhor me falou num determinado momento ali sobre que é uma conversa que tem que partir da mesa e aí falou que as crianças tem que estar informadas o processo político na sociedade ele começa na escola quando a gente começa a interagir com os coleguinhas e talvez a gente esteja sendo cerceado em algum momento quando a gente leva o filho para casa e bloqueia ele numa bolha nessa bolha que a gente desenha aí nesse cenário possibilitando para ele ficar apenas voltado aí para o mundo digital quando a gente fecha ele nesse mundo digital PC eu acho que isso é fundamental a gente tem que entender primeiro uma coisa política ela é geracional ela tanto que isso quando a gente olha assim por que eu não consigo às vezes discutir com uma pessoa meu avô ou com meu filho porque cada um vai conviver na sua geração com valores diferentes muito embora a gente saiba que a família é o primeiro passo para se formar politicamente o cidadão por que? porque é na família onde você coloca valores que são valores de convívio valores de convivência e aquilo que vamos dizer a criança vai se acostumar na sociedade a ouvir então se eu coloco valores positivos em relação a política ao invés de fazer aquilo religião, política e futebol não se discute quando na verdade é isso que a nossa sociedade mais discute porque são as três instituições que a gente mais vive política, religião e futebol no nosso dia a dia no nosso convívio no Brasil e aí se eu digo não discuta eu vou para a rua despreparado e aí eu chego na escola eu não quero que ninguém fale de política de religião de futebol e aí a gente só recebe a política do que a política partidária a política do outro que são igualmente importantes mas a gente esquece dessa política do cotidiano a da convivência social a de discutir com o meu coleguinha o que é semelhante o que é diferente eu vou encontrar na escola por exemplo quando a criança ela chega na escola ela encontra colegas de outras classes sociais e ela tem que passar a entender por que existe essa diferença na sociedade e como fazer para lutar por exemplo contra desigualdade como fazer para ter um melhor equilíbrio então se ela vai pensar nisso ao longo da vida até crescer ela precisa então receber isso de casa então a escola tem uma formação super importante e aqui a gente não fala de novo numa política partidária ou ideológica a gente fala numa política de convivência numa política em que você aprenda que a sociedade tem certos valores e a confiar na sociedade como um espaço seguro para se debater sobre o que você quer política é isso a gente debater dialogar sobre o que a gente quer na vida quer no dia a dia então quando a gente chega com um adolescente que praticamente vive sua vida em telas hoje e aí ele recebe a informação do outro se ele não teve uma proteção familiar para isso se na escola ele não teve valores positivos o que é a verdade para ele a verdade é aquilo que ele vai ver na tela e isso é muito perigoso porque nem sempre a gente está recebendo a verdade como eu disse há um excesso de informações na sociedade há um excesso de possibilidades e aí você pode fazer a escolha errada se você não tem alguém para te direcionar então quando a gente diz assim ah os adolescentes estão participando mais ativamente em redes sociais mas a gente viu nessas eleições por exemplo que o cadastro de adolescentes principalmente 16 a 18 anos onde o voto não é obrigatório estava bem baixo no início e foi preciso o engajamento de que? Artistas celebridades do mundo que os influenciadores das redes sociais para dizer você precisa votar e aí eles entraram essa campanha juntamente com a campanha do próprio TSE de criar uma linguagem mais fácil e de fazer o cadastro por aplicativo que é uma linguagem também mais familiar ao jovem acelerou o processo mas esse processo engatinhou no começo o que mostra que nem sempre é a internet que vai trazer a opinião do jovem é a mesma que vai trazer ele para votar para exercer seus direitos para debater sobre cidadania para acompanhar as sessões do legislativo isso é muito importante isso é muito importante professor depois eu ia até amarrar na pergunta que eu deixei antes da entrada do Rony mas eu vou entrar nela depois porque o senhor falou uma coisa muito importante e que eu tenho batido nessa tecla e eu acho que nós enquanto cidadãos temos que estar atentos eu não sei o que muda na minha vida no dia a dia quando diz respeito às casas legislativas nós não acompanhamos nós votamos hoje no dia 2 e no ano posterior não acompanhamos o poder legislativo estadual como ocorre nas câmaras municipais essa ainda é uma deficiência da sociedade monitorar observar acompanhar e ser o grande fiscal de todo esse processo eu te diria PC que esse é o maior problema hoje em relação à educação política da sociedade compreender a importância do legislativo é a terceira eleição que eu acompanho aqui de dentro da TV Alesc comentando algo e eu sempre fico muito orgulhoso de estar numa casa do legislativo para poder falar como servidor público para a sociedade dizer olhem para o legislativo se a nossa vida ela tem um impacto do executivo muito forte o executivo está muito presente nas ações do dia a dia como obras etc o que cria condições para que isso ocorra está na casa do legislativo ou não condições ou não ou não ou que barra as condições para isso é no legislativo que se discute a política pública que eu quero é no legislativo que se aprova ou não as contas o financiamento daquilo que eu quero então eu preciso eu preciso estar junto do meu deputado da minha deputada eu preciso acompanhar o trabalho eu preciso dizer o que eu quero a gente está num regime de representação eu estou indo votar hoje no meu representante mas o meu representante não significa que ele tem carta branca para agir por quatro anos significa que eu posso cobrá-lo por quatro anos para agir olha eu te dei meu voto e você está ganhando justamente a minha confiança para que nos quatro anos você defenda aquilo que você disse que ia defender por isso que é importante votar com convicção com a consciência então escolher candidatos e candidatas com valores próximos aos meus para que eu possa cobrar e efetivamente cobrar e se eu mudei a minha opinião se eu quero algo diferente eu cobro diferente eu vou no outro porque aquele que eu não votei também é um representante do povo e eu sou do povo então eu tenho a mais pura convicção de que nas casas legislativas se eu abandono esse processo e é o que acontece hoje a gente tem o que? um número grande de representantes estamos elegendo hoje no Brasil milhares de deputados estaduais vamos eleger quinhentos e três deputados federais para que? para coordenar as ações as políticas para fiscalizar o executivo então quando nós falamos por exemplo de corrupção como um problema do país é do legislativo que começa a cobrança eles são nossos fiscais e é muito importante isso é muito importante que a gente tenha nas casas legislativas o povo olhando ocupando as plenárias acompanhando os canais de comunicação do legislativo para cobrar e hoje é muito fácil cobrar hoje você um deputado ou uma deputada é muito acessível no sentido de redes de contato antigamente você tinha que ficar na porta você precisava marcar a hora hoje não é só isso a gente sabe que a gente consegue fazer pressão pelas redes sociais mas fazer isso com coerência muitas vezes a gente também quer algo que é impossível então olhar para o legislativo exige um pouquinho de esforço e aí a gente tem que aprender a lidar com o legislativo aí voltamos para o papel da escola a escola precisa ensinar qual é o papel do legislativo não só que existe executivo legislativo judiciário mas ensinar o papel de cada um e mostrar a importância disso na sociedade a gente precisa que venha uma geração entendendo que é no legislativo que está a força de um regime democrático como o nosso e que o executivo tem uma representação igualmente importante mas que não é não é preciso colocar do tanto em evidência quanto a gente coloca a gente precisa colocar mais um foco com olhar uma luz em deputados e deputadas bom eu deixei para o senhor e eu acho que dá para nós encaixarmos nesse contexto todo a participação de jovens e essa descoberta ideológica um cenário semelhante que surgiu nos últimos dias para mim era de pais de uma ala e o filho pendendo para outra de 15, 16 anos eu me perguntei mas não era coerência ou correto o filho seguir aquilo que os pais acreditam isso demonstra um amadurecimento da sociedade professor ou talvez até um confronto dentro de casa que gera esse tipo de situação dá para a gente fazer uma analogia disso como algo positivo ou problemático aí no campo social é positivo quando a gente aprende a lidar vamos pegar aquele exemplo do futebol o pai torce por um time os pais torcem por um time e os filhos torcem por outros times e às vezes rivais mas se eles conseguem se abraçar consolar o outro quando o outro é derrotado se eles conseguem conviver com isso isso é ótimo com política funcionar da mesma forma eu posso ter ideologias diferentes e isso é normal mas se eu crio um ambiente familiar onde pais e filhos conseguem conviver com essa diferença e explicar a diferença para o outro e o porquê das escolhas a gente cria uma sociedade saudável porque aí a gente cria também filhos preparados para do colega na escola para quando ele é adolescente ele ir numa festa e ouvir uma opinião e não se ofender e pelo contrário tentar explicar o ponto de vista dele isso cria um clima de paz porque democracia é isso é conviver com as diferenças mas ao mesmo tempo ser capaz de colocar sobre aquilo que você pensa e o que a gente acaba encontrando hoje na sociedade é que a gente ainda não entendeu essa diferença então por exemplo muitas vezes eu cresço adolescente e aí eu descubro que meu pai pensa uma coisa que hoje eu descubro que é completamente diferente do que eu penso no campo social e aí eu começo a entrar em conflito mas por quê? porque eu nunca soube a razão do meu pai pensar aquilo agora se a gente colocar a condição que esse pai que essa mãe viveu onde eles foram criados que tipo de escola eles passaram eles não receberam os mesmos valores que eu e às vezes eles receberam dos meus avós coisas muito distintas porque a sociedade era distinta comportamentos sociais eram distintos tinham coisas que eram proibidas e que hoje são permitidas e o contrário coisas permitidas que hoje são extremamente proibidas quando a gente faz isso e aprende é realmente a geração muda a gente aprende que o diálogo muda a forma de conversar muda hoje é muito difícil eu ensinar e nós somos professores e trabalhamos com adolescentes recém-saídos do ensino médio com 17, 18 anos e vemos eles entrarem na vida adulta a minha linguagem com 22 anos de sala de aula ela muda a cada ano porque eu preciso mudar eu preciso dialogar com esse jovem de forma distinta a cada geração que me vem e isso é uma dificuldade porque muitas vezes é isso que não acontece na família os pais querem permanecer como foram criados e os filhos querem mudar mas não querem entender porque eles estão mudando de novo por isso que é importante o equilíbrio na família uma convivência de pais com o tema de política vai para a escola aprende principalmente o que é a política institucional o que é a política mesmo o que são os espaços políticos vai para a sua fé vai para os seus espaços de convivência social para o esporte vai para outros lugares aprende sobre convivência da política no cotidiano você chega um adolescente maduro pronto para discutir na sociedade sem conflito um adulto que vai para o trabalho consegue falar de política de futebol consegue falar da novela ter sua torcida mas não brigar nós temos dois projetos um até acho que é nível Brasil e o outro é de Santa Catarina que envolve o jovem a criança o adolescente no processo político legislativo que é o vereador Mirim e no caso do parlamento jovem que envolve até com a apresentação de projetos que se tornam leis em Santa Catarina eu queria que o senhor comentasse se essas são ferramentas para ir a um encontro ou de encontro aquela situação que o senhor apresentou da possibilidade de formarmos eles já do período escolar mas antes eu queria lhe convidar para nós conversarmos um pouquinho com a Cláudia Alves que está na redação e traz um pouco aí da atualização para nós Claudinha bom dia para você que bom contar com a tua presença aqui fico contente e aí eu queria saber o que você traz de novidade para nós aí pelo sorriso é coisa boa porque hoje é um dia de coisas boas bom dia PC bom dia professor Daniel hoje é o dia de a gente exercer a democracia eu estou aqui na redação aqui todos os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa os profissionais estão trabalhando para trazer sempre a melhor informação para quem está em casa bom dia para você que está em casa também que está assistindo a gente desde sete e meia da manhã com o PC com o professor Daniel já tivemos o delegado trazendo as últimas atualizações dessa eleição que é tão importante bom aqui atrás de mim você está vendo tem o pessoal aí trabalhando buscando informações atualizações a gente já tem alguns dados dos Unas que tiveram problemas mas daqui a pouquinho a gente vai atualizando tudo isso para vocês eu quero te contar PC que eu já votei eu saí cedo de casa eu moro para quem é aqui de Florianópolis eu moro no Itacurubi sabe aquela estrada ali a rodovia de Margonzaga para quem é de Floripa e região todo mundo sabe onde é a Lagoa da Conceição né então é aquele caminho que vai para a Lagoa da Conceição para as praias Joaquina Praia Mole quando eu saí de casa saí bem cedo para voltar bem tranquilo o movimento né agora na hora que eu fui chegar na minha sessão fila enfrentei eu acho que eu fiquei uns 20 minutos na fila eu volto no Colégio Geração movimentação de carros né fiquei uns 20 minutos para voltar tranquilo tá minha biometria eu tenho problema quer dizer eu atrasei um pouquinho o pessoal que ia voltar porque eu tenho problema com a minha biometria e aí eu tive que assinar isso pode acontecer com muita gente também na minha sessão aconteceu também com outras pessoas e aí votei e vi aqui para a Assembleia no caminho aí sim muita movimentação aqui na Mauro Ramos né e aqui na chegada da Assembleia Legislativa movimento inteiro na cidade vim escutando as rádios São José também a movimentação é bem grande e a gente tá aqui pronto para trazer tudo para vocês da TVAO e das outras TVs que estão acompanhando a gente também e usando o nosso sinal para informar melhor todo mundo desde 7h30 da manhã hein PC guerreiro hein vamos lá a hora que você precisar eu tô aqui para trazer mais informações tá bom tá certo Claudinho olha só qualquer atualização sobre as urnas o cenário ocorrências que você tem informação aí chama a gente aqui que a ideia é nós estarmos informando do catarinense e eu concordo com você realmente eu vim um pouco mais cedo obviamente né que eu cheguei aqui por volta de 7 horas da manhã e eu peguei um trânsito tranquilo mas o que me deixou mais triste Cláudia é que eu moro praticamente muito nobre não eu moro um pouco mais no interior e aí lamentavelmente a minha calçada e toda a rua estava tomada pelo derrame de santinhos nós vamos trazer essas informações até eu queria que se você pudesse aí levantar essas informações sobre a multa como denunciar porque os aplicativos não dão para baixar hoje mas se der para pelo menos acessar né depois a gente vai ter essa informação lá do TR também mas qual é a multa qual é a punição para esses candidatos porque infelizmente dá para identificar era um candidato só mas o derrame era muito a minha calçada ficou branca as proximidades da escola estava toda tomada por esses santinhos o que é lamentável porque nós estamos aí em diversas eleições já passadas com essa informação com essa orientação caracterização de infração e ainda ocorre né falta organização falta organização dos partidos dos líderes né dos cabos eleitorais enfim se você puder fazer esse levante aí para a gente eu acho que é legal a gente trazer essa informação e alertar a população aí para que ela tenha consciência também e que às vezes ela acha que são todos e não infelizmente são só alguns que ocasionam esse tipo de situação perfeito PC eu trago sim todas as informações para você não peguei esse graças a Deus aonde eu passei não tinha esse problema de lixo na rua né mas a gente vai levantar todas essas informações estou aqui ó bem assessorada cheia de jornalista tem o Nicolas aqui atrás de mim coordenador de imprensa tem o Gutierrez bom a redação está cheia tem o Alexandre está aqui rádio redes sociais TV todo mundo aqui apostos e agência L também para trazer sempre as melhores informações aí para vocês tá bom PC daqui a pouquinho eu volto obrigado obrigado pela participação e qualquer coisa é só chamar que a gente está aqui à disposição também então Claudinha Claudinha é jornalista experiente né professor o senhor já a conhece né e ela foi uma das grandes produtores para que esse evento pudesse ocorrer e eu digo evento porque nós desenvolvemos uma das maiores redações de Santa Catarina eu acredito particularmente que é a maior porque nós temos rádio TV agência e aí temos as redes sociais que tem um núcleo grande e ainda a sala de imprensa que faz todo esse conglomerado e nós tivemos uma reunião prévia da TV só da TV quando eu vi a quantidade de profissionais envolvidos até eu me surpreendi que tenho tantos colegas aqui dentro e a gente acaba não percebendo no dia a dia mas para que? para que o cidadão esteja bem informado para que ele possa sim compreender um pouco melhor esse processo e a sua participação não tenho dúvida que traz um esclarecimento sobre a participação efetiva dele no dia a dia e aí a gente falou da participação da juventude dessa formação da necessidade de aprimorarmos a educação em prol de uma política saudável inteligente de concepções e de conceitos primários e aí eu lhe falei que nós temos dois projetos muito importantes que é o vereador Mirim lá na base onde as coisas acontecem que a gente diz no município e temos o parlamento jovem que já envolve adolescentes jovens com um pouco mais de bagagem cultural também e de formação o senhor acredita que são dois projetos que eles precisavam ser mais intensificados discutidos no campo escolar para que isso se tornasse uma ferramenta já de formação do viés político e que eles entendessem um pouco mais a importância da política na vida deles e o que isso vai influenciar depois porque a gente ouve as crianças quando eu vejo política eles não quero saber não tenho interesse não gosto o senhor acredita que seja uma boa proposta? não só acredito que seja uma boa proposta como eu tive o prazer esse ano de vir assistir aqui a fala do cientista político meu amigo professor Humberto Dantas no parlamento jovem aqui e justamente porque eu acho que esses são os espaços que a gente tem que criar a gente precisa criar espaços positivos para a política e a primeira coisa é tirar essa ideia de que político é só uma elite que eu não sou político todos nós somos políticos em alguma medida nós vamos escolher quem vai nos representar por um momento mas esse envolvimento quando ele acontece de forma institucionalizada e que eu posso passar para espaços onde eu exerço a mesma atividade que um político que é o caso dessas simulações legislativas dessa ambientação legislativa eu passo a ver que eu também posso fazer parte desse mundo que eu posso propor que eu posso cobrar que eu posso entender que eu posso ler melhor então isso é fundamental que escolas universidades porque no nível universitário isso não pode parar a universidade às vezes ela parece muito distante da sociedade e ela está e às vezes está distante da política dessa política do dia a dia quando a gente escolhe como professor aproximar hoje a gente tem vários alunos conosco ex-alunos que continuam trabalhando com política justamente por causa disso porque a gente percebe a universidade podia fazer mais então esses espaços são fundamentais e esse cruzamento essa aproximação com as iniciativas principalmente do legislativo é fundamental professor e aí a gente vem nesse quesito nós temos um cenário aqui em Santa Catarina acho que o vereador mais jovem do estado é do oeste catarinense não quero me equivocar e ele vem de um projeto desse ele participou do vereador Mirim do parlamento jovem e hoje ele é vereador então isso demonstra a importância da participação ele percebeu que podia que estava numa cidade pequena que talvez não tivesse perspectivas mais amplas e hoje ele é uma liderança porque conseguiu perceber dentro desse projeto de que forma a gente pode tornar talvez um pouco mais institucional ou fazer com que a programação se torne parte da grade curricular essa formação política como a gente precisa também da formação em economia em finanças precisamos de políticas públicas voltadas para esse setor? eu acho que a gente precisa de políticas públicas num primeiro momento para incentivar sim mas a gente tem que pensar o seguinte se os próprios professores perceberem que política de novo não é a política partidária mas que esses elementos da política esses do dia a dia eles estão presentes inclusive em todas as disciplinas quando a gente ensina história a gente escolhe que história ensinar isso é uma atitude política isso já é um começo de uma política mas quando a gente vai ensinar na história fatos políticos a gente não pode ficar só no fato político aquele marcante aquele marco aquela data a gente tem que ensinar o que estava por trás o que a sociedade discutiu como é que a sociedade estava distante como é que ela se aproxima então a gente precisa de fato a gente precisa de fato pensar que política está em tudo bom eu queria lhe fazer uma pergunta particularmente eu tenho um pouco de não vou dizer aversão mas um pouco de resistência à utilização de crianças em períodos de campanha propagandas hoje nas mídias sociais é muito utilizada a imagem de criança por outro lado a gente vem nessa discussão que a gente tem então é quase que um conflito de pensamento meu que a gente estimula ela a entender um pouco mais onde gera o meu conflito é que eu sou contra a destinar ela a um determinado grupo político e não a política como um todo mas o senhor acredita que a gente tem que ter um pouco de cuidado de cautela ou é importante que ela já esteja inserida desde criancinha com dois, três anos levantando bandeirinha mostrando número defendendo determinados candidatos o senhor acredita que essa é uma forma também já de estimulá-la a participar do processo eleitoral ou existe um pouco de perigo nisso também tem que ter cuidado porque também você não pode romantizar isso para a criança e colocando ela em evidência para usar a sua imagem a gente vê muito isso tanto que a política tradicional de rua sempre tem o abraço na criança o beijo na criança eu vou até fazer uma interrupção eu lhe digo isso porque como gestor de comunicação e gestor já em outros períodos de campanha de comunicação de candidatos é a imagem que mais marca são exatamente as crianças que as crianças elas são o termo fofas e aí prende a atenção das pessoas então por isso que eu lhe faço essa ponderação esse questionamento por conta desse cenário que a gente acaba criando esses mecanismos não, perfeito eu comecei antes de dar aula de administração pública eu era professor de marketing publicidade e jornalismo e trabalhei com o tempo com consultoria em marketing político e a gente dizia a mesma coisa esse é o ponto a criança ela vai atrair o olhar e a criança atrai o olhar mas essa criança que está na imagem é uma a gente tem que pensar é na criança que está no dia a dia então quando eu levo meu filho minha filha na praia e de repente eu ensino que ela não pode jogar lixo que eu mostro que comeu fez alguma coisa recolhe joga na lixeira tem uma atitude está fazendo barulho olha respeitar os que estão próximos se eu ensino isso eu estou ensinando política e se eu digo a ela que isso é política eu preciso dizer não é só a questão de educação mas a convivência social ela é política então quando eu começo a mostrar isso como valores é por isso que eu digo a família tem um primeiro passo quando eu levo ela para votar hoje a gente vai ver muita criança com os pais até porque às vezes não tem como ficar sozinhas e levo e mostro eu preciso explicar o que é isso que olha a cada período você vai fazer isso quando eu começo a ensinar isso essa criança ela passa a ter um valor positivo e entender que há um dia específico em que ela faz uma escolha específica mas que todo dia ela faz escolhas que mudam a vida da sua cidade da sua vizinhança a gente teve um trabalho a gente falava sobre jovens agora a gente teve um trabalho que foi orientado por mim com muita felicidade no mestrado e fiquei muito feliz a nossa mestra Gisela Farias ela falou sobre incentivos e barreiras ao engajamento de jovens vereadores e ela aqui na grande Florianópolis entrevistou alguns jovens vereadores para entender o que fizeram a gente chegar na política e para o nosso espanto muitos diziam não, esse papo não vinha da minha família esse papo começou a vir ou na escola ou na igreja que eu frequentava ou na comunidade ou no grêmio estudantil na universidade ou até do esporte então na prática esportiva no convívio social isso é bom mas a gente precisa resgatar a família porque última eleição quando a gente viu um fenômeno diferente a última quatro anos atrás que eu quero dizer em 2018 que a gente viu diferenças de pensamento aparecerem eu lembro que eu fui dar uma palestra na véspera da eleição e foi muito curioso eu estava numa câmera de vereadores aqui no interior e estava sentado tinham vários jovens mas tinham algumas pessoas mais idosas que se destacavam era para um público universitário e aquelas pessoas se destacavam porque o aluno chamou os avós para assistir e eles foram e aí eu falei para eles vocês estão aqui mas eu tenho certeza que ele chamou vocês porque vocês brigaram no último almoço a gente viu muito isso acontecer as brigas dentro da família as pessoas falando nossa eu estou brigando por causa da diferença mas isso é normal porque não é briga se a família tem um valor saudável ter opiniões diferentes entre gerações diferentes é normal o que a gente precisa entender que o laço familiar tem que se manter a confiança no outro tem que se manter mesmo que a gente pense diferente e se a gente acha que pode educar de forma diferente vai expor argumentos vai colocar isso de uma maneira simples, coerente que a gente consiga dialogar falamos tanto de crianças e jovens eu acho que vamos voltar para a fase adulta professor nós temos que amadurecer e eles também precisam amadurecer o senhor tocou num quesito que nós já tínhamos pincelado um pouco antes sobre a polarização não tem como fugir a regra e não tocar nesse assunto e quando a gente vê essa polarização a gente enfrenta uma dificuldade de aceitação a gente enfrenta uma resistência uma intolerância e eu faço a minha culpa porque o senhor falou da eleição passada as eleições gerais eu tive muita dificuldade o meu twitter ele era grande eu fechei a conta encerrei a conta pela intolerância por pensamentos diferenciados pelos excessos independente de ideologia a gente vê um pouco menos nessa porém uma divisão muito grande nós precisamos amadurecer esse pensamento esse comportamento na sociedade porque eu me dou bem com o Pedro com o Paulo com o João com o Maria mas a partir do momento que ela expressa a linha de pensamento dela eu me torno incoerente na minha decisão e elimino ela do meu ciclo talvez isso estivesse lá escondidinho e aflorou como se fosse uma ferida vai lá, mexe, tira a casquinha daí aquilo acaba ferindo de novo e não tinha por que fazer isso a gente poderia ter tapado e mantido aquilo de uma forma mais saudável a gente a gente falava há pouco sobre essa coisa da individualidade das pessoas do individualismo excessivo no sentido de que inclusive a internet aflora isso você falou acabou de falar tive que fechar uma conta no twitter de fato esse é um problema que a internet a rede social ela te coloca numa rede onde você quer ser o ponto mais forte e aí quando a gente quer ser o ponto mais forte qual é a reação? vou cancelar aquele com quem eu não concordo por quê? porque ele me fere ele me fere no sentido se ele é uma oposição ele também pode arrastar pessoas para ele e eu acabo fechando isso muitas vezes muitas vezes não eu diria que a maioria das vezes não sou da área de psicologia e psiquiatria mas posso dizer que isso é um comportamento intuitivo de sobrevivência nessa selva que a internet é uma autodefesa autodefesa e aí eu estou num lugar autocentrado em que eu estou me sentindo ameaçado eu vou cancelar o outro então a gente criou essa cultura do cancelamento como é que a gente combate isso? é primeiro criando uma comunicação positiva criando uma relação positiva e segundo explicando 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 quantas vezes for necessária que política é justamente isso que a gente chama de polarização porque nós termos opostos inclusive se a gente olhar a linha ideológica clássica a gente vai da extrema esquerda e da extrema direita então assim isso é normal agora o que não é normal é o conflito passar da via da expressão da argumentação da escolha para a via onde eu vou agredir o outro fisicamente moralmente quando eu vou entrar em conflito quando eu vou desobedecer leis quando eu vou passar dos limites quando eu vou mentir aí isso é nocivo e é isso que acontece quando a gente quer cancelar cancelar a gente usa uma linguagem muito mais negativa do que positiva então criar esse ambiente eu repito criar esse ambiente é amadurecer para o político e aí como é que a gente vai amadurecer uma geração que nem tinha esse tipo de comunicação que a geração que está hoje no topo da nossa faixa etária a geração intermediária que agora teve acesso à internet mas de um jeito que eu por exemplo eu passei por um processo formal de educação política no início da minha educação mas esse processo era muito curto então eu recebi alguns valores algumas coisas direitos e deveres e isso passou mas será que hoje a gente faz pelo menos esse processo formal então eu preciso trazer a política como algo positivo mais leve para não provocar esse tipo de cancelamento o senhor citou talvez as mídias sociais ali num conceito mais amplo mas para nós afunilarmos um pouco isso e isso gerou muito conflito intrafamiliar intrasocial amizades desfeitas ineficiência na compreensão do pensamento do outro e aí a gente enfrenta um outro problema que se eu não uso uma cor eu sou do outro se eu uso uma cor eu sou daquele ou se eu não apoio esse eu sou do outro e isso aconteceu dos dois lados nessa polarização que a gente discute e eu queria que o senhor comentasse isso mas eu queria pedir um intervalo porque nós somos uma magoinha porque nós somos filhos de Deus e merecemos também eu queria pedir um intervalinho rapidinho e daqui a pouco a gente volta tocando esse assunto professor que eu acho que talvez esse seja o ponto dessas eleições o que traz de diferença o que muda o que nós evoluímos nesses quatro anos e o que precisamos amadurecer um instante só a gente volta já voltamos com a transmissão ao vivo pela TVA com a parceria com diversas câmaras de vereadores profissionais aqui da casa da gerência de redes sociais também profissionais da sala de imprensa da agência e rádio da Assembleia Legislativa uma das maiores redações professor de Santa Catarina que se junta se une em prol de trazer a informação com transparência para o catarinense levar informação sobre esse processo eleitoral que é um dos mais importantes aqui do estado professor antes de nós continuarmos o nosso bate-papo eu quero pedir licença para o senhor para nós irmos até o TRE onde nós temos informações ao vivo com a Suelen Costa que traz ali dados sobre o andamento do processo Suelen trazemos novidades aí o que temos para este momento eu vejo que você está aí com o representante da Polícia Militar que é aí quem garante a segurança aí por favor o que você tem para nós aí Oi PC voltamos ao vivo aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e neste momento toda a imprensa acompanha aqui as primeiras informações do subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina ele está ao vivo aqui conosco a imprensa acompanha também esses dados quais foram as principais ocorrências e de que forma tem ocorrido este domingo aqui em Santa Catarina Os registros são direcionados à Polícia Militar através de 190 ou através do PMSC Cidadão nós tivemos algumas ocorrências no Estado destacando-se as ocorrências de derrame de Santinho algo que de ontem para hoje não havia acontecido mas hoje pela manhã em alguns lugares principalmente próximos locais de votação nós constatamos derrame de Santinho o procedimento policial é identificar o candidato e passar essas informações à Justiça Eleitoral para as providências posteriores tivemos também ocorrência de denúncia de boca diurna que já é uma tradição estamos averiguando essas situações até o presente momento nenhuma prisão foi realizada mas é claro a Polícia Militar está nos 295 municípios do Estado atuando em permanência em alguns pontos em outros em rondas para fazer com que o pleito se torne tranquilo e seguro sobretudo a expectativa ao longo do dia é de que essas ocorrências possam aumentar ainda mais? sem dúvida a tendência é aumentar o número de denúncias direcionado à Polícia Militar nós já constatamos do início da nossa ativação da sala de situação até o presente momento um número muito grande de informações direcionando a atenção das nossas patrulhas para vários lugares e como eu disse não é somente na capital são em várias cidades do Estado com destaque para a região do meio oeste e também na região sul a maioria das ocorrências são relacionadas às questões que o senhor falou como distribuição de santinhos ou tem também alguns problemas de relacionamento digamos assim neste dia que às vezes os ânimos ficam um pouco mais altos tivemos um único registro de atrito entre pessoas no local de votação que pode ser necessário a intervenção das pessoas responsáveis tipo mesário essa ocorrência ainda está sendo confirmada está nesse exato momento sendo atendida pela polícia militar com referência a atrito entre pessoas simpatizantes a um ou outro candidato ainda não tivemos nenhum registro nesse momento na polícia militar e quem quiser fazer alguma denúncia é pelo 190 mesmo comandante o tradicional é o 190 as pessoas que tem acesso ao nosso PMSC Cidadão o aplicativo poderão direcionar também esta forma de acesso à polícia militar comandante só para quem está nos acompanhando não pode distribuir santinhos não pode fazer boca de urna aquele último recado para quem está saindo para o local de votação exatamente é importante que o eleitor compreenda que a polícia militar está ali também para orientar é importante deslocar para o local da votação sabendo em quem vai votar para evitar ser submetido a esse assédio também é importante destacarmos a manifestação individual é permitida mas a manifestação coletiva é impedida e há sempre uma necessidade de uma intervenção da polícia militar para evitar situações que podem resultar no crime eleitoral subcomandante muito obrigada vou liberar o senhor aqui o pessoal da imprensa está lhe aguardando para conversar com o senhor na coletiva obrigada pela sua participação bom trabalho a toda a sua equipe e eu volto com o PC falando pode ficar à vontade comandante eu volto com o PC lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para esclarecer uma pontuação que o PC fez anteriormente aqui relacionada a questão dos aplicativos dos mesários conversando com o pessoal da informática aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina não há nenhum problema específico no aplicativo dos mesários o que acontece é que neste dia exclusivo algumas funções dos aplicativos são digamos assim suspensas porque o fluxo de informação deve ser somente sobre o dia das eleições então algumas ferramentas de alguns aplicativos são suprimidas digamos assim para que o fluxo para que todos os dados do que for necessário ao dia da eleição fique focado somente naquela ferramenta relacionada ao dia de hoje então por isso algumas ferramentas alguns ícones ficam suprimidos mas não tem nenhuma pane digamos assim nenhum bug em nenhum dos aplicativos nem nos usados pelos mesários e nem aqueles usados por nós eleitores voltamos com você PC Obrigado Suelen professor mais um tempinho que nós vamos direto no hall ali da Assembleia Legislativa onde o Rony Ramos está com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina atualizando as informações né Rony hoje é um dia de atualizar as informações vão chegando as ocorrências vão surgindo e por isso nós estamos aí com as equipes espalhadas aí pelo Estado Catarinense Rony o que você traz para nós de novidade com o diretor nesse momento PC estamos aqui com o diretor-geral da Assembleia Legislativa doutor André Luiz Bernardi ele é o representante aqui do Parlamento Catarinense no teste de integridade das urnas é doutor André até a gente chegar nesse momento que já estão sendo votados na urna eletrônica as cédulas de papel tivemos aí algumas reuniões especialmente a logística também do Parlamento à disposição da Justiça Eleitoral bem-vindo a nossa cobertura e bom dia bom dia Rony bom dia aos amigos que nos assistem pela TVA a Assembleia Legislativa ela já vem firmando com o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina parceria para a realização de bons projetos sempre voltados a fiscalização e maior legitimidade das eleições cito ano passado por exemplo fizemos um trabalho de observação internacional das eleições parlamentares do município de Petrolândia projeto que inclusive rendeu alguns prêmios internacionais e um reconhecimento nacional iniciativa aqui catarinense TRE Alesc e na ocasião juntamente com a OAB nesse ano fomos procurados pelo presidente do TRE desembargador Leopoldo trouxe para nós a ideia de fazermos aqui no parlamento o teste de integridade do funcionamento das urnas eletrônicas e logo nos colocamos à disposição cedendo ao TRE toda a estrutura física e à sede do parlamento E hoje digamos que a sede da justiça eleitoral também está na casa do povo né doutor André Exatamente é com muita alegria que a gente pode dizer que as chaves do parlamento ontem e hoje estão em posse da justiça eleitoral inclusive convidamos todo o cidadão catarinense todos que estiverem aqui na capital aqui próximos da capital que venham até o Palácio Barriga Verde que acompanham esse trabalho é muito bacana você estar aqui ao vivo certificando uma votação em loco em urnas que seriam utilizadas em cada uma das sessões eleitorais do Estado isso dá uma segurança ao eleitor de que efetivamente o voto que ele depositou na urna é aquele voto que vai aparecer no resultado da eleição dá uma segurança ao eleitor de que a maioria dos votos depositados nos candidatos que eles escolheram serão os representantes eleitos aqui e dá também uma maior legitimidade aos eleitos que com a mais absoluta certeza estarão aqui sabedores e que receberam nas urnas eletrônicas efetivamente o voto da maioria da população e doutor André além desse serviço do parlamento para a justiça eleitoral hoje também a casa do povo presta esse serviço de comunicação a gente está com dezenas de colegas da comunicação social da Assembleia já é uma marca da gente aqui da LESC a cada quatro anos passar as principais informações ao eleitor e que pode acompanhar hoje em todas as plataformas é mais um serviço do parlamento para Santa Catarina é uma iniciativa da nossa diretora de comunicação social Lúcia Helena um trabalho muito bacana estaremos ao vivo o dia inteiro aqui da LESC trazendo informações sobre as eleições toda a nossa equipe de jornalistas de técnicos de câmeras à disposição do cidadão catarinense via TVA o Rádio Alesc YouTube então é um trabalho muito bom prestado pela Assembleia Legislativa também na comunicação ao eleitor com relação ao processo eleitoral catarinense doutor André eu agradeço o senhor me falou que precise ao TRE também é outra etapa desse processo aqui do teste de integridade e só lembrando ainda pouca gente mostrou uma movimentação alguns votos esses votos são simbólicos eles não contam no resultado das eleições até porque foram dados por estudantes até 16 anos de idade que não tem título de eleitor volto aí com o PC e obrigado doutor André obrigado Rony importante informação até porque nós temos esse cenário aí aberto ao público que as pessoas tem acesso a essas informações repassadas ali né professor então é importante que a gente esclareça isso muito obrigado Rony eu quero fazer uma correção que eu anunciei o diretor-geral do TRE e não era e sim o diretor-geral da Assembleia Legislativa doutor André Bernardo obrigado Rony obrigado ao doutor ele também e o trabalho segue qualquer coisa só nos chamarmos aqui ok agora nós vamos a redação professor porque a nossa colega Cláudia Alves também traz uma atualização ali do que está acontecendo no cenário catarinense a gente percebeu que temos algumas ocorrências já em andamento o que nós citamos ali com a Cláudia no primeiro momento né Claudinha infelizmente se confirmou a gente citou um cenário eu citei um cenário mas pelo que percebemos aí em todo o estado catarinense as infrações surgem aí em relação a legislação eleitoral o que é uma pena porque às vezes nem o candidato sabe os cabos eleitorais lideranças que estão espalhadas pelo estado acabam cometendo essas irregularidades por falta de conhecimento de orientação ou para se livrar do material porque não sabe o que vai fazer depois mas tem destinação correta Claudinha temos novidades? Temos sim PC você pediu a gente traz a informação com todo esse pessoal aqui ajudando a gente na apuração de informações bom a gente falou da questão da sujeira preocupação com o meio ambiente é considerada uma propaganda eleitoral irregular a multa PC deixa eu arrumar aqui meu cabelo gente é ao vivo aí o cabelo a gente dá uma baqueada mas está tudo certo a multa pode chegar a 8 mil reais de acordo com uma lei de 1997 juízes eleitorais de primeiro grau eles poderão decretar o ato de constatação para registrar as provas de autoação então gente vamos prestar atenção aí vamos tomar cuidado vamos preservar o meio ambiente e não fazer sujeira não é só isso isso não é democracia então 8 mil reais pode chegar a multa o pessoal aqui da redação agência L rádio a TV redes sociais está todo mundo aqui apurando as informações inclusive o nosso colega aqui da agência L o Bonasoli ele teve lá no Instituto Estadual de Educação chegou super cedo ele o fotógrafo Vicente e olha só PC ele pegou a primeira pessoa que foi votar é o seu Carlos Alberto Crisp 58 anos sabe que horas que ele chegou 6 horas e 56 minutos seu Carlos Alberto foi primeiro a exercer a democracia lá no Instituto Estadual de Educação o pessoal da rádio aqui também ouviu e conseguiu fazer uma entrevista com uma senhora de 72 anos ela não é obrigada a votar mas foi lá e fez questão de votar tenho mais algumas atualizações aqui PC por enquanto são as informações que a gente tem 5 urnas substituídas no sul de Santa Catarina em Nova Veneza Morro da Fumaça Araranguá e Arroio do Silva então daqui a pouquinho eu atualizo mais essas informações e é isso PC se eu tiver mais alguma informação eu trago para você tá bom? tá certo Claudinha a gente está aqui à disposição é só chamar que a gente te atende tá certo? obrigado obrigado por nos atualizarmos e trazendo esse cenário lamentável e professor obrigado Claudinha vou deixar você aí fazer o levantamento de informações professor quando a gente fala desse cenário depois a gente vai voltar naquele outro tema se é feito na madrugada é sinal que a gente já sabe que legal não é a gente já faz na escuridão quando não tem ninguém de olho então é um comportamento inadequado que precisa ser revisto acho que a gente precisa ter essa responsabilidade a gente tem destinação adequada pode devolver ou também é o medo de devolver o material e dizer que não fez o trabalho eu acho que ainda é uma estratégia de alguns infelizmente que acreditam que isso vai fazer com que o eleitor olhe ali pegue e vá levar para votar principalmente agora com uma eleição que a gente tem cinco votos para atribuir é normal que se esqueça eventualmente mas a gente tem que pensar que isso é aquilo que a gente falava de comportamento de gerações isso não deve mais ser aceito então tem se reduzido mas é como você falou se está sendo feito na madrugada alguma coisa não está certa no passado o que era comum de madrugada você receber visitas em casa à noite ou panfletos difamando alguém isso hoje não precisa mais porque você faz pela rede social mas esse do santinho você não consegue disparar eu ainda recebi ontem algumas mensagens fazendo alguma propaganda eleitoral para mim esse é o novo santinho se alguém quer mandar vai mandar virtualmente mas não vai sujar a rua além de crime vamos combinar que isso já não dá mais para suportar numa cidade que por exemplo se chove durante o período da eleição vai levar tudo para os bueiros vai provocar um dano muito maior do que seria um benefício para a política a nossa colega Cláudia falou aqui sobre o maior colégio de Santa Catarina maior escola pública de Santa Catarina que é aqui em Florianópolis praticamente do lado da Assembleia Legislativa e o nosso repórter Rubens Cardiga foi lá conferir como é que estava o cenário ali e é isso que nós vamos ver a partir de agora porque nada melhor que a gente sentir o clima direto lá onde o cidadão vai votar e onde nós tivemos o primeiro eleitor antes das seis e meia da manhã isso sim é compromisso vamos acompanhar bom dia Paulo César tudo bem nós estamos aqui no Instituto Estadual da Educação eu e o repórter cinematográfico Daniel Barcelos para acompanhar a movimentação dos eleitores nesse dia de votação aqui em 2 de outubro importante lembrar que o Instituto Estadual da Educação tem 5.905 eleitores registrados para votar lembrando que o TSE proibiu que o eleitor leve o celular para a cabine de votação o aparelho pode ser usado para identificar o eleitor com o aplicativo do e-título mas o telefone terá que ser deixado com o mesário para que o eleitor possa sim digitar o voto na urna eletrônica importante então para os eleitores que ainda não vieram votar trazerem a colinha com os números anotados dos candidatos escolhidos pois são 5 votos que vão ser digitados na urna eletrônica começando com deputado federal depois deputado estadual senador governador e por fim presidente da república em Franópolis são 399.606 eleitores a capital é o segundo maior colégio eleitoral do estado atrás de Joinville no norte catarinense nós seguimos acompanhando as movimentações pelo centro da capital e voltamos com mais informações nessa cobertura das eleições do Florianópolis repórter Rubens Cardiga da TVA Assembleia Legislativa na cobertura das eleições 2022 então Rubens obrigado pelas informações obrigado aí pela participação trazendo um pouco do ambiente e a gente percebe professor que o fluxo estava pequeno ali deve ter sido feito coisa de meia hora antes ainda está um pouco tímido principalmente no segundo maior colégio eleitoral do estado como o Rubens falou que é Florianópolis e a maior escola pública de Santa Catarina a gente tem um movimento um pouco tímido ali talvez isso deva engrenar a partir do final da manhã início da tarde tem o hábito do brasileiro deixar tudo para a última hora o que a gente pode esperar para as próximas horas já tem um comportamento meio habitual aqui em Florianópolis? eu acho que tem dois movimentos que a gente tem que olhar primeiro tem aquele movimento que algumas pessoas vão cedo para se livrar do compromisso que ela enche um pouco em alguns lugares tem um pouco de fila ali no início a calma isso vai chegando próximo ao almoço as pessoas aproveitam para já sair e fazer suas coisas fora domingo é normal as pessoas almoçarem fora e aí enche um pouco e final da tarde aquele movimento de última hora esses são os maiores picos que a gente sempre observa mas hoje tem um fato que a gente precisa considerar que algumas pessoas queriam saber como ia estar o clima nas ruas também se ia estar ah será que vai estar muito agressivo nós estamos vendo aí esse ambiente de calma isso é muito bom então as pessoas estão se respeitando espero que continue assim porque isso faz par da democracia além do que e votar é um ato individual o voto é secreto e cada um vota com a sua consciência mas claro que alguns gostam de demonstrar as suas paixões então aí eu acho que ao longo do dia as pessoas vão criando mais confiança para votar e tem algo que a gente já vinha observando nas outras eleições e que nessa vai ser fundamental é levar as pessoas a votar a gente dizia que todos os candidatos em todos os cenários eles tinham um grande desafio que era tirar o eleitor de casa primeiro tirar desse medo desse medo de sair etc ninguém deve ter medo acho que a gente é uma sociedade capaz de ser madura e eu espero que assim seja mas também a gente precisa entender que tem muita gente desestimulada com a política que acha que a política é só aquilo que a gente vê de notícia ruim em torno da política então tirar essa pessoa de casa para ir votar tem sido um desafio tem sido um desafio espero que nessa eleição as pessoas se animem mais e cada vez mais as pessoas vão votar a gente não pode ver o número de abstenção crescendo tanto o senhor falou uma coisa bem interessante e me chamou a atenção eu ando de ônibus adoro andar de ônibus as pessoas dizem como assim eu gosto a gente ouve as pessoas a gente sente na pele o que elas estão sentindo o dia a dia o ônibus lotado os horários inconvenientes e aí eu estava numa parada de ônibus aguardando a vinda do transporte e tinham duas senhoras na prévia do último debate e isso foi engraçado porque vem em consonância com o senhor falou elas diziam exatamente isso é um pior que o outro não sei o que e realmente criticando mas iriam assistir o debate então quer dizer há um interesse de certa forma talvez um pouco velado e talvez a gente precisa exatamente estimular a saída de casa porque elas iam para casa acompanhar se iam votar elas estavam na dúvida ambas e é isso que a gente precisa alimentar a importância de ir até a urna exercer e aquilo que eu falei logo no início infelizmente o senhor não estava aqui que é esse voto que pode fazer a diferença é muito importante as pessoas tomarem consciência e isso vale para aquele eleitorado que a gente falou 16 a 18 e o eleitorado que já não precisa mais votar os idosos tem sido alvo de várias campanhas nas últimas semanas puxando para votar exatamente por causa disso primeiro que dá um exemplo muito bonito na nossa sociedade você vê uma pessoa que não tem mais essa obrigação vai votar por convicção convicção de que quer fazer parte da democracia e uma segunda coisa é que a gente tem também todo um eleitorado que se inspira nesses movimentos para também estar presente então quando o adolescente quer ir os pais vão levar nas últimas semanas que tiveram principalmente os debates da reta final é onde a gente viu algumas polêmicas algumas coisas a despeito de escolhas o que é muito interessante é ver esse ambiente pré-debate e o pós-debate o pós-debate com a internet se movimentando com seus memes com tudo mas as pessoas comentando e comentando falas específicas isso é muito bom pena que a gente ainda tem a gente falava da importância do legislativo o debate ainda traz muito essa visão do executivo mas a gente a propaganda eleitoral ainda não é algo que atrai muito e aí acaba dispersando o legislativo ali mas a gente ver pessoas discutindo política abre um espaço então eu tenho dois anos entre cada eleição para conversar sobre essas outras coisas sobre ir votar sobre o legislativo sobre se comunicar dialogar tudo isso que a gente está falando hoje de manhã porque isso é uma política saudável e aí você chegar no dia da eleição e dizer assim um voto conta é fazer a pessoa se sentir parte do processo isso é muito bom as pessoas quando começarem a entender que o processo eleitoral e o seu voto faz diferença e que nesse meio tempo eu tenho todo um trabalho para fazer com os candidatos as candidatas que eu votei aqueles que foram eleitos é sensacional para a nossa democracia nós falamos ali sobre a polarização em blocos anteriores e falamos aí dos desafios da evolução da necessidade de maturação e aí por coincidência havia uma expectativa da polícia militar a gente viu o próprio subcomandante geral da polícia militar de Santa Catarina tocando no quesito que esperavam alguns conflitos até o primeiro momento não existe nenhum conflito em Santa Catarina por nós sermos um estado com um cenário até um pouco atípico do restante do Brasil em relação a essa polarização a gente pode dizer que houve uma maturidade de 2018 para cá estamos aí alimentando realmente o direito do voto tentar conquistar exatamente na urna e não no confronto no afronte respeitando de certa forma a gente vê um aprendizado aí ao longo desse período por mais que a gente tenha todos esses diferenciais eu vou te dar duas respostas como professor eu vou dizer que a gente não aprendeu ainda porque senão a gente não chegaria com esse medo a gente viu essas ondas de um pouco de receio será que eu voto o cuidado com a cor da camisa que eu vou vestir para não de repente não incitar alguém a me olhar por causa da minha escolha de voto a gente viu até achei interessante nas últimas semanas as pessoas debatendo pode ir com time camisa de time em futebol pode mas e a da seleção porque teve toda uma questão de alinhamento independente disso isso significa que a gente ainda não amadureceu ao ponto de isso não deveria nem ser um problema porque a gente sabe como o próprio subcomandante falou você pode se manifestar individualmente não coletivamente então significa que a gente ainda tem um certo receio individual porque a gente está vendo na rua algo mais calmo ainda e esse receio hoje é a festa da democracia você pode se vestir para a festa mas na sociedade atual a gente tem esse medo então acho que a gente ainda não amadureceu o suficiente mas eu vou falar como cidadão como cidadão eu acho que a gente evoluiu e muito nos últimos anos porque primeiro a gente passou um período de pandemia ali trancado em casa mesmo aqueles que estavam trabalhando eu estava trabalhando eu ia para o meu trabalho mas eu era praticamente sozinho no meu prédio por alguma condição e aí a gente olhava para aquilo ali você só se comunicava online e aí você passou a entender a importância de algumas coisas você passou a entender a importância de ver o outro de conversar com o outro você passou a ver a importância de poxa a gente precisa pensar em problemas em conjunto é melhor ficar dentro ficar fora é melhor trabalhar será que eu vou passar doença vou usar máscara é uma obrigação então a gente aprendeu a conviver com leis um pouco mais forte o brasileiro tem essa cultura ainda de desobediência algumas leis a gente tem as famosas leis que não pegam mas como cidadão eu passei não, eu tenho que respeitar eu tenho que respeitar o outro aqueles que escolheram tomar vacina tomaram a sua vacina e passaram a tentar educar outros da importância ou não da vacina então temas que são importantes para a sociedade passaram a ser do dia a dia então como cidadão eu acho que a gente aprendeu muito e aí a gente chegou numa eleição que embora todo medo embora as diferenças ideológicas embora as bandeiras que a gente carregue a gente já começa a pensar que assim pode ter um limite o limite está no respeito para o outro bom então a gente vem num cenário de evolução isso já é extremamente positivo principalmente num estado que a gente tem um diferencial e quando a gente fala desse comportamento a gente permite com que vá um pouco mais com segurança as urnas hoje e acho que essa informação é primordial a partir desse momento quem começa a nos acompanhar a partir de agora pela TVA é que você pode ir em paz até a urna sem medo com adesivo no peito não tem problema com a camiseta de determinado candidato não tem problema e desmistificar essa questão se eu uso cor A cor B se é a camiseta disso ou daquilo não quer dizer que você seja agredido que você seja olhado de forma diferenciada de certa forma haverá aí uma disputa natural que já sabe identificar ou cogita-se a possibilidade de votar em determinado candidato mas o fato é que nós podemos ter essa liberdade e devemos exercê-la para tornar ela também comum na sociedade esse é o desafio fazer com que isso seja normal tornar isso parte da normalidade não algo que realmente gere um desconforto social esse é o primeiro passo PC a gente tem que aprender a olhar a bandeira do outro e a respeitar a gente teve um momento e quem começou a acompanhar agora a gente comparou política e futebol ir no estádio e sentar ao lado de um torcedor completamente desconhecido do outro time ver o outro time fazer um gol ou algo acontecer e você conseguir respeitar o outro isso é fenomenal poder levar uma criança ao estádio é fenomenal a gente já falou hoje poder levar uma criança no ambiente político no ambiente de votação e explicar para ela que é normal explicar para ela olha tem camisa de várias cores tem bandeiras com várias fotos tem muitos candidatos é uma questão de escolha e a escolha individual essa liberdade de escolher e respeitar o outro é fundamental nesse momento então assim a gente está progredindo como sociedade espero que sim espero que sim espero que a gente consiga da mesma forma que já conseguimos começar a ir no estádio com nossas crianças começar a ir no estádio respeitando a outra torcida que a gente comece também a respeitar isso na política às vezes a gente volta um pouco atrás mas são os momentos em que a sociedade precisa se rever o mais importante é conversar sobre isso o que importa é que a gente está discutindo política e falando de política falando de eleição Rony Ramos já está o presidente do TRE estava há pouco lá no prédio do TRE e já está aqui na Assembleia Legislativa é isso Rony? já estamos com ele por aí por perto o que ele vem essa visita dele aqui na Assembleia Legislativa ele vem acompanhar o trabalho monitorar atualizar atualiza a gente aí por favor Rony Oi PC professor também meu cumprimento estamos aqui com o desembargador Leopoldo Brigman que estava no TRE fez uma entrada ao vivo agora o senhor já está mais uma vez conosco aqui no parlamento hoje é um dia que o senhor acompanha meio que tudo que pode acompanhar e uma das etapas mais principais é o teste de integridade aqui que a gente está justamente no processo de digitar o voto dos estudantes da cédula para a urna e o objetivo final desse teste qual é? Bom dia e bem-vindo aqui à Casa do Povo Bom dia eu só me entristeço de uma coisa porque o pessoal que deveria vir aqui fiscalizar ou ajudar na fiscalização não compareceram muito embora estejam aqui os observadores nacionais internacionais a gente queria que os partidos políticos ou aqueles que duvidam do sistema de urna eletrônica que estivessem aqui fiscalizando nesse momento conosco porque agora é o momento de a prova dos nove o que a gente fez ou o que as crianças fizeram na eleição com cédula antiga que foi encaminhada ao interior para as escolas dos municípios elas chegaram ontem junto com as urnas e agora nós estamos fazendo o teste de integridade ou seja o que é do sistema antigo cuja urna de lona se faz presente ao lado da urna eletrônica é dizer que o que está na urna de lona é o que vai efetivamente acontecer na urna eletrônica mas repito a minha tristeza hoje é não ter mais fiscalização aqui que não só que não só pessoas ligadas ao nosso trabalho são juízes são associação de magistrado catarinense se não fossem os observadores nacionais e internacionais nós estamos provando aqui agora o que é nove e nove o nove da urna de lona e o nove da urna eletrônica e eu queria que tivesse muito mais gente para fiscalizar embora a gente também tenha toda uma estrutura de transmissão né presidente mas a escolha da assembleia legislativa já foi por um ambiente público amplo e aberto para que as pessoas também pudessem acompanhar sim a assembleia a própria legislação eleitoral diz que o local deve ser público e nada melhor e nada mais justo do que trazer esse momento para a assembleia legislativa que é onde o povo tem a sua voz e aqui também poderá comparecer a qualquer momento nesse dia para fiscalizar o que está sendo feito aqui a gente ainda há pouco estava conversando com o diretor geral da casa o doutor André falando um pouco também de toda a disponibilização da estrutura do Palácio Barriga Verde para a justiça eleitoral afinal hoje aqui é uma das sedes também da justiça como é que foi essa parceria as conversas iniciais presidente hoje é uma extensão do Tribunal Regional Eleitoral na fiscalização então foi uma parceria que já tivemos o primeiro contato há mais de dois meses atrás que antigamente eram quatro urnas só sorteadas e o TSEC não resolveu por conta de alguns ataques feitos muito embora de forma indevidas ele resolveu aumentar esse número para 27 e são 27 aqui são 5 no interior que estão sendo auditadas pelos juízes locais e duas que a fiscalização dá uma biometria como piloto para todo o Brasil que acreditamos que na próxima eleição toda a identificação será via biometria e não mais pelo próprio E-Tito E para quem está nos acompanhando só para esclarecer que esses votos são de candidatos reais porém é uma votação simbólica né presidente todos esses votos que estão sendo computados na urna eles servem apenas para o teste de integridade eles não são computados no resultado final né Isso é só uma simbologia por isso que eu repito aqui deveria haver mais focalização nesse momento por toda a sociedade é só uma simbologia o que está que veio do interior elas já foram repostas as urnas pela contingência que nós tivemos já foram geradas no momento e agora aqui o que tem é só uma simbologia que a gente queria que essa sala que estivesse agora altamente lotada com fiscal a cada 27 nessas 27 vendo o que é a transparência Mas também estamos aí por volta de 10h30 quem quiser ainda pode até as 5h da tarde Palácio Barriga Verde aqui bem no centro da capital próximo dos tribunais poder acompanhar né presidente Sim até as 5h da tarde estará funcionando aqui essa auditoria e esperamos né que todos venham aqui fiscalizar qualquer pessoa do povo perguntar indagar perquerir duvidar não tem problema nós estamos aqui para informar Tá ok agradeço volto contigo PC conversamos com o presidente do TRE de Santa Catarina desembargador Leopoldo Brigma muito obrigado Obrigado Rony olha só que importante né Rony o presidente fazer esse adendo aí a importância da população estar atento os partidos políticos as agremiações porque foi uma cobrança da própria sociedade dos partidos né então a necessidade aí de nós estarmos né professor atentos a isso realmente se torna até um podemos dizer usar a palavra lamentável já que houve tanta cobrança pressão para que houvesse mais transparência e quando se oferece a transparência não se comparece para acompanhar para monitorar aí a gente enfrenta um outro problema a gente precisa também compreender melhor tudo isso e aceitar quando se propõe a solução ou seja cobra-se uma solução apresenta-se a proposta não se comparece para monitorar é nisso PC que fica evidente como a cobrança é muito mais para uma questão de mesmo questionar a instituição do que necessariamente do que a falta de confiança porque senão estaria fiscalizando estaria acompanhando para provar que não que não é só um discurso então eu acho que essa coisa a desinformação ela é perigosa nesse ponto porque essa foi uma das notícias falsas que mais circularam sobre urna eletrônica então está em oportunidade eu acho que as pessoas têm condições de fazer a sua fiscalização se está aberto se é público era um bom momento de desmistificar isso ou de comprovar se você acha que estava errado mas é ainda aquilo que eu falava a nossa sociedade amadurece um pouco então como cidadão a gente sente isso mas quando a gente estuda de fato não ainda falta uma distância muito grande a gente está no começo da caminhada mas é um começo a gente tem que ficar feliz que é um começo professor começa aí a rodada de votações dos nossos candidatos a majoritária nós já temos aqui a imagem do primeiro candidato nesse pleito a majoritária o candidato a governador de Santa Catarina esperidiam a mim esteve hoje pela manhã já em votação então já compareceu a urna nós temos a imagem aqui já a Gabriela vai aparecer para nós aqui a imagem do candidato indo às urnas então é o primeiro deste dia deste domingo a gente vai acompanhar e monitorar todos esses candidatos a majoritária catarinense como forma de divulgar também a ação e a participação deles no processo eleitoral eles que percorreram o estado alguns conseguiram chegar mais próximo dos 295 municípios mas é uma corrida muito árdua são muitas cidades são muitos recantos para a gente poder mostrar então é um desafio grande professor espero assim a gente ver esse pessoal animado a votar e animando os outros a votarem está aí então a Claudinha está com a gente a gente tem a Cláudia temos a Cláudia não? então tá vamos continuando aqui professor então assim a gente daqui a pouco vai trazer a imagem do candidato Esperidão Amin é já temos é VT a reportagem então vamos acompanhar aqui a reportagem do candidato Esperidão Amin que votou agora pela manhã e depois a gente comenta um pouco da importância deles estarem indo às urnas e de nós estarmos mostrando com transparência aqui também essa participação efetiva deles nesse processo pode rodar hoje é o dia da democracia é o dia em que a síntese do estado democrático e do direito é o voto meu desejo claro é vencer a eleição mas acima de tudo tem que estar a preservação do processo democrático tem que estar o respeito do seu resultado e a torcida para que o eleitor compare escolha com consciência que ele possa mostrar o seu voto para o seu filho e explicar votei neste aqui por essa razão ele estará transmitindo valores primeiro exemplo de honestidade democrática do pai para o filho mãe para o filho é explicar por que que votou por que que escolheu este pois em nome de um benefício coletivo em nome do progresso do estado e da sua crença de que aquela pessoa representa a melhor opção esse é o primeiro exemplo que nós temos que valorizar a fala do candidato vem praticamente em consonância com o que nós discutimos aqui a importância da juventude de saber o poder do voto e professor nós vamos ali ao TRE com a Suelen Costa que tem novas informações para nós ao vivo Suelen já nos ouve está conosco aqui o que que nós temos de novidade nesse momento estamos com a Renata Favelli exatamente voltamos aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina com as informações oficiais do TRE sobre esse pleito deste domingo aqui comigo a secretária da Corregidoria Eleitoral do Tribunal Regional de Santa Catarina e ela traz informações à imprensa e aos eleitores sobre a questão da propaganda eleitoral obrigada por nos atender a imprensa já vai conversar com você ali na coletiva mas para quem está em casa entender o que está acontecendo tivemos muitas denúncias ou vocês acham que está dentro da normalidade com experiência aos anos anteriores está dentro da normalidade nós sempre temos algumas ocorrências denúncias que vão sendo apuradas ao longo do dia mas nada assim que chame atenção ou que gere uma preocupação excessiva estamos acompanhando as ações são executadas em cada cidade acompanhadas sempre pela polícia militar que no dia de hoje as condutas configuram crime a maioria delas mas não temos informações de situações muito críticas sempre algumas denúncias mas dentro da normalidade essas denúncias Renata se tratam boca de urna nós temos alguns locais com denúncias com derrame de centinhos poucas felizmente houve uma redução significativa temos algumas reclamações às vezes com relação a carros adesivados que os eleitores às vezes entendem também que é irregular e também alguma distribuição de material de propaganda mas ainda estamos apurando elas estão sendo tratadas diretamente pela polícia militar mas nada que gere uma preocupação excessiva Além da pessoa que age que comete esse ato o candidato que está exposto nessa situação também é chamado Conforme a situação nós vamos fazer a apuração a ação hoje é diretamente no momento da execução então é para acessar a ocorrência e a pessoa por exemplo quem estiver fazendo boca de urna distribuindo material de propaganda pode ser detido de imediato pela polícia militar e encaminhado e depois nós vamos fazer a apuração competente mas algumas situações estão sendo registradas e serão depois objeto de uma apuração e eventualmente podem configurar até um abuso de poder mas aí é uma avaliação caso a caso Hoje aqui mais as denúncias estão ocorrendo mais na capital mais no interior do estado existe um número assim? É bem variado mas cidades maiores a tendência é que nós temos um volume maior de denúncias mas é uma eleição estadual e isso acaba sendo mais pulverizado porque depende da região se há mais candidatos da região ou não aí isso impacta nessa averiguação E vocês continuam com esse trabalho até o final do dia e obviamente as pessoas tem que estar atentas sobre esses crimes Exatamente Então assim a nossa orientação é para o eleitor ele vai votar com tranquilidade exerce o seu direito pode ir com alguma identificação do seu partido do seu candidato não há problema nenhum mas evite ficar aglomerado próximo ao local de votação para não ter um problema não ser confundido às vezes as pessoas até de boa fé estão ali reunidas mas estão identificadas de forma semelhante isso pode gerar uma denúncia e até uma apuração uma ação da polícia militar então a orientação principal é vá com tranquilidade vote exerce o seu direito mas não fique nas mediações de locais de votação vá exercer as suas outras atividades retorne para casa para a gente não ter nenhum tipo de problema Isso serve também para a questão dos carros adesivados a pessoa individualizada tem o seu carro adesivado mas esse carro não deve estar exposto próximo a um local eleitoral Exato então assim o eleitor vai às vezes o carro dele já está identificado ele vai e vota e sai com o seu carro vai passear fazer as suas atividades porque sim às vezes pode ser entendido até para evitar um incômodo mesmo que a pessoa esteja de boa fé às vezes fica ali aquele veículo parado o dia todo isso pode gerar uma ação uma apuração então vamos evitar problemas para todos então votem exerçam o seu direito e retornem para as suas atividades E para quem quiser denunciar o 190 é o número mais indicado ainda Exatamente hoje as denúncias devem ser encaminadas diretamente à polícia militar que está com todo o efetivo nas ruas e atuará sempre que for necessário Renata secretária aqui da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral muito obrigada pela sua entrevista vou liberá-la que a imprensa está aguardando a gente segue PC com mais informações acompanhando o dia a dia as informações que estão chegando diretamente ao órgão oficial do pleito eleitoral que é o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina claro que chegando mais próximo do fim do dia mais próximo do início da apuração dos votos a movimentação tende a aumentar ela já aumentou agora nós iniciamos aqui a transmissão no início da manhã e agora no meio da manhã já existe uma movimentação maior no sentido de denúncias como a gente conversou com o pessoal da Polícia Militar e também com o pessoal do Tribunal Regional Eleitoral e também a título de curiosidade sobre a questão de urnas e de movimentação eleitoral até o momento nada foi registrado de grave todos os pequenos e pontuais problemas que ocorreram já foram sanados e o pleito segue da forma que já havia sido planejado nós voltamos aí com você e daqui a pouco mais informações diretamente do Tribunal Regional Eleitoral Obrigado Suelen bom saber que as coisas estão dentro da normalidade até acima da expectativa né professor antes de nós continuarmos o nosso bate-papo até porque tem umas coisas novas aqui alguns números que eu quero que o senhor me apresente e aí se isso é positivo que o senhor faça sua ponderação em relação a isso mas eu queria falar que nós vamos fazer um rodízio aí de apresentações de alguns candidatos perdão de algumas lideranças políticas que já foram votar a exemplo nós temos aí agora o material do prefeito de Lages uma das principais cidades em território a maior cidade catarinense né e aí nós vamos acompanhar aí como é que foi a votação dele e a mensagem que ele deixou aqui para o eleitor catarinense acima de tudo a expectativa que o resultado seja bom para o Brasil para Santa Catarina e para Lages e que todos nós tenhamos no espírito democrático muita tranquilidade para que o dia de hoje seja exatamente o exercício pleno da democracia e felicidade aos eleitos parabéns a quem competiu e que o Brasil saia vencedor deste pleito é agora a gente vai acompanhar também a votação e a mensagem do deputado doutor Vicente Caro Preso que também já compareceu às urnas hoje pela manhã Olá meus amigos estou cumprindo a minha missão cívica aqui é o colégio da Divina Providência em Jaraguá do Sul sessão 32 aonde eu acabei de votar então é importante que o Brasil ele continue seguindo essa democracia forte que sempre foi e que possa exemplificar o mundo toda a sua pujança toda a sua grandeza através de uma eleição limpa livre sem pressões e acima de tudo que seja eleito o melhor grande abraço gente tudo de bom então é o primeiro deputado estadual a enviar material por meio da assessoria de imprensa para a casa para a Assembleia Legislativa e também temos aí o material da deputada federal Carmen Zanotto que também já compareceu às urnas e deixou uma mensagem aos eleitores após fazer o seu voto todos compareçam exerçam o seu direito de escolha dos candidatos e que a gente tenha um dia de muita paz e que o resultado seja o resultado esperado por todos e que a gente possa realmente exercer aquilo que nos é o direito o direito de votar com muita tranquilidade porque eu acho que é isso que nós precisamos no dia de hoje significa a escolha dos nossos representantes nesses espaços de poder e é muito significativo porque o Brasil tem isso muito forte isso é a democracia isso é a participação da sociedade na escolha dos seus candidatos Quero agradecer em especial aqui professor as assessorias de imprensa que são fundamentais e demonstram o papel quando produzem o material mandam para cá para a Assembleia Legislativa para a gente poder mostrar que eles já compareceram estão exercendo o seu papel de cidadania e essa imagem da deputada eu preciso comentar porque ela estava na fila como qualquer cidadão isso demonstra também essa proximidade e que perante a lei e nesse período eleitoral todo mundo tem o mesmo poder não tem cargo não tem função vai para a fila e isso é importante também a gente destacar agradecer também as câmaras de vereadores a gente viu ali o microfone da câmara de Lages que é uma parceira que está conosco hoje durante o dia inteiro trazendo informações assim como outras que no decorrer da programação nós vamos poder apresentar aqui Cláudia Alves está no estúdio conosco Cláudia o que você traz de bom estamos aí já estamos com o chefe agora nós vamos nos comportar um pouquinho mais né verdade não estou no estúdio estou na redação PC exatamente na redação me perdoe não deixa de ser o seu estúdio do primeira hora durante a semana é verdade aqui é o nosso cenário do primeira hora a gente aproveitou para fazer essas entradas e mostrar toda a movimentação aqui dos veículos de comunicação da casa ao meu lado Nicolas Stefanovic que é o nosso coordenador de imprensa ele vai falar um pouquinho para a gente de todo esse trabalho de produção que já faz quase um mês que a gente está trabalhando em cima disso para trazer as melhores informações para todos os telespectadores para os leitores da agência rádio e tv bom dia Nicolas tudo bem? bom dia Claudinha bom dia a todos os nossos telespectadores um bom dia especial a nossa equipe que está envolvida desde as primeiras horas hoje nessa data tão especial desse dia tão especial para a democracia do nosso país são mais de 70 pessoas envolvidas nessa cobertura já com uma com uma preparação de quase 30 dias para oferecer as melhores informações as mais precisas apurar com a maior agilidade possível para o nosso público esse também é um dos nossos papéis aqui na diretoria de comunicação social então nós estamos com todos os veículos envolvidos a nossa rádio aérea a tv ao dando um banho um show de cobertura desde as 7h30 da manhã com a condução do pc a agência aérea com as informações já entrando no site da assembleia nossas redes sociais sala de imprensa fazendo toda a distribuição do material então hoje é uma data histórica muito importante para todos nós e estamos com todo o nosso time aqui e ficaremos importante registrar ao vivo até o fim da apuração com a oficialização do resultado das eleições de 2022 é importante falar que existe essa integração de todos os veículos de comunicação aqui da casa então o pessoal da rádio ajudando a gente da tv a gente ajudando rede social agência aérea todo mundo integrando e trazendo a melhor informação para que todos possam acompanhar eu acho que essa é a palavra Claudinha é a integração nós temos uma cobertura multiplataforma então a gente está desde as primeiras horas como eu falei 6 horas da manhã nós já estávamos então Bonassoli 6h56 pegou o primeiro a pessoa que votou no Instituto Estadual de Educação junto com o Vicente fotógrafo quer dizer um registro muito importante o pessoal da rádio pegou a pessoa idosa quer dizer isso mostra que a gente veio mesmo para trabalhar e para mostrar o que é de melhor exatamente essas informações inclusive essas reportagens dentro de mais alguns minutinhos elas já estarão disponíveis no site da Assembleia Legislativa alesc.sc.gov.br e como eu estava falando anteriormente nós estamos totalmente integrados entre todos os veículos em todas as plataformas com repórteres aqui na TVA em vários pontos da cidade com rondas nos principais pontos e sessões eleitorais e a Assembleia mais uma vez cumpre o seu papel de forma muito democrática e transparente que é informar a população nessa data tão importante para todos nós A gente está fazendo um giro por telefone parece que o Ney trouxe uma informação do presidente da Assembleia é isso, Nicola? Isso, o Ney acabou de ter acesso a essa informação ele estava em contato com o Concórdia o presidente da Assembleia deputado Moacir Sopelsa já votou em Concórdia e dentro de mais alguns minutinhos nós também teremos a reportagem e acredito que aqui na TVA também imagens da votação dele em Concórdia Obrigada, Nicola só te peço para ficar um pouquinho aqui comigo que eu quero só atualizar para ser algumas informações 46 urnas foram substituídas aqui no Estado 9 em Joinville e é bom você ficar ligado que até as 5 horas da tarde todo mundo pode votar tem também o disco eleitor para você tirar as dúvidas 0800-647-3888 e nós vamos continuar aqui acompanhando tudo que está acontecendo em todo o Estado está bom PC? Está bom Claudinha está me escutando bem agora? Estou então está quero agradecer também desculpe você estava chamando? Não, mas não tem problema fui lá no início para dizer que a nossa diretora Lúcia Helena Vieira já passou por aqui também pela manhã eu dei uma enroscada aqui porque quando eu vi ela aqui atrás das câmeras a gente ficou um pouco nervoso quando o chefe está por perto a gente fica meio receoso é verdade mas ela tem sido uma grande parceira nesse projeto acredito que nós devemos agradecê-la também por estar presente no domingo aqui conosco assim como o Nicola também que são líderes nossos e nos permitem conduzir o trabalho claro, cada um com sua característica personalidade mas levando uma informação séria responsável e acima de tudo acredito que nós temos um ganho não desmerecendo nenhum outro veículo de Santa Catarina mas nós enquanto instituição pública TV pública veículos públicos que fornecem serviço ao cidadão trazendo aí com a maior transparência possível para que o eleitor não seja induzido a nenhum posicionamento ideológico de qualquer um de nós que estejamos aqui responsabilidade respeito e claro trazendo a possibilidade para o eleitor ir às urnas com segurança e muito amor nesse coração que é o que a gente precisa nesse momento e parabéns pela condução professor muito obrigada por ter atendido o nosso convite vocês estão dando um banho como diz o Manézinho aqui obrigado Nicolas obrigado Cláudia qualquer coisa é só acionar a gente aqui tá aí professor bela participação eu sou suspeito a falar que nós somos amigos então acaba pesando um pouco mais professor a gente tem um cenário muito bacana em Santa Catarina foi reportagem em diversos veículos o número de mulheres participantes no processo eleitoral eleitoras aptas nós temos aí 2.849.469 mulheres contra 2.640.189 são 51,91% do eleitorado mulheres e aí obviamente que a gente sentiu aí também esse reflexo nas candidatas nós temos uma reportagem especial eu vou pedir para nós acompanharmos essa reportagem que fala das candidatas mulheres adeptadas ou adeptada e aí a gente vai comentar um pouco sobre a importância desse cenário e o que precisamos melhorar ainda porque por mais que crescemos está muito aquém mas depois vamos acompanhar essa reportagem eu lhe convido espero que o senhor esteja aí atento também conosco Estão confirmadas 194 candidaturas de mulheres para deputadas estaduais em Santa Catarina a participação de mulheres na disputa pelo cargo cresceu em comparação às eleições de 2018 o número deste ano equivale a 32,5% do total de candidatos às 40 cadeiras do parlamento catarinense em 2018 a proporção foi de 30,4% de mulheres candidatas ao poder legislativo estadual os dados são da justiça eleitoral a cada eleição as mulheres vêm conquistando mais espaço nas disputas para a Assembleia Legislativa em 1982 tinha apenas uma mulher entre os 132 candidatos de 1986 a 2002 a participação feminina variou bastante mas nunca passou de 10% do total de candidatos ao parlamento catarinense só a partir de 2006 é que se observa um crescimento constante na presença das mulheres nas nominatas naquele ano quase 12% das candidaturas eram do sexo feminino em 2010 o número saltou para quase 23% em 2014 o número de candidatas mulheres chegou a 28% até que em 2018 o número de candidatas a deputadas estaduais passou dos 30% entre as razões para o aumento no número de mulheres que decidiram se candidatar à Assembleia Legislativa está a lei que determina um percentual mínimo de candidatos de cada gênero na disputa das eleições proporcionais em 2018 o TSE determinou também que pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral sejam destinados a candidatas mulheres antes disso elas eram registradas para cumprir as cotas de candidatura mas se queixavam que muitas não recebiam apoio financeiro do partido outra conquista na luta pela inclusão é que a reforma eleitoral aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional estabeleceu que os votos dados para as mulheres e para os negros nas eleições deste ano passam a ser contados em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos além disso 5% dos recursos dos partidos devem ser usados para financiar programas de promoção da mulher na política mas o número de mulheres eleitas ainda é pequeno aqui em Santa Catarina em 2018 cinco candidatas conquistaram uma das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa foi o melhor desempenho das mulheres numa eleição para o Parlamento Catarinense o mesmo desempenho de 2010 desde que as mulheres passaram a votar e a ser votadas em 1932 o sexo feminino conquistou 23 cadeiras na Assembleia mas foi só a partir de 1994 60 anos depois que pelo menos uma mulher foi eleita para cada legislatura em outras ocasiões algumas deputadas suplentes assumiram vaga no Parlamento um relatório publicado no ano passado pela ONU e pela União Interparlamentar aponta que o Brasil ocupava a posição número 142 entre 193 países na classificação da representatividade feminina no Parlamento ficando atrás da Etiópia Iraque e Arábia Saudita as primeiras posições no ranking ficaram com Ruanda em primeiro lugar Cuba em segundo e Emirados Árabes Unidos em terceiro e aí professor o cenário aponta aí um avanço no número de mulheres candidatas a cargos de deputada estadual deputada federal a gente tem uma participação mais efetiva isso é um reflexo de tudo que se discute no Brasil ou é um interesse precisamos melhorar muito isso é perceptível mas já podemos comemorar ou ainda é muito cedo eu acho que a gente tem que comemorar os primeiros passos eu acho que a gente está num momento que a gente começa a perceber uma maior participação da mulher em todos os espaços da sociedade já há um tempo só que na política a gente tem que pensar que a representatividade ela vai levar ainda um tempo para a sociedade amadurecer como você mesmo já apresentou os números as mulheres são a maioria no eleitorado mas a gente tem que ver que temos várias gerações que não viram mulheres candidatas não viram mulheres na política não viram mulheres na liderança e até a sociedade aprender que é uma questão de igualdade de equidade e que a gente pode fazer nossas escolhas baseadas em todas as formas mas que a gente precisa da representatividade então é muito bom ver o número de mulheres aumentando ver o interesse nas candidaturas e melhor ainda ver candidaturas engajadas a gente no começo da participação feminina a gente ainda via muito quando se estabeleceu uma cota de participação a gente ainda via muita candidata que entrava mas ficava ali tímida não fazia campanha efetiva hoje a gente vê todos fazendo uma campanha praticamente no mesmo nível isso é muito bom que isso mostra que há o interesse e há efetivamente uma intenção da mulher em participar Bom, a lógica seria se nós temos maioria mulheres do eleitorado seria maior número candidatas mulheres o que o senhor acredita que numa sociedade que está em processo evolutivo constante e não é só no Brasil mas a gente vai tocar no Brasil em específico dificulta ainda uma participação mais efetiva seria aquela história de que ela se preocupa muito com a família com as tarefas de casa porque ela tem uma jornada dobrada já que muitas trabalham fora de casa vem para casa e ainda tem atividade intrafamiliar seria esse o cenário ou realmente ainda por não acreditar que ela tem esse poder que ela pode que ela deve participar a gente tem uma condição histórica PC que constitui tudo isso primeiro a condição que deixa a mulher com a maior parte das tarefas de casa mesmo quando ela vai para o mundo do trabalho então a gente precisa entender que isso não é diferenciação de gênero a gente pode fazer isso de uma forma equilibrada e aí dá oportunidade passa por isso tem que ter também um consenso familiar ou na sua vida pessoal ela não precisa abrir mão de um desejo familiar por exemplo para poder entrar e que muitas vezes o faz por quê? porque não tem essa condição criar condições é o primeiro passo e passa também por um processo de revisão familiar hoje a gente já tem esse entendimento mas que isso demora se constituir na sociedade isso precisa ser discutido precisa ser dialogado precisa ser exposto isso é muito importante uma outra coisa é oportunidade da mulher a ter educação para a política que também a mulher vai entrar principalmente no ensino superior nos mais diversos cursos a gente tinha tinha no passado cursos que eram muito direcionados a mulheres que eram profissões dedicadas a mulheres e depois a gente vê a mulher entrando em todos os espaços isso é muito bom e aí a gente tem uma, vamos dizer assim uma politização feminina maior mas lembrar que isso é um processo histórico recente são conquistas recentes que são muito importantes a gente tem que lembrar também que a gente está vivendo uma democracia ainda muito jovem e que isso faz parte também da discussão da democracia que a gente quer então por mais que fosse natural termos mais candidatas mulheres pela condição histórica isso ainda vai levar um tempo para a gente equilibrar e vai levar um tempo para a gente entender e superar essa diferença o que é mais interessante é a gente ver que a política ela tem que ser diversa ela tem que representar todas as faces da sociedade então eu tenho que ver todas as etnias todas as origens presentes todos os discursos presentes para que eles possam se antagonizar é que as casas por isso que eu digo que a casa legislativa é importante como ela tem um maior número quanto mais diversa ela for mais diversa vai ser o debate o debate no legislativo quanto mais diversos for ele vai proporcionar novas políticas por exemplo quanto maior a participação feminina na política seja dentro da política formal ou fora pressionando que se trate dos temas das mulheres mas a gente está vendo resultado hoje em políticas públicas para a mulher então é pressão da sociedade mas é também participação feminina nos espaços formais então esse equilíbrio a gente vai alcançar com o tempo eu espero que a gente não retroceda nessa questão como às vezes retrocedemos em outra mas é da sociedade são suas escolhas mas passa para um processo de educação quando a gente viu aqueles números ali no final fala de alguns países que estão com um ranking muito ruim você vai ver sempre a mulher nesses países está excluída às vezes até de um processo educacional é tirada muito cedo da escola é colocada para um casamento muito cedo e aí acaba não tendo essa oportunidade pois é professor e aí é isso que me chama a atenção ali na reportagem ela trouxe ali que de 193 países nós alcançamos a posição de 142 e se nós pegarmos Santa Catarina nós tivemos a primeira deputada mulher e assim ó eu ia usar a palavra piorar e poderia gerar um transtorno aí mas para deixar a situação mais delicada ela era negra que foi a Antonieta de Barros lá em 1932 34, perdão então nós estamos falando de quase 90 anos da eleição da primeira mulher quase 90 anos da eleição da primeira mulher em Santa Catarina a gente vê hoje um percentual aí de 32% das candidatas a cota seria o limite seria 30 chegando a 32 ali ela é tímido e a gente fala de uma parcela muito pequena de 40 parlamentares aqui nós tivemos a maior bancada da história se não me falha a memória nessa legislatura que foram 6 deputadas mulheres ocupando cadeiras no parlamento catarinense então nós temos 34 cadeiras ocupadas por homens e eles são a grande maioria nós precisamos ainda discutir levar um pouco mais a sério a participação delas e elas precisam acreditar um pouco mais nelas e participar mais seja na esfera municipal seja numa eleição estadual e federal como é que nós estamos enfrentando agora eleições gerais precisamos avançar muito está lento esse processo ainda? é um processo que agora talvez fique mais evidente porque a gente tem uma maior liberdade social para falar do protagonismo feminino quando a gente quando a gente começa a ver mulheres em cargo de liderança no setor privado quando a gente começa a ver mulheres na liderança no setor público esse protagonismo vai inspirando outras mulheres essa questão da inspiração por isso que representatividade é importante você acabou de falar da Antonieta de Barros olha que simbólico o que é porque a gente está falando de um movimento que precisa se fortalecer a partir da representação e da inspiração então quando a gente quando a gente vê isso historicamente quanto mais a gente vai tentando avançar é claro que vai haver resistência e é claro que vai haver uma reacomodação social então isso leva um tempo passa de novo por um processo de educação educação formal passa por um processo de empoderamento de você a mulher se ver protagonista e por isso que é importante ela olhar na representante um exemplo e passa pelos discursos de quem já está no processo as pessoas que estão no processo político representando qualquer classe qualquer categoria qualquer gênero elas precisam demonstrar para aquelas outras que o trabalho na política é inspirador a gente ainda tem muita aversão ao trabalho na política e não é e não é política no espaço formal também pode ser um trabalho inspirador pode ser um trabalho que entregue muita coisa muito bem para a sociedade porque o trabalho da política é essencialmente promover o bem público o bem para a sociedade promover essa comunhão de interesse então se a gente tem isso bem feito por representantes de qualquer categoria a gente consegue entregar inspiração para que outros venham suceder professor vamos dar um pouco de assunto eu queria falar com o senhor sobre os colégios eleitorais em Santa Catarina a gente tem um cenário bem interessante nós temos aqui o menor colégio eleitoral que é Santiago do Sul com 1.442 eleitores aí nós temos aqui nós nem separamos por colégios mas por cidades que aí tem uma representatividade maior como maiores cidades Joinville com mais de 428 mil eleitores Florianópolis com quase 400 mil Blumenau vem na sequência com 261 São José com mais de 186 mil Itajaí vem aí encostando uma cidade que cresceu muito 163 mil e aí Chapecó com 159 mil até viria acho que logo em seguida Balneário Camboriú por exemplo é uma cidade que sei lá de 40 mil habitantes explodiu mais de 100 mil habitantes e aí os eleitores eles baixam um pouquinho e aí nós vemos as menores cidades como Santiago do Sul como a gente já citou aí Lagiado Grande Jardinópolis Presidente Castelo Branco e São Miguel da Boa Vista se nós pegarmos hoje esse cenário de maiores cidades menores cidades e a gente vê que as maiores cidades o volume de candidatos é muito maior e a gente percebe uma movimentação muito ampla e ela vem quietinha mas não é tímida para menores cidades eles perceberam um nicho de mercado que não tinha muita tensão de mercado que eu digo no campo político para ganhar o voto desse eleitor lá no interior que estava meio esquecidinho que não era visto e que agora recebe visitas constantes a gente está vendo uma mudança comportamental também na política no dia a dia? tá, pensei e porque a gente viu nas últimas eleições dois fenômenos primeiro eu já comentei mas não custa lembrar atrair o eleitor hoje é fundamental porque se o eleitor se sentir pouco atraído ele não vai ele não vai até a escola votar ele não vai depositar seu voto segundo aquele movimento que você falou de todo voto importa temos tido eleições onde a diferença está sendo muito pequena a gente tem visto por exemplo para governo do estado aqui em Santa Catarina as últimas pesquisas todas muito próximas números muito próximos números que mudam a todo instante então assim todo voto vai importar então esses candidatos essas candidatas precisam ir nesses locais buscar seus eleitores e aí principalmente no legislativo como a gente tem muito candidato às vezes de mesmas regiões esse eleitorado ficava esquecido se ele não se sente à vontade no máximo ele votava em legenda hoje não esses candidatos perceberam está sobrando voto eu vou puxar para mim a gente falou também da questão da faixa etária nós temos 25% do eleitorado com idade entre 45 e 59 e a gente vê uma idade próxima com mais de 20% que é de 35 a 44 os menores de 18 e os maiores de 70 representam 9,4% os mais jovens ainda resistem? essa entrada do jovem para votar e principalmente ali entre 16 e 18 é sempre uma questão de sensibilidade por quê? porque você está dando para uma geração que você cria com o discurso da liberdade uma obrigação então eu quero adiar essa obrigação o máximo possível pelo menos no sentido social mas quando a gente começa a educar esse jovem para entrar e por isso de novo a importância do parlamento jovem a importância da gente ter na escola essa preparação a gente chega ali nessa faixa com um pouco mais de motivação e aí vem a segunda coisa os pais precisam colocar para esse jovem a importância dele porque ele não pode delegar isso a um político ou só a escola a escola tem um papel importante mas ele os pais precisam trazer esse jovem como? não dizendo ai hoje é domingo eu vou perder meu tempo indo votar não você vai ganhar um tempo você vai ganhar quatro anos depositar seu voto é você ganhar uma representação por quatro anos ou participar cumprir seu dever cívico então a gente tem que passar essa mensagem positiva para que esse jovem venha por isso que nas últimas semanas esse retorno a busca pelo voto de quem tem mais de 70 foi fundamental porque é um grupo que vai fazer diferença e está se demonstrando a importância desse grupo em votar porque é parte da sua vida ativa ele está vivendo a sociedade o idoso precisa de políticas públicas e políticas mais sensíveis a nossa população inclusive está envelhecendo então se a gente falar de representatividade feminina a gente também precisa de representatividade que ouça essas categorias se a gente não tem o muito jovem lá como representatividade mas pode ter como inspiração então a gente precisa entender que são públicos muito sensíveis pouco mais de 9% do eleitorado é muito se a gente considerar por exemplo que um candidato pode se eleger basicamente com 1% a mais ele consegue se eleger com um voto a mais ele se elege imagina 9% ele pode fazer uma diferença de primeiro turno ele pode fazer uma diferença de votação expressiva que o coloque numa cadeira importante então são cenários que a gente precisa entender na nossa sociedade de que a gente não pode mais excluir ninguém do processo político nem aqueles que não votam aqueles que não votam também são igualmente importantes o senhor estava falando eu estava pesquisando aqui que nós estávamos falando dos idosos a importância deles eu fui pesquisar a longevidade como está o cenário no Brasil e nós ampliamos em quase um ano e meio a mais de vida a longevidade expectativa de vida no Brasil e chegamos aí a mais de 76 anos na média isso demonstra que nós estamos com os nossos idosos mais saudáveis e vivendo mais e aí nós precisamos de políticas públicas adequadas talvez esse seja o cenário que impulsiona eles também em busca de mais qualidade de vida porque se estamos vivendo temos a propensão de ter um problema e outro de saúde que é natural também pelo desgaste do corpo e aí eles vêm para o cenário político exatamente em busca disso de um pouco mais de conforto viabilidades inserção e também valorização seria basicamente isso que acaba atraindo eles professor sem dúvida sem dúvida e eles se veem numa condição que a gente tem que pensar que o idoso ele não tem só uma condição de saúde que precisa ser atendida como você falou tem muita gente acima dos 70 que chega com uma vida super ativa e vai manter até 80 90 anos então ele precisa do esporte do lazer ele precisa da condição pós-aposentadoria ele precisa de uma educação financeira porque hoje o sistema financeiro mudou em relação a geração que ele começou então tem todo um processo de políticas para o idoso que ele precisa ser enxergado e assim ele também não tem muito tempo para que essas políticas cheguem então ele é um cidadão ativo na política que precisa pressionar para políticas em prol do idoso então a gente tem um processo de amadurecimento da sociedade não só em idade mas também em consciência porque quando a gente olha não é só a questão de prioridade em fila não é só a questão de gratuidade em transporte público é uma questão de condição de vida para uma pessoa que muda inclusive a sua rotina aqueles que se aposentam ele muda a sua rotina diária então a gente não pode pensar que é um papel só da família o poder público e aí vir políticas públicas para o idoso envolve todas as áreas então a gente precisa ter gente pensando nisso bom a gente está falando do interesse pela política e a gente acabou começando pela participação da sociedade falou dos jovens falou de vários cenários e chegamos nos idosos mas se a gente voltar um pouquinho nós percebemos um interesse maior da população em relação à política quando a gente vê o volume de mesários que se doaram pelo pleito deste ano eu vou lhe passar os dados daqui a pouco e eu queria que o senhor comentasse isso se realmente também é um reflexo de tudo que a gente está vivendo se é uma virada de página ou se é realmente uma forma de estar mais próximo também do poder mas antes vamos fazer um intervalinho a gente precisa tomar aquela aguinha porque também a garganta vai secando né professor então a gente volta já já com essas informações também tem a participação de presidiários que vão poder votar hoje alguns já devem ter votado a gente vai trazer esses dados daqui a pouquinho depois do intervalo não saia daí a gente volta já com a maior transmissão sobre o processo eleitoral deste ano promovido aqui pela Assembleia Legislativa por meio da TVAO rádio da Assembleia Legislativa agência redes sociais sala de imprensa e os parceiros nas câmaras de vereadores e também as assessorias de todos aqueles que participam do processo político conosco daqui a pouquinho a gente volta tem muito mais pra você porque a Assembleia Legislativa está nas eleições de 2022 já estamos de volta com a transmissão ao vivo pela TVAO em parceria com todas as plataformas de comunicação aqui da Assembleia Legislativa redes sociais rádio agência sala de imprensa além dos nossos parceiros espalhados pelo Estado que contribuem para que essa programação vá ao ar com participações em várias regiões de Santa Catarina nós voltamos agora depois do intervalo com um giro aqui pela capital catarinense como está a movimentação acompanhamos aí na maior escola do Estado recentemente o Instituto de Educação e agora nós vamos ver onde o Rubens Cardiga está trazendo um pouco do panorama aí pra nós Rubens onde é que você anda? Oi PC tudo bem? Nós estamos aqui no Colégio Catarinense que é o maior local de votação de Florianópolis com mais de 8 mil eleitores registrados para votar o movimento está tranquilo as pessoas estão vindo calmamente para votar aproveitando esse clima ameno que está aqui na capital com sol vem votar eles vem tem pouca fila nas sessões mas tem um movimento constante as pessoas nesse final da manhã aproveitando esse sol para vir votar e na sequência aproveitar aquele almoço em família tradicional do dia das eleições é importante lembrar ao eleitor que não vai poder acessar a cabine de votação com o telefone celular então é interessante que traga a anotada porque são 5 votos são 5 votos que o eleitor vai depositar na urna começando com deputado federal deputado estadual senador governador e depois presidente da república então traga a sua colinha para que não haja demora e não gere fila nas sessões de votação é importante também registrar a tranquilidade aqui no no colégio catarinense que não houve registro de nenhum problema e mesmo as urnas eletrônicas seguem funcionando corretamente sem nenhum problema segundo os técnicos do TRE que estão acompanhando aqui a votação Rubens Cardiga repórter da TVA para as eleições de 2022 na Assembleia Legislativa então Rubens trazendo aí o cenário do Instituto aqui de Santa Catarina a gente viu que passou o candidato ao Senado ali atrás também que foi fazer o seu voto garantir a votação neste domingo nós vamos trazer informações no decorrer do dia também provavelmente dele imagens dele comparecendo da urna professor nós vamos até o TRE a Suelen Costa tem mais informações para nós atualizando aí este cenário Suelen nos ouve está conosco aqui mudou de ambiente já estamos em outra sala Olá PC sim na verdade a gente está no nono andar a gente permanece no mesmo ambiente mas eu vim aqui mostrar para o eleitor para o telespectador aqui para todos os catarinenses o quadro de ocorrência de urnas é um quadro que fica aqui exposto para qualquer pessoa ter acesso inclusive a imprensa o pessoal está aqui fotografando que vai mostrando o total de urnas que tiveram ou substituições ou foram reinicializadas ou apresentaram algum problema ou que tiveram troca de tomada e se a gente perceber aqui ó PC foram 221 ocorrências ao total embaixo aqui inclusive tem as cidades eu vou dar só um exemplo o Blumenau teve quatro trocas ali acima a gente percebe que as trocas ocorreram entre as 7 e as 11 da manhã a partir das 8 horas até o momento nós não tivemos mais nenhuma troca ou seja são aqueles pequenos problemas pontuais no início do processo e logo depois ele foi esse restabelecimento ocorreu esse restabelecimento de tudo que estava funcionando importante também mostrar vou pedir para o Antônio mostrar ali que essa atualização é feita de minuto a minuto ou seja a cada um minuto a gente aqui o Tribunal Regional Eleitoral recebe as informações do que está ocorrendo em todo o estado e automaticamente a imprensa os órgãos fiscalizadores enfim a população em geral tem acesso a esses dados para garantir aí a total transparência do que está ocorrendo rapidamente Águas de Chapecó teve lá na cidade cinco trocas Blumenau como eu falei quatro Brusque três Bombinhas duas trocas algumas reinicializações de urna o processo eletrônico portanto podem acontecer problemas técnicos até troca de tomada questão de energia enfim todo o processo fica aqui de forma muito clara para que todo mundo tenha acesso as pessoas também podem acompanhar pelo site do TRE Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e já também antecipo que daqui a pouco por volta das 11h45 11h50 da manhã o diretor do Tribunal Regional Eleitoral vai estar aqui no nono andar do prédio do TRE para fazer um balanço dessas ocorrências um balanço das ocorrências policiais desta manhã de domingo então daqui a pouco eu volto aqui pela TVA ou pelo Youtube pela Rádio AL com essas informações oficializadas o balanço geral da manhã deste domingo no estado de Santa Catarina e qualquer coisa só me chamar aqui que a gente traz as informações direto aqui do andar da imprensa do andar das informações do Tribunal Regional Eleitoral é com você PC Obrigado Suelen bom saber que tem essa transparência no repasse de informações a gente viu a clareza ali nos dados ou seja full time tempo real a gente percebe um comportamento teoricamente ou aparentemente normal dentro da normalidade e aí se você tiver alguma novidade traga para nós para cá vamos acompanhando nós já passamos de 3 horas e 20 minutos de eleição exatamente 3 horas e 20 neste exato momento ou seja o fluxo continua tranquilo Santa Catarina demonstrando responsabilidade os catarinenses participando a gente vê que não tem nenhum movimento grande de ocorrências policiais isso demonstra aí que o catarinense amadureceu na hora de votar né Suelen PC é importante salientar que a todo momento a cada meia hora 30 minutos os técnicos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral atualizam aqui a imprensa a equipe de assessoria de imprensa do próprio TR nos atualizam e realmente está acontecendo tudo dentro da normalidade esses pequenos casos pontuais diurnas sempre aconteceram e é natural que aconteçam então não tem nada além do esperado né os casos efetivos ali de boca de urna carro estacionado com adesivo por longos períodos perto de colégios eleitorais também já aconteceram já foram chamados a polícia militar já fez né a sua ação militar a sua ação de polícia né então nada está além está tudo dentro do esperado me parece a expectativa aqui né de todo mundo que trabalha com eleições ao longo dos anos que esta eleição vai correr de forma tranquila e que a partir das 5 horas da tarde teremos sim a apuração dos votos da urna eletrônica do estado de Santa Catarina e por fim de todo o país até o momento essa é a frase que se usa aqui tudo está acontecendo dentro do planejado e do esperado e como eu mostrei que é bem curioso né no início da manhã tiveram alguns problemas eles já foram corrigidos e depois ali das 10 11 horas da manhã já não tivemos quase nada porque aqueles problemas já foram sanados então já começa a correr tudo de forma mais plena digamos assim até o fim do dia Sueli eu vou te pedir um favor eu acredito que eu percebi nesses últimos anos muitos jovens jornalistas ingressando no mercado de trabalho aí você vai me perguntar mas por que você está me fazendo essa ponderação eu queria que você depois mostrasse para a gente como é que está a cobertura da imprensa e também o volume de profissionais e se a gente tem algum jornalista aí que pela primeira vez cobre uma eleição como essa e qual a expectativa dele enquanto cidadão mas também enquanto profissional que vai ter que manter o seu nível ou viés ideológico muito neutro nesse momento e que vai poder passar a informação para a população com responsabilidade e contribuir com esse momento histórico para o Brasil que é a eleição a cada quatro anos se torna um momento histórico se renova algo ou de alguma forma ou de outra então acho que seria uma curiosidade interessante porque pelo que eu percebi muitos veículos catarinenses decidiram fazer a cobertura quase que integral combinado? Na verdade PC é muito curioso salientar inclusive que além dos veículos tradicionais que nós já conhecemos as mídias sociais as redes sociais inclusive a Assembleia Legislativa tem um trabalho à frente disso ganhou uma grande proporção e não é diferente no dia das eleições muitos jovens alguns que já estão há algum tempo no mercado de trabalho outros inicialmente estão trabalhando com outras formas de divulgação nas redes sociais na internet por meio do TikTok Instagram inclusive fazendo linhas de transmissão no WhatsApp então são novos formatos novos veículos novas formas de encaminhar informação e muitas dessas formas estão sendo abraçadas digamos assim pelo público mais jovem a gente já verificou aqui claro que aqueles jornalistas que já estão há muito tempo com muita experiência e aqui continuam ajudando e dialogando com a comunidade catarinense mas também os jovens e claro que se porventura a gente conseguir a gente conversa com deles aqui e traz aqui ao vivo para você catarinense que está nos acompanhando obrigado Suelen a gente vai com o Rony professor ali no hall da Assembleia Legislativa que traz também outras informações daqui a pouco a gente fala com a Suelen de novo Rony mudou de cenário agora Rony mudamos de lado aí estamos já com vistas da entrada do parlamento catarinense entrada principal onde a comunidade a população lideranças líderes políticos são recepcionados aqui na Casa do Povo como você mesmo mencionou e eu acredito que seja vinculado a esse acesso que você traz informações agora isso mesmo pensei lembrando que a Casa do Povo hoje está de portas abertas como sempre para qualquer cidadão puder vir aqui acompanhar o teste das urnas desculpe mas nesse momento eu trago também uma outra novidade que vem crescendo aí nas últimas eleições que são as candidaturas coletivas eu até peço para o nosso professor e analista acompanhar um pouco e depois eu deixo a bola quicando aí com vocês para tocar o assunto nesse ano aqui em Santa Catarina são nove candidaturas coletivas lembrando que a Justiça Eleitoral ela não tem uma legislação específica sobre isso só que ela já tem uma normativa que prevê por exemplo que numa candidatura coletiva tenha uma pessoa responsável que caso essa candidatura seja eleita para a Assembleia Legislativa aqui para o Legislativo Estadual é uma pessoa que responde por elas e também a normativa diz que na urna na hora do eleitor votar se ele optar por uma dessas opções para o Legislativo Estadual que não possa ver o nome específico do coletivo aí que está concorrendo e sim o nome de alguém daí sim vinculado a essa coletividade aí a esse grupo de pessoas que busca uma das cadeiras aqui na Assembleia Legislativa bem a gente fez uma pesquisa na agência de notícias da Assembleia conduzida pelo jornalista Marcelo Espinosa que hoje à tarde a partir das 5 horas vai conduzir aí a transmissão da apuração das eleições e o Marcelo lá no portal divulga Candicontas da Justiça Eleitoral identificou essas nove candidaturas que chama candidatura coletiva que são de partidos em sua grande maioria de esquerda ou centro-esquerda que trazem aí temas que estão cada vez mais na pauta por exemplo a identidade de gênero os direitos da população LGBTQIA+, a questão da inclusão também políticas sociais e também a gente tem um coletivo de profissionais que atuam como motoboys aqui no estado uma profissão aí que também cresceu bastante e mostrou a sua necessidade especialmente no período da pandemia aí mais crítico né então são nove candidaturas coletivas hoje concorrendo aqui nas eleições de Santa Catarina e acredito que você a partir dessas informações já pode ter também aí um panorama maior com o nosso analista que está contigo PC Rony obrigado nós estamos aqui já interagindo sobre outro assunto que daqui a pouco vai entrar então ao vivo é ao vivo né Rony eu estava aqui jogando ponto de novo obrigado Rony com certeza nós acompanhamos aqui é um fato curioso acredito que isso aí deva trazer uma nova dimensão talvez no futuro eu vou pedir para o professor dar mais informações que ele é mais conhecedor que eu em relação às discussões depois no futuro pelo TSE também sobre essas possibilidades né obrigado Rony um pouco o Rony volta com mais informações professor a gente vai entrar nesses dois méritos ali discutidos no primeiro ponto ali com a com a Swellen e com o Rony e em seguida a gente vai tocar naquele assunto que nós deixamos antes do intervalo que são os mesários que a gente tem uma surpresa esse ano aí né agora em relação ao número de ocorrências relacionados a urnas a defeitos pouca coisa ali de infração eleitoral que é mais veículos o derramamento de santinhos que a gente já discutiu no início né o volume de ocorrências 221 ou 24 se não me engano pode ser considerável bem baixo até bem tranquilo em relação ao processo eleitoral deste ano porque a gente percebeu que até os técnicos estão calmos em relação a isso é bem interessante a gente tem evoluído o nosso o nosso processo tecnológico em torno das eleições é muito bom é muito bom e é totalmente esperado todo mundo sabe quem tem qualquer aparelho eletrônico que ocorrências acontecem mas é muito baixo o que é mais importante a gente viu ali eu acho que eu consegui espiar o número estava pequenininho ali mas nós não temos nenhuma votação manual ocorrendo ainda então todas foram substituídas corrigidas tudo transcorre normalmente isso é muito bom em relação às ocorrências policiais de novo é muito bom que a gente tem esse cenário de paz para que as pessoas se inspirem a votar a gente está vendo aí na chamada certa tranquilidade ainda nos locais de votação então à tarde pode haver mais aglomeração então as pessoas podem ir começar a votar e ir com tranquilidade e saber que também o ambiente está calmo isso é muito bom para que a gente tenha um dia tranquilo aí e principalmente um resultado pós-aporação igualmente tranquilo o senhor falou à tarde talvez esse cenário de tranquilidade ele tenha um pouco de diferença no final do dia quando começar a apuração que os ânimos começam também ficar um pouco mais alterados exaltados então é bom que a pessoa vá o quanto antes votar e vá para casa acompanhe monitore de casa tem a TVA tem outros veículos que estão acompanhando monitorando para ter essa segurança também para evitar um desconforto desnecessário estar em um ambiente de votação o conflito nem é com ela mas acaba estando no mesmo cenário é desnecessário e às vezes não é nem um ambiente de votação você vai estacionar o carro você não encontra uma vaga e aí você já discute com outro já chega nervoso então assim ter calma aqui a gente não tem a lei seca e aí às vezes você vai no almoço e vai aproveitar alguma coisa e sai à tarde um pouco mais exaltado não precisa vai votar tranquilo depois vai viver tua vida a gente precisa entender que a eleição é um processo tranquilo e tem que ser tranquilo essa questão que o Rony traz esse voto coletivo você acredita que é algo que pode ganhar um pouco mais de notoriedade nos próximos anos pode ser ampliado ou é uma proposta que vai ficar meio que meio que superficial mesmo é só uma ideia de se discutir algumas políticas públicas que ainda estão muito ausentes na sociedade a gente tem duas propostas que apareceram aí nos últimos anos que são extremamente diferentes do ponto de vista da normalidade você tem um candidato um tema e um retorno a primeira delas é justamente a candidatura o mandato coletivo que a gente chama onde obviamente uma pessoa vai representar você continua com uma vaga e um representante mas você traz um coletivo junto para expressar que há um número de pessoas em torno daquela causa e geralmente são causas e por isso como ele falou são mais para partidos ligados centro-centro-esquerda ou a esquerda porque são vamos dizer são ideologias que acreditam mais na coletividade e mais e que tem uma bandeira pré-definida exato exato então essa possibilidade é muito interessante a gente tem visto aí já tivemos eleições inclusive com mandatos assim ganhando e ganhando mandato e a outra possibilidade é o mandato compartilhado que muitos candidatos eles vêm só mas eles vêm com a proposta de compartilhar o mandato com eleitores ou seja de abrir canais de votação onde ao ter que tomar uma decisão importante ele se compromete a consultar o seu eleitorado numa plataforma aberta e a partir dessa consulta tomar sua decisão claro esse é um processo que muito faz parte desse movimento novo de participação tecnologia que possibilitado pelos aplicativos e por essa interação digital não que a gente não possa cobrar no dia a dia dos candidatos mas é uma forma de se colocar então essas novas formas de eleição elas são muito importantes para a sociedade acordar para as possibilidades do nosso regime democrático isso que é importante as candidaturas são possíveis hoje a gente vê pessoas se expressando de diversas formas então a gente tem candidato de todas as origens de todas as classes quanto mais diversidade a gente tiver melhor para a gente escolher a representação então no momento que eu tenha uma política pública mais sensível eu escolho por aquilo no momento que eu quiser uma ideologia específica eu escolho por aquilo eu tenho um leque de opções hoje de candidatos e candidatas que eu posso votar então isso tem que atrair mais ainda o eleitor para ir se sentir vamos dizer contemplado com as possibilidades de representação no seu domingo então hoje é um dia que você pode ainda dar tempo quem não foi votar estudar olhar o que você acredita o que você quer o que sua consciência pede hoje e escolher sair para votar tranquilamente professor eu vou lhe fazer uma pergunta agora relacionada a essa questão de escolher ontem ainda por volta de 11 11h30 da noite eu ainda me deparava com pessoas que não tinham definido alguns candidatos a determinados cargos em especial legislativo o que está acontecendo com a população ela não está assistindo o programa eleitoral não está pesquisando ela está desinteressada ou falta mesmo a informação chegar mais perto que ela fica esperando também que caia de bandeja o que pode estar influenciando esse tipo de comportamento vamos ver alguns fatores e a gente já falou hoje e para quem não ouviu da importância do voto do legislativo então a gente sabe que as casas legislativas tem um papel fundamental no governo então a gente não pode chegar na véspera sem saber mas se chegamos ainda tem tempo e hoje a informação é fácil a gente pesquisar pesquisar e no caso do legislativo a pesquisa não é só a pessoa pesquisar o partido a qual o candidato ou a candidata está ligada é muito importante por quê? porque vão entrar as questões de coeficiente eleitoral coeficiente partidário etc que no final pode dar vamos dizer assim um cenário nem sempre aquele candidato que tem o maior número de votos que o outro acaba eleito por causa dessas contas mas independente dessas contas isso não é o eleitor que tem que fazer ele tem que votar por convicção e aí tem um problema primeiro como a gente já falou passa a eleição por exemplo como passou de prefeitos e vereadores a gente começa a discutir a eleição do que? presidencial e a gente chama assim mas não é eleição presidencial a gente está votando para presidência para governo do estado para senado deputado câmara federal e assembleia legislativa do estado então a gente tem que conhecer muito bem essas funções nós temos dois anos para estudar nós temos dois anos para falar só que em termos de mídia atrai muito mais a eleição presidencial ela atrai atração maior tem o orçamento envolvido muito maior então é evidente que se traga isso a gente tem um trabalho de formiguinha a fazer que é amanhã já começar a trabalhar para a eleição para vereador que vai ter daqui a dois anos para mostrar que as câmaras municipais são importantes então esse trabalho de educação tem que vir de todas as faces tem que vir da universidade tem que vir das escolas mas tem que vir também na imprensa que pode se enfocar na grande eleição vamos dizer vem eleição para prefeito mas vem para vereadores também e os vereadores são muito importantes então educar para isso é importante uma segunda coisa a nossa propaganda eleitoral não ajuda porque com a distribuição de tempo às vezes eu tenho partidos que tem muito pouco tempo e aí consegue apresentar muito rapidamente seus candidatos ou candidatas a deputada isso é impressionantemente um ímpio que você não consegue nem ver propostas e aí o esforço que você tem para buscar isso também é muito grande e aí você acaba dando uma super exposição a alguns partidos ou candidatos que conseguem falar até por um certo tempo então a gente precisa ter um processo assim mais equilibrado para o legislativo e esse processo se dá como? os protagonistas tem que ser os próprios candidatos ou candidatas eles precisam levar isso para a sociedade eles precisam debater mais não é procurar só apoio é conversar é ser presente antes isso tem que estar presente pensar muito bem que uma estratégia de campanha não começa só na eleição começa em conhecer os problemas um deputado estadual precisa conhecer o estado ele pode até atuar por uma região e que é geralmente a intenção mas ele precisa conhecer o estado porque ele vai votar em proposições de colegas em proposições populares que vão vir de outras localidades então ele precisa conhecer muito bem o estado ele precisa também estudar e o povo precisa conhecê-lo também exatamente é um grande desafio às vezes a gente pergunta em determinado bairro no município por exemplo se ele conhece quem são os vereadores talvez não saiba nem quem é na verdade e a gente ainda tem essa cultura de que parece que a câmera é fechada acabamos de dizer a casa do povo está aberta a gente está com um processo ali fora onde está se fazendo um importante teste com as urnas e que as pessoas podem ver podem desmistificar algo que foi construído então assim as casas são abertas durante todo o ano então a gente tem sessões abertas que as pessoas precisam acompanhar é porque isso nos é dado como algo muito chato ou para poucos não é as pessoas elas têm que entender que elas podem acompanhar e todo mundo tem condição de acompanhar uma sessão todo mundo tem condição de pedir informações a seu candidato a sua candidata quando for eleito e hoje esse processo de transparência e aqui eu quero fazer um elogio à TV vocês têm feito um trabalho de expor o trabalho aliás a comunicação da Assembleia Legislativa tem feito um trabalho muito importante de colocar para a população o que é feito o que é votado o que foi importante de marcar e a gente precisa enxergar mais qual é o papel de um deputado estadual qual é o papel de uma Assembleia Legislativa isso é muito bom assim como ter trabalhos como Escola do Legislativo ter as ações para os jovens que a gente já falou esse trabalho é fundamental para a gente desmistificar para a sociedade e dizer assim a política formal institucional ela não é chata muito pelo contrário ela é responsável por guiar a minha vida o senhor tocou numa questão que até quero abrir um parêntese ele dizer que eu fico muito honrado muito feliz em ouvir isso em nome de toda diretoria de comunicação e aí me coloca até aqui em nome da nossa diretora que não mede esforço para que nós coloquemos materiais de conteúdo na programação seja em qualquer uma das plataformas no caso nosso da TV em especial mas eu lhe digo que também tem um outro desafio nós conquistarmos o público lá fora a população ela pouco acompanha as TVs legislativas e hoje as câmaras municipais tem TVs trazendo o que é discutido e que muda aquilo que nós falamos no início que muda a vida delas diariamente e aqui no parlamento catarinense nós estamos falando de mais de 7 milhões de pessoas que tem a vida interferida graças a atuação do parlamento e nós enquanto plataforma de comunicação parlamentar nas mais diversas que temos aqui proporcionamos para ela conhecer um pouco do que está em andamento desde a discussão até a aprovação e sanção então nós temos ferramentas o que nós precisamos é nos tornarmos mais interessados em buscarmos a informação em aprendermos e ouvirmos critica-se os veículos tradicionais de TV aberta veículos abertos por tendências mas quando se propõe algo neutro que não puxa nem para um lado nem para o outro não se busca parece que não se tem interesse então é muito mais fácil ficar apontando o dedo do que buscar alternativas também e esse é um grande desafio trazer esse público para que acompanhe esses materiais que como parece chato cansativo mas que de certa forma é o que vai impactar diretamente na vida deles então quando a outra aberta mostra o problema é porque faltou o acompanhamento no projeto que poderia ter minimizado o efeito daquilo seria basicamente isso né professor Picei tem uma coisa muito importante nisso tudo eu não fiz esse elogio por nenhum motivo se não porque eu acredito que está se aprendendo a falar a linguagem das pessoas era muito comum nas casas legislativas e a gente encontra isso também você ter nos meios de comunicação uma linguagem que é a linguagem interna não uma linguagem da população quando a gente passa a mostrar isso a gente passa a chegar mais perto eu te digo isso porque a gente tem feito esforço na universidade e eu particularmente quando comecei a trabalhar com política para justamente chegar mais perto das pessoas para falar que a política que a gente fala em sala de aula é a que tem que dialogar com quem está lá fora quem está na vida real porque os alunos são da vida real as nossas pesquisas são sobre a vida real então essa conexão universidade sociedade também às vezes faz com que a gente aprenda a falar de novo e política é isso política você tem que reaprender a falar com as pessoas e como eu falei quanto mais mudam as gerações mais a gente tem uma dificuldade de acompanhar a linguagem de acompanhar o visual começo do ano a gente foi para a inauguração do programa de combate à desinformação do STF que a gente assinou junto e aí estava fazendo uma mesa justamente sobre isso sobre a universidade e seu papel na democracia e aí eu falava para o pessoal assim olha a gente tem que entender essa linguagem que hoje a geração de hoje pede não que a gente tenha que falar só com jovens mas a gente precisa ter uma linguagem que atraia para a política para a democracia uma compreensão ampla e que respeite a diferença respeita a diferença daquele que está com 80, 90 anos para aquele que está com 15 anos e vai daqui a pouco entrar num processo formal de eleição então equilibrar essa linguagem é muito difícil como a Suelen falou ela falou ah, hoje tem transmissão por mídia social então está se fazendo TikTok eu lembro que no STF nos fizeram a pergunta ah, mas será que tem que usar o TikTok no STF hoje eles estão fazendo um trabalho de comunicação muito importante para mostrar o seu trabalho também no TikTok é também essa nova geração de jornalista que vem próximo à mídia social mas entende o papel formal está conseguindo equilibrar essa linguagem por isso que eu fiz o Elogio à TV porque vocês estão conseguindo TV, rádio, mídia social ter um equilíbrio na linguagem e atingir um público muito grande isso mostra a importância por quê? porque as pessoas precisam conhecer o trabalho do Legislativo catarinense especificamente se a gente quer atrair e aí tem um dado muito importante se a gente olhar hoje as candidaturas ao Legislativo catarinense a gente vai ver que houve um crescimento de políticos tradicionais que normalmente a gente veria como candidatos à Brasília e a gente está vindo para o Legislativo catarinense por quê? o protagonismo da casa e ao mesmo tempo a visibilidade que a casa tem e as pessoas estão começando a reconhecer que o trabalho do Legislativo é muito importante isso é fundamental PC fundamental na política porque aí na próxima eleição a gente vai vir com mais convicção e eu espero que a gente daqui a quatro anos não sei mas daqui a quatro anos a gente não precisa de estar falando olha não deixa para pensar na véspera para os seus candidatos ao Legislativo porque é um processo que você tem que começar a se educar de agora porque na medida em que eu vou acompanhando os atuais legisladores eu chego com quatro anos com a convicção de que eu quero quero mudar quero votar no mesmo ou na mesma eu tenho essa convicção eu espero daqui a quatro anos eu esteja aqui para nós comentarmos sobre esse assunto e quem sabe ter evoluído e eu lhe confesso que nós temos discutido muito e a gestão nos permite isso de tornar uma linguagem simples e mostrar para a população que impacta na vida dela principalmente usando exemplos a dona Maria foi beneficiada com a lei tal e isso faz a diferença que o povo se vê povo fala com o povo isso é mais fácil é uma prática a linguagem burocrata serve para os burocratos juristas aqueles que entendem disso o povo tem que entender uma linguagem mais simplificada isso é muito importante o senhor toca num quesito que faz toda a diferença na política tira daquele mecanismo daquela bolha que eles são intocáveis os políticos são intocáveis não eles são povo são gente como qualquer um pessoas que tem sentimentos que tem necessidades carências e deficiências nós vamos antes de fazer o giro professor eu não posso deixar de tocar no negócio dos mesários que se não a gente vai deixar daqui a pouco dá meio dia o senhor vai embora nós não falamos dos mesários nós temos um número recorde de mesários aí participando do processo eleitoral e aí a gente vê aqui que foram 64 mil voluntários ou seja em Santa Catarina nós temos aí aproximadamente 40 desculpa no Brasil 64 mil 42 mil são voluntários e a gente tem um aumento aí de 93% em relação a 2018 a mais que 2018 o total do Brasil são 2 milhões isso é formidável é demonstração de querer participar do processo de fazer parte de toda essa história é até porque a gente tem dois fatores PC que são fundamentais para a gente pensar primeiro a última eleição com a pandemia ela foi uma eleição muito cruel do ponto de vista você não quem vai estar presencialmente a campanha foi muito mais online não foi uma eleição normal então a gente volta a querer fazer parte do processo é muito legal isso e o segundo o próprio questionamento do sistema eleitoral que tem seus malefícios tem muita desinformação mas tem na minha visão um benefício que é fazer com que as pessoas também olhem para esse processo eu concordo quando a gente olha cadê a participação popular aqui no teste de integridade das urnas a gente precisa e aí você você participar como mesário eu já fui mesário por vários anos você participar como mesário é muito interessante você vê a dinâmica das pessoas votarem você vê que aquilo funciona você vê que o processo se constrói de uma maneira clara isso é muito bacana isso é necessário e as pessoas precisam participar esse número de mesários eu conversei com algumas pessoas que se voluntariaram tem pessoas que se voluntariaram e nem conseguiram tá eu conheço pessoas que se voluntariaram e não conseguiram eu acho sensacional porque essas pessoas dizem não eu quero fazer parte do processo não por questionamento não por motivo nenhum senão querer fazer parte do processo se a política é algo que às vezes parecia ruim parece que ela não está tão ruim assim parece que ela está sendo entendida como necessária e parece que trabalhar como mesário também está sendo entendido como necessário bacana professor eu digo que essa semana eu conversei com uma pessoa que se voluntariou não tinha recebido o chamado foi lá e ligou e pediu que queria participar antigamente a pessoa dizia poxa na verdade vinha um palavrão de novo eu lá e aí a pessoa ficava muito chateada agora não eles já buscam e aí a pessoa ainda disse quando o juiz perguntou quem vai ser o presidente a pessoa levantou a mão então quer dizer demonstra aí o interesse professor vamos dar uma respiradinha vamos acompanhar o giro aí como é que está pelo estado a gente tem aqui o deputado coronel Mocelin que compareceu as urnas agora pela manhã e deixou uma mensagem para nós então e a gente também tem o deputado estadual Ivan Nats que já compareceu as urnas no período da manhã esse é um domingo extremamente importante para o Brasil como todo domingo de eleição é momento do eleitor decidir o futuro do seu país o futuro do seu estado que efetivamente ele deseja que seja a voz dele na Câmara Federal no Parlamento no Senado é um momento ímpar da cidadania da democracia e que exige a participação de todos então na qualidade deputado estadual eu convido todos os catarinenses todos os brasileiros a participar desse momento democrático e fazer na concepção do eleitor o que for melhor para o nosso país e agora a gente acompanha professor o nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa deputado Maurício Scudlark também já votou no período da manhã acredito aí que a votação nesse dia 2 transcorra toda de forma normal assim como foi já a campanha felizmente a gente viu exemplos de democracia e o resultado está na decisão do eleitor nas mãos de Deus como eu digo então acho importante decidir no futuro do nosso estado e do nosso país então de minha parte estou muito feliz com a caminhada com tudo que eu encontrei pessoas amigos e a democracia é que sempre há de vencer isso é o mais importante professor a gente percebe na fala de todos os nossos parlamentares que foram às urnas inclusive no bloco anterior onde eles participaram uma harmonia na fala que a decisão unânime do povo essa integração entre poder e público entre eleitor essa participação efetiva e que decida o eleitor e não por força de um lado ou de outro isso é importante nesse momento depois que a gente passa tantas discussões tudo que a gente falou até agora desde as nove da manhã que nós temos debatido importantíssimo primeiro que eu estou muito feliz de ver que os colégios já estão enchendo então o bom sinal é aquele a gente vai se aproximando do meio dia tem aquela a hora do almoço então é uma hora tradicional e a gente está vendo aí o movimento aumentando mas a gente tem que pensar nisso mesmo que o voto ele é soberano é uma decisão do povo e no nosso regime ele tem que representar uma vontade de cada um é a vontade de cada um claro se você vota porque no teu ambiente você tem algo que te inspire ótimo se tem um problema que te aflige ótimo o que eu não posso deixar que ninguém me pressione o voto não é uma decisão de outro é minha por isso que ele é secreto para a gente poder ir votar tranquilamente com a nossa consciência a gente não precisa dizer a ninguém o que vai fazer por quê? porque é a minha vontade é a minha expressão então eu faço aquilo que eu acredito que seja o melhor eu lhe digo que eu fiquei duas eleições sem votar por causa de viagens mas dá uma vontade de ir lá na urna e eu peguei o voto de papel ainda mas é bom a gente saber que a gente contribuiu melhor ainda a gente perceber que a gente fez a nossa parte e não é nem a questão da vitória ou desvitória ou derrota é a participação acho que esse é o fundamento é estar participar fazer a nossa parte e cumprir com a nossa obrigação mas tem aquela coisa a gente não pode esquecer em quem a gente votou para poder cobrar depois e isso acontece muito exato a gente tem que ter a convicção em quem a gente vota e se for eleito ou eleita a convicção de que podemos acompanhar durante quatro anos ou oito no caso do Senado o trabalho e cobrar por esse voto porque a gente paga caro por esse voto a eleição é muito cara no Brasil a gente vê o tamanho do fundo então a gente tem que fazer com que isso retorne muito mais efetivamente e esse retorno só vem em forma de cobrança cobrança não só do executivo é importante cobrar do executivo mas vamos cobrar dos legisladores que fiscalizam e decidem o orçamento vamos cobrar daqueles que a gente não pode esquecer nem pode deixar para pensar de última hora nem pode esquecer que a gente tem que votar a gente já ouviu a expressão o voto é sagrado e secreto mil duzentos e vinte eleitores vão votar de unidades prisionais de Santa Catarina a gente tem alguns exemplos aqui Araranguá Caçador Concórdia Florianópolis Imbituba o Vale do Itajé que tem o maior volume com 147 detentos que vão às urnas hoje e aí estado afora a gente tem diversas unidades professor abrir essa possibilidade para eles é garantir o direito independente desse cerceamento de liberdade que lhe foi imputado por conta de crimes eu acho que é fundamental a gente garantir a inclusão de todos aqueles que possam participar do processo eleitoral seja aqui seja no exterior a gente só tem hoje exceções no exterior daqueles países que estão em guerra em crise então a gente não vai ter por exemplo exceção em Kiev por causa da guerra na Ucrânia então esse processo de inclusão é fundamental e a gente tem que pensar que aquele que está cumprindo pena já está cumprindo com o cerceamento de uma liberdade da liberdade social então a gente não pode excluí-lo de outros processos porque a gente precisa que ele volte eu vou pedir para o senhor continuar mas antes nós vamos até o TRE que tem uma entrevista coletiva agora com o presidente do TRE o Helen Costa traz informações também o diretor geral vamos acompanhar a fala do presidente nesse momento estamos sem áudio a gente continua sem áudio o presidente do TRE Tribunal Regional Eleitoral dando entrevista coletiva neste momento o problema de ocorrência que aconteceu com a urna eletrônica ocorrência dos policiais também nada significativo alguma coisa com derrame de Santinho mas nada com muito índice alto muito pequeno porque nós temos uma resolução na corredoria que vai e esses que fizeram vão ser identificados vai ser feita a apreensão do Santinho vai ser encaminhada para a Procuradoria Regional Eleitoral para apurar o fato e aplicar a multa segunda agora a segunda parte da eleição durante a tarde expectativa presidente a expectativa é que daí começamos o final do segundo tempo e aí aguardar os resultados serem encaminhados e a atividade do Ministério Público que será aqui na Escola Ernesto Todica que é a frente que fará a leitura do boletim de una via QRTOT que é o nosso aplicativo criado pelo Tribunal Regional Eleitoral para uma leitura imediata mesmo antes que se chegue no TSE Presidente as ocorrências registradas estão realmente dentro do esperado foi um pouco superior aos registrados nos anos anteriores ou não? Até abaixo dos anos anteriores não tem nenhuma ocorrência vocês estão vendo a cidade limpa a cidade hoje está intacta como ela estava sexta-feira então nada de bandeiraço nada de Santinho sujando até porque é crime ambiental e a Procuradoria irá apurar imediatamente o que acontecer fora da normalidade Presidente após o término da apuração o trabalho do gabinete de pronta resposta continua para o caso de eventuais manifestações ou alguma coisa nesse sentido? Sim principalmente porque as urnas vão ser transportadas a mídia de resultado também vai ser encaminhada então eles estão em prontidão até o último momento que a última mídia de resultado chegar ao Tribunal a última urna for alocada nos fóruns locais a pronta resposta vai ficar ativa de outurnamento Presidente a secretária da Corregedoria ela falou sobre a importância das pessoas estarem cientes de que hoje mesmo após as 5 horas é proibida a propaganda eleitoral qual a orientação que o senhor dá para a população? É proibida a propaganda eleitoral no dia de hoje essa é a resposta não tem como dizer outro entendeu? Não pode fazer Presidente você já tem alguma ideia de quando termina a apuração e o resultado final? O Ministério Público Local repito tem o leitor Santa Catarina poderá através do Ministério Público ter um resultado por volta de sei lá 5,5 se quiser fazer se eles fizeram eleitura imediatamente isso é automático agora o oficial pelo TCE nós temos que aguardar 165 milhões de eleitores que votaram e será descarregado o voto no centro do Tribunal Superior Eleitoral nós ouvimos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina numa coletiva ao vivo aqui diretamente do Tribunal Regional Eleitoral e neste momento se dirige para a coletiva o diretor o diretor do Tribunal Regional Eleitoral Gonçalo Ribeiro está se posicionando aqui nós estamos acompanhando ao vivo e as primeiras perguntas já começam Eu queria que você também fizesse a avaliação desse primeiro período da votação a parte da manhã o presidente comentava da tranquilidade a sua avaliação também por favor A característica de Santa Catarina já nos facilita todos os agentes públicos as forças de segurança e assim principalmente o nosso grande exército que são os mesários fazem com que a nossa eleição tradicionalmente seja mais tranquila E agora neste horário de almoço como que funcionam as escalas e para as pessoas que estão indo voltar agora Não muda nada são quatro mesários se um sair três permanecem é um momento que tem uma certa redução de pessoas indo às urnas mas a eleição em si não para em razão do intervalo de almoço Diretor a tendência agora é que aqueles pequenos problemas aqueles problemas pontuais de urnas eletrônicas que ocorreram de manhã não se repitam até porque foram corrigidos a tendência é que flua ainda melhor a partir deste horário? Vocês devem perceber ou ter visto notícias geralmente isso ocorre no início da votação por quê? Os problemas são muito simples às vezes não foi o equipamento ligado na tomada ou ligado fisicamente é até uma forma da gente tranquilizar um técnico vai lá faz isso e a eleição flui normalmente o que nós queremos e vamos fazer todos os esforços para que ocorra é que nenhuma urna seja convertida em cédula em papel que daí teria um impacto que nós não desejamos Diretor, tem alguma região que fica mais difícil de fazer esse contorno por exemplo região serrana ou o oeste do estado para resolver esses problemas? Não, porque em todos os nossos municípios dos 295 nós temos uma estrutura cartorária são 99 cartórios que tem um aparato de técnico e de recursos que possibilitam em qualquer hipótese que a gente resolva essa questão temos alguns equipamentos de contingência já com esse objetivo e eu gostaria aqui de resgatar o que o nosso presidente falou que é a solução QRTOT que é mais uma camada de transparência uma solução desenvolvida aqui pelo TR de Santa Catarina que permite a qualquer interessado a partir das 17 horas baixando o QRTOT no seu smartphone Android possa fazer a leitura dos QR codes que constam no boletim de urna e ele tem o resultado antes da justiça eleitoral e é mais uma cadeia de custódia onde ele pode comprovar que aquilo que nós divulgamos não tem nenhuma alteração a partir da sessão eleitoral até o cartório eleitoral ou o TRE ou o TSE Obrigada diretor a gente acompanhou aqui a entrevista coletiva do diretor do Tribunal Regional Eleitoral Gonçalo Ribeiro continua falando ali com as rádios e a gente daqui a pouco volta com mais informações diretamente aqui do TRE para vocês voltamos com você PC Então é isso Helen obrigado pela participação obrigado mesmo professor a gente vê aí aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente que estamos dentro da normalidade e aliás eu quero dizer que tudo que a gente está discutindo aqui o que está sendo trazido como informação pela TVA e pela rádio em cadeia pela rádio da Assembleia Legislativa também pode ser conferido ali nas redes sociais arroba Assembleia SC no Instagram no Facebook no Twitter mas também no site agência agencial.alesc.sc.gov.br não é que eu não saiba de vez em quando é tanta informação que a gente acaba confundindo um pouco então vamos lá de novo agencial.alesc.sc.gov.br todo esse panorama você vai acompanhar ali com mais profundidade obviamente com textos bem construídos pelos jornalistas que estão na redação trabalhando e as informações que vêm de campo e alimentam também os profissionais aqui da agência da Assembleia Legislativa Agora nós falamos muito nessa manhã aqui sobre a participação efetiva da população as questões de ocorrências que nos surpreendem até o volume bem inferior até o próprio a gente vendo o semblante do presidente do ITRE sereno até deu um leve sorriso até deu uma brincadinha com o repórter ali a gente percebe que há realmente um clima muito amistoso para as eleições isso deve continuar aí no período da tarde professor e é o desafio manter essa ordem até o final do dia Eu imagino que sim PC e eu espero que sim eu espero que a gente chegue inclusive com um pós-resultado muito tranquilo tá é claro que tem torcidas como sempre teve é claro que hoje a gente discute um pouco mais diferenças e isso pode lá na frente provocar alguma reação mas eu acredito que o processo eleitoral especificamente em Santa Catarina está me parecendo que vai ser tranquilo o dia inteiro e as ocorrências poucas de novo eu fico muito feliz que a gente tenha visto pouca ocorrência de santinhos pouca ocorrência de conflitos ou quase nenhuma eu acho que só uma citação hoje de um conflito específico o que é normal as pessoas também em sociedade às vezes se desentendem mas que isso não é necessário a gente está vendo que votar exercer o direito é mais importante do que criar qualquer outro tipo de problema professor são meio dia e dois eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui hoje o senhor se comprometeu a estar conosco até meio dia eu já estou ali roubando dois minutos mas eu acredito que tenha sido um bate-papo gostoso pelo menos para mim foi uma aula acredito que eu saio daqui com um pouco mais de conhecimento um pouco mais de maturidade e eu espero que seja isso que nós tenhamos passado para o nosso cidadão eleitor catarinense nos colocamos à disposição e espero que tenha sido de bom grado para o senhor também estar conosco nessa manhã de domingo dia 2 de outubro o senhor já voltou? já cumpri minha obrigação antes de vir para cá a gente já resolve todos os problemas e assim PC eu recomendo que todo mundo faça isso mais rápido para ter um domingo tranquilo é muito legal estar aqui o elogio que eu fiz à TV e a todo o sistema de comunicação de vocês representa o prazer de estar aqui e conversar primeiro porque a gente tem essa obrigação como servidor público de levar a informação para o público de levar uma tranquilidade para o público e assim fico sempre à disposição quando vocês precisarem a gente dialogar nem sempre a gente está certo a gente também tem as visões do que a gente encontra do que a gente olha e a gente também aprende muito dentro do processo eleitoral isso é muito legal está certo professor obrigado viu quero agradecer imensamente e como eu disse estaremos sempre à disposição aqui para mim foi uma grande honra estar com o senhor já tinha ouvido falar do senhor então só confirmou tudo aquilo que eu tinha ouvido obrigado mais uma vez obrigado antes do professor sair eu quero convidar você a acompanhar uma reportagem nós falamos do QR Tote e aí enquanto a equipe organiza a reportagem ali sobre esse equipamento e que tem essa ah temos matéria temos matéria temos o vídeo do nosso presidente não vamos então antes de mais nada professor então vou pedir para o senhor ficar aqui para nós rodarmos aqui e aí a gente se despede em seguida nós temos aí a mensagem do presidente Moacir Sopelsa que já votou hoje pela manhã lá em Concórdia no Oeste Catarinense quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui exercendo também né o direito democrático o direito do voto mas também falar que foi foi importante foi assim uma forma de a gente aprender ainda mais né eu já conheço um pouco do estado de Santa Catarina mas nesses 30 dias eu tive a oportunidade de conhecer ainda mais também de sentir o prazer de ser governador durante o mês agradecer o governador Carlos Moisés pelo gesto né de amizade de sinceridade de lealdade de me dar essa oportunidade e também de ver de sentir a responsabilidade né mas teve fiquei muito feliz porque pude apresentar muita coisa pude levar adiante o trabalho que já vinha sendo sendo feito pelo governador e também conhecer as obras do governo do estado em toda Santa Catarina obras que estão sendo executadas obras que já foram executadas teve oportunidade de apresentar o projeto de lei que eu tinha apresentado no primeiro mandato meu há 24 anos atrás que era o projeto de dar um litro de leite para cada aluno das famílias mais unidas nas escolas estaduais no ensino fundamental nos sábados nos domingos nos feriados onde não tem a merenda escolar então foi muito gratificante e também de ter de ter tido a oportunidade de encaminhar para a Assembleia Legislativa o maior orçamento da história de Santa Catarina com recursos em todas as áreas mas especialmente para infraestrutura estradas e também na saúde na educação na agricultura mais de um bilhão e cem milhões de reais claro que a gente gostaria que fosse ainda mais mas é um estado que tem recursos na agricultura mais do que o estado de São Paulo e se nós formos ver o nosso tamanho com o estado de São Paulo nós somos um pouquinho mais de 1% do território brasileiro então foi ver o Ederson uma oportunidade muito gratificante né e que me deixa me deixa muito feliz de viver cumprido e aquilo que eu disse de conhecer ainda mais esse estado progressista de Santa Catarina voltando então depois do pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa falando um pouco sobre a experiência que ele teve também à frente do governo de Santa Catarina por um período e ele que não é mais candidato mas que exerceu o direito de voto e traz aí as informações para nós professor eu quero pedir desculpa que eu já estava quase expulsando o senhor mas o senhor se dispôs então a ficar até meio dia e meia com a gente aqui batendo papo e aí eu quero agradecer então essa disponibilidade eu sei que hoje é um dia de nós estarmos com a família domingo é muito comum então eu quero agradecer o senhor permanecer com a gente aqui mais um pouquinho imagina é um prazer é um prazer e não tem problema obrigado por avisar porque já sabem que eu vou atrasar para chegar em casa ah eles estão acompanhando um abraço a todo mundo que está nos acompanhando lá espero que eles estejam acompanhando ainda não cansaram da gente tá bom professor a gente falou do QR Tote aqui o TRE é comemorando esse dispositivo esse aplicativo mas o TSE conta com quatro aplicativos ou seja são várias ferramentas para que a população possa utilizar tem lá os principais que são o Pardal para a utilização de denúncias nós temos o resultados que são os principais talvez nesse momento que são muito utilizados o e-título e aí tem o outro que é o meu voto na mão então são quatro aplicativos que são muito bem utilizados o voto na mão que deve ter monitoramento então temos o resultado que vai ser muito utilizado no final do dia o meu já está baixado porque hoje não tem download e o e-título que é a identificação e o Pardal para quem quiser fazer denúncia junto ao TSE nós temos uma reportagem explicando um pouquinho de cada um aí eu vou pedir para o senhor acompanhar aí com a gente os números são da justiça eleitoral aqui em Santa Catarina nas eleições de 2022 mais de 5 milhões de eleitores estão aptos para exercer o direito ao voto em cerca de 16 mil sessões eleitorais distribuídas nos 295 municípios catarinenses só para as 40 vagas de deputado estadual na Assembleia Legislativa a disputa envolve quase 600 candidatos para contribuir com a lesura de todo o processo o Tribunal Superior Eleitoral elaborou e lançou alguns aplicativos que podem ser baixados gratuitamente um deles é o aplicativo Boletim na Mão com ele qualquer cidadão pode conhecer os resultados apurados nas urnas diretamente do celular desenvolvido pela Justiça Eleitoral o aplicativo fornece acesso ao conteúdo dos boletins de urna impressos ao final dos trabalhos de cada sessão eleitoral quando a votação é encerrada o interessado precisa fazer a leitura do QR Code no boletim impresso e automaticamente passa a ter acesso a uma cópia digital do boletim no celular contendo o total dos votos recebidos por cada candidato naquela sessão além dos votos brancos e nulos outro aplicativo disponível para os eleitores é o Resultados ele permite acompanhar a contagem dos votos em todo o Brasil possibilita a consulta através do nome dos candidatos ou dos cargos em disputa o aplicativo também elaborado pela Justiça Eleitoral ainda informa quem foi eleito e quem foi para o segundo turno é professora tecnologia na palma da mão agilidade no processo de informação que possibilita o eleitor ter todos os dados desde o início do processo até a finalização antes de falarmos dessas tecnologias o senhor já citou muito isso lá no começo nós vamos ao TRE estamos com a Suelen Costa trazendo mais informações para nós ali Suelen acredito que seja daquela nossa conversa mas eu vou te falar que na entrada anterior eu vi que nós temos um colega aqui também na redação que talvez seja estreante no processo eleitoral que é o nosso João Vitor conhecido aqui como JVC exatamente vamos lá Suelen com você exatamente na verdade quem está aqui comigo é o Caíque o Caíque se formou há pouco tempo na Universidade Federal do Estado de Santa Catarina no curso de jornalismo e pela primeira vez profissionalmente ele está fazendo a cobertura de um pleito eleitoral ele trabalha numa emissora num veículo de comunicação aqui do Estado de Santa Catarina e ele está literalmente estreando na cobertura eleitoral e é um jovem rapaz tem 23 anos então também bastante familiarizado com as novas ferramentas lembra que a gente comentou sobre TikTok Instagram enfim as redes sociais aí e ele está tendo essa experiência hoje Caíque obrigada por ter aceitado ter interrompido ali a correria de vocês mas conta pra gente qual que é a tua experiência qual que é a tua visão de estar neste ambiente sendo jovem pela primeira vez fazendo uma cobertura profissional ela seria quase indescritível se não tivesse que dar esse depoimento só que mais do que participar desse grande momento pra toda a nação que é a eleição inclusive pra presidente então olha só o tamanho disso tudo é esse ambiente aqui nessa nossa interação com os colegas repórteres de outros veículos também pessoas de todas as áreas do jornalismo e também claro os assessores os responsáveis aqui por todo o tribunal e pelo órgão de maneira geral então acho que tudo isso misturado dá um resultado muito legal no final tu tem uma certa ansiedade sobre a apuração dos votos por exemplo da vontade de saber primeiro enfim de soltar primeiro e outra coisa que eu quero aproveitar e te perguntar eu vi que tu está trabalhando num veículo tradicional formal mas é óbvio que com a tua familiarização com as redes tu acaba fazendo as duas coisas para o lado pessoal ou até mesmo divulgando a empresa como é que isso funciona claro com certeza isso não tenha dúvidas que existe todo esse trabalho respondendo a tua primeira pergunta sobre essa ansiedade com resultado acho que o país inteiro está ansioso com isso mas ela existe é um pouco diferente porque o sistema é o mesmo para todo mundo então não tem muito para onde fugir e sobre essas novas tecnologias sem dúvida a gente uma hora está fazendo um boletim para a TV ao vivo aí de repente já sai já tem que mandar um conteúdo para o portal uma foto para o digital e assim por diante a gente vai interagindo lives hoje estão muito comuns as lives então sem dúvida e uma coisa até curiosa é que antes passando por aqui de repente duas moças aqui do próprio TR gravando um TikTok para mostrar para a população como que funciona dando dicas e tudo mais então como está tudo super interligado hoje em dia está sendo uma experiência positiva Kaique demais demais é como eu falei no começo é quase indescritível falar mas super assim e de novo eu reforço a importância dessa parceria que existe entre todos aqui porque como você falou a vontade de anunciar algo primeiro tudo mas a gente percebe um clima realmente muito amistoso aqui um ajudando o outro é meu Deus fantástico e o teu olhar sobre o pleito eleitoral antes como um jovem estudante e agora como um jornalista aqui dentro do ambiente observando todas essas tecnologias todos esses fluxos de trabalho mudou um pouco? não tenha dúvidas inclusive eu vou inserir mais um terceiro tópico porque assim era o Kaique antes da faculdade aí na faculdade foi aquela transição já teve uma cobertura ali em 2018 mas ainda como aluno e agora profissionalmente é outra coisa a responsabilidade mesmo desse momento para todo o país então PC não sei se queres fazer alguma pergunta aqui para o Kaique mas já deu para perceber que a juventude está envolvida está aí acompanhando todos esses processos e claro com novas ferramentas que estão sendo atualizadas de tecnologia aí para todo mundo não é diferente com o Kaique não é diferente com a nossa equipe aqui o JVC que você mencionou o João Vitor está aqui também assim como o Tiago das redes sociais enfim o Balestrinha a galera toda que está trabalhando aí nessa parte digamos assim com um pouco mais de juventude é Suelen olha é o conjunto da experiência com a inovação eu agradeço aí ao Kaique agradece ele por nós eu não vou fazer perguntas sabe por quê eu vou discutir com o professor sobre isso que nós falamos desde o início essa questão das mídias sociais mas obrigado por ter atendido o nosso pedido Suelen e isso é importante para nós trazermos esse panorama também obrigada Kaique obrigado qualquer coisa você chama a gente aqui de novo sim e é importante está importante salientar que tanto os jovens quanto os mais experientes enfim toda a comunicação os veículos de comunicação as redes sociais os assessores políticos os assessores de órgãos fiscalizadores como MP enfim estão aqui acompanhando todo esse pleito toda essa movimentação e como o Kaique bem salientou num clima bastante amistoso um ajudando o outro um colaborando para que realmente tanto aqui quanto lá fora no pleito eleitoral tudo ocorra de forma harmônica obrigado Suelen professor é isso que a gente tinha falado no início essa questão das mídias sociais essa tecnologia a necessidade de aprimorar nós temos jornalistas jovens e quando eu pedi era exatamente para a gente fazer esse alinhamento e talvez entrar nessa junção entre a experiência os veículos tradicionais as plataformas mas a juventude na agilidade como a gente viu ali as pessoas estão utilizando plataformas digitais para jogar a informação mais rápido mas aí ele chamou a atenção quando ele disse estamos na expectativa para presidente aquilo que o senhor falou parece que a eleição volta só para essa função e ela é muito maior que tudo isso exato exato eu queria comentar porque primeiro é muito bom ver jovens assim por dois motivos um que a gente já falou hoje a questão da linguagem por mais que a gente estude tente a gente vem de outro tempo e a gente vai carregar vícios de outro tempo mesmo que a gente trabalhe nisso o jovem ele já vem com outra plástica outra velocidade ele já consegue entregar e entender a demanda dos seus semelhantes então acaba sendo mais interessante e fica uma linguagem mais próxima mas a gente vê isso ainda se carrega esse peso de uma eleição presidencial dita como tal e não uma eleição onde a gente tem deputados senadores sendo eleitos então a gente precisa entender isso muito embora executivo governo e presidência seja muito importante muito relevante a eleição legislativa ela é tão ou mais importante no sentido de que ela nos dá mais trabalho de educar nos dá mais trabalho de colocar diferenças entre candidaturas tem muita gente que ainda decide por impulso e aí o papel desses jovens jornalistas de entender essa linguagem e levar para o povo a política principalmente para o jovem a política do legislativo isso é hoje fundamental fundamental e aí quando a gente olha um jovem como o Kaique e a Sueli uma profissional já de longa escala como a Cláudia que é um a gente diz que nós somos dinossauros do jornalismo e eu já me incluo nesse grupo que eu já estou chegando às duas décadas de profissão a gente vê que lá atrás quando nós estávamos na idade do Kaique vinte e poucos anos e a maioria começou nessa faixa etária nós tínhamos a ansiedade de passar a informação e muitas vezes corria o risco de passar a informação de forma equivocada pelo atropelo da pressa da inexperiência e aí a gente vê hoje numa outra esfera que nós temos um pouco mais de cautela responsabilidade pisa em ovos como a gente diria isso é importante e eles atuando em ambientes como esses e diz que julga-se extremo por conta da responsabilidade a cautela ela é perceptível e aí os profissionais mais velhos acabam contribuindo com os mais jovens para que não ocorra esse tipo de conflito eu tenho certeza que vai ser um aprendizado enorme para ele inclusive vendo colegas de todas as idades vendo colegas de todos os espaços mas é para a gente também porque aí a gente vê que às vezes nessa ânsia que o jovem tem o jovem tem esse impulso a gente aprende coisas novas também eu também eu já passei das duas décadas de profissão mas quando eu comecei como professor eu entrei na sala de aula com alunos eu era o mais novo da minha sala de aula eu professor era o mais novo da minha sala de alunos e os alunos me ensinaram muito mas a gente com o passar do tempo hoje eu tenho alunos que tem idade menor do que essa minha experiência essa minha caminhada e eu aprendo igual porque essa coisa entre gerações ela na política é fundamental porque a gente aprende entre as gerações a fazer várias distinções a gente reaprende comportamentos a gente reaprende costumes né então hoje por exemplo quando a gente falou dos coletivos ninguém imaginava coletivo há 15, 20 anos atrás e hoje você vê os coletivos você vê temas sendo debatidos com mais clareza na sociedade a gente tem muito a caminhar mas são primeiros passos e o jovem é fundamental nisso não deixa de ser política também exatamente essa é a essência da política essa é a política boa que a gente tem que aplicar todos os dias exatamente vamos até o hall aqui da Assembleia Legislativa aqui no hall está Rony Ramos trazendo mais informações para nós Rony cadê você aí Rony já está quase nas duas décadas também de profissão já começa a entrar no nosso grupo pois é estou quase aí de faculdade ano que vem você acompanhou ali o Kaique? sim eu ouvi boa parte do que ele falou sim é muito gratificante para a gente também poder ver essa empolgação dessa nova geração aqui na redação a gente tem vários estagiários que já são super ligados trazem novas sugestões aí também para a cobertura que a TVA e também os veículos de comunicação da Assembleia fazem do que acontece aqui no parlamento falando o que acontece aqui no parlamento lembrando que a gente está com um teste de integridade promovido pela justiça eleitoral TRE catarinense também em parceria em todo com os outros tribunais regionais eleitorais dos outros estados esse teste que está acontecendo aqui ele é semelhante ao que está sendo realizado aí pela justiça eleitoral ele funciona de uma forma que eu vou explicando enquanto o nosso repórter cinematográfico Anderson Toledo vai mostrando a gente tem várias mesas aqui com voluntários da justiça eleitoral e a gente tem a Larissa e o Alessandro aqui perto que eles conduzem esse processo a Larissa ela vai pegar uma cédula de papel né essa cédula de papel ela confere ela veio de uma das escolas aqui de Santa Catarina o colega dela observa é feito uma numeração nessa cédula e depois o Alessandro quem vai digitar os votos aqui na urna eletrônica qual que é o objetivo final depois das 5 horas da tarde essas urnas eletrônicas são fechadas e daí é feita a conferência de cada urna se confere com os votos da cédula em papel esse processo ele é todo monitorado tem uma câmera aqui em cima que fica observando a urna e eu lembro e ressalto que os votos eles são simbólicos eles não tem validade na eleição final aqui em Santa Catarina são votos de candidatos reais que os estudantes com até 16 anos puderam escolher eles anotaram em cada célula apenas o número dos candidatos tanto para presidente da república senador da república governador do estado deputado federal ou deputada federal e deputado ou deputada estadual esses votos são digitados são dois voluntários em cada mesa e aqui na Assembleia Legislativa são 25 urnas PC é um processo totalmente transparente a gente convida quem está pelo centro da capital a gente tem um grande colégio eleitoral aqui que é o Instituto Catarinense o Instituto aqui de Florianópolis a pessoa dá uma passada aqui as portas aqui da Assembleia Legislativa estão abertas para quem quiser vir conferir a gente tem vários técnicos do TRE acompanhando todo esse processo quem tiver dúvida pode chegar aqui numa mesa que é uma simulação de uma cabina de votação e acompanhar para ter certeza confiar nessa auditoria aí da urna eletrônica o diretor o diretor geral do TRE ressaltou bem não é auditoria de um voto e sim auditoria das urnas eletrônicas que aí são exemplos são seguidas em vários países do mundo agora Alessandro ele tirou a cédula de papel ele já registrou os votos sendo retirada uma outra cédula da urna em lona feita a conferência é digitado um código como se fosse o número do título eleitoral para habilitar a urna e na sequência simplesmente reproduzir na urna eletrônica o que o estudante votou na cédula de papel PC é um processo bem transparente que foi ampliado esse ano e tem todo o apoio do parlamento estadual eu lembro que o presidente da assembleia legislativa o deputado Moacir Sopelsa ele já está aqui na capital está se deslocando do aeroporto aqui para o palácio barriga verde ele também vai acompanhar um pouco desse processo e na sequência eu te chamo aí também com a participação ao vivo do presidente da assembleia legislativa o deputado Moacir Sopelsa volto contigo é isso aí Rony daqui a pouco ele está por aí já está embarcando lá no oeste catarinense vindo para Florianópolis para acompanhar aí a apuração professor a gente fala dessa desse modelo esse exemplo ali de transparência do voto sendo utilizado em voto de estudantes como referência isso é importante para a democracia isso é importante para que a população entenda toda a lisura do processo nós temos aí Santa Catarina como berço da ordem eletrônica e o avanço eu mesmo fiz uma reportagem esses dias sobre um teste era quase que uma brincadeira aqui no hall da assembleia legislativa diante da exposição de 90 anos da justiça eleitoral e até o que me chamou atenção é que modernizaram o equipamento agora o equipamento do mesário por exemplo é que o touchscreen a tela para o eleitor é mais ampla maior o equipamento mais moderno tudo isso demonstra esse avanço necessário importante e para dar cada vez mais segurança para o eleitor e diante de tantos questionamentos a gente percebe esse processo esse movimento aqui que não haveria necessidade mas se demonstra a lisura eu acho que é importantíssimo porque se a gente olhar na evolução tecnológica ela é inclusive a mais inclusiva a gente tem ali a linguagem de sinais que permite que aquele que não ouve consiga acompanhar o seu processo eleitoral é fundamental a gente ver que a urna eletrônica evoluiu muito confiabilidade sempre vai ser questionada mas sempre está sendo provada que ela é super confiável a gente tem esses processos abertos e aí eu acho fundamental como você falou para a democracia a gente já falou muito hoje sobre jovem mas assim você tem estudantes que participaram do início do processo eles já começam a internalizar a importância deles inclusive para a comprovação de credibilidade e integridade do sistema então é um processo que foi muito bem pensado muito bem feito e está sendo muito bom de estar sendo primeiro no local aberto acessível para quem quiser vir e também vocês ao transmitirem isso para a população estão proporcionando que elas enxerguem que isso faz parte do processo eleitoral também que não é só votar é confiar no sistema confiar no sistema eleitoral hoje eu acho que é fundamental para a gente manter um ambiente de paz na nossa democracia porque a gente vai ter sempre o questionamento principalmente daqueles que vão olhar com desconfiança mas eles não podem contaminar a população a gente tem instituições muito sólidas a gente tem 90 anos aqui do tribunal eleitoral e olhando de fato esse sistema eleitoral de uma forma muito confiável bom para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje agora sim eu vou liberar o senhor em seguida o que a gente pode tirar de proveito dessas eleições diante do que a gente viu na manhã de hoje que é uma plena tranquilidade no processo eleitoral em Santa Catarina com toda a expectativa de que poderia ter alguma ocorrência mais séria pela manhã durante o dia e que aparentemente não deve ter pelo andar da carruagem como se diz no dito popular as coisas devem ficar em ordem pelo menos até o final do dia pode surgir uma outra ocorrência mas dentro dos conformes dentro da normalidade e que a gente percebeu até nas expressões dos líderes ali do TRE tanto o presidente quanto o diretor geral uma serenidade PC é muito bom porque isso pode começar a representar uma maturidade e de fato colocar a necessidade de que o processo ele se constrói no discurso no diálogo no debate se constrói nas propostas e não em nenhum tipo de conflito em nenhum tipo de desinformação ele se constrói no voto ele se constrói no voto na ação de votar em compartilhar o seu desejo para o que você quer para a sua cidade estado, país enfim a gente tem que entender que esse processo esse amadurecimento é muito bom fico muito feliz de estar vendo a cidade relativamente limpa com poucos incidentes espero voltar para casa encontrar o mesmo cenário e espero que hoje a gente tenha ao final do dia somente as notícias relativas à apuração a gente não precise chegar ao final do dia preocupado com mais nada eu acho que essa situação de segurança é muito importante isso só aumenta a confiança na democracia última pergunta o senhor vai acompanhar a apuração pela TV veículo de comunicação ou aplicativo? na verdade a gente tem outro compromisso com veículos de comunicação durante a tarde então assim é aquilo que estiver disponível talvez seja uma tela de TV talvez seja o aplicativo se eu estiver no carro vai ser ouvindo rádio todo o processo eleitoral é assim então já acostumei um pouco a minha pergunta era para ver se o senhor já estava antenado nas tecnologias também nesse momento professor obrigado viu mais uma vez agora sim eu deixo o senhor ir a gente ganhou mais meia hora aqui com o senhor foi uma grata presença e sem dúvida teremos um processo eleitoral mais evoluído nesse ano obrigado mais uma vez e conte com a gente PC obrigado estou sempre à disposição e só fazer um agradecimento à equipe a gente é uma equipe lá no cultura política a gente chama nisp cultura política temos bolsistas outros professores colegas pesquisadores egressos que passaram por lá e continuam com a gente então é muito grato a gente poder trazer todo esse conhecimento de todas essas pessoas e trazer para cá e conversar um pouquinho sobre política com vocês obrigado mesmo espero que tenha sido um momento bom para eles que puderam nos acompanhar também assim como seus familiares em sua casa obrigado olha mas a gente tem que falar também do número de candidaturas enquanto o professor aqui ele vai se despedindo da gente eu quero convidar você a acompanhar uma reportagem para saber como é que ficou o volume de candidatos a deputados estaduais deputados federais senado e governo de Santa Catarina um cenário bem interessante acompanhe o número de candidatos a deputado estadual nessas eleições é recorde em Santa Catarina são 597 homens e mulheres disputando as 40 vagas da Assembleia Legislativa os dados são da Justiça Eleitoral nas eleições de 2018 foram 431 candidatos ao Parlamento Catarinense já neste ano a disputa envolve quase 15 candidatos por vaga este número pode diminuir porque há casos de postulantes ao cargo que estão com a candidatura subjúdice ou ainda não tiveram os pedidos julgados pela Justiça Eleitoral mesmo assim os nomes e números estão à disposição do eleitor na urna eletrônica o fim das coligações partidárias para as eleições a deputado estadual e federal é apontado como o principal motivo para o recorde de candidaturas as nominatas estão maiores porque a maioria dos partidos decidiu disputar essas eleições de forma isolada os partidos poderiam se unir em federações mas apenas três delas foram referendadas pelo TSE neste ano o prazo para registro das candidaturas foi encerrado no dia 15 de agosto mas os partidos políticos tiveram até 12 de setembro para fazer novos registros com o objetivo de substituir casos de renúncia ou indeferimento desde o último dia 13 de setembro só podem ocorrer substituições e novos pedidos de registro em caso de falecimento de um dos candidatos até agora em Santa Catarina uma candidatura a deputado estadual foi indeferida e 19 postulantes renunciaram há outros 20 registros que estão pendentes de julgamento Pois é e no site do TSE você pode confirmar essas informações existe lá uma plataforma que tem todos os dados sobre as candidaturas deferidas indeferidas em recurso e isso é o mais importante você ter acesso às informações e por isso a Justiça Eleitoral disponibiliza para você essas informações